Ai, meu Deus do céu. Eu vou no banheiro. Falou, falou, falou. Ai, tô querendo me urinar. Vai, 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 vai. Vai, Marraia, vai. Eu vou te dar um murrão na tua cara. Não, não, não. Marraia, bota pra fora. Não posso, não fiz a cirurgia ainda. Não tô falando isso não, Marraia. Tô falando da emoção. Você tem que emocionar. Desde que eu nasci eu não reconheço o corpo que vim, sacou? É, nem eu. E quando você nasceu, todo mundo pensou que era um menino. É, mas agora eu tô tendo a oportunidade de realizar meu sonho. Isso! Que? É, fala de novo porque eu não gravei. Eu tô falando sério, palhaço. Aqui, quanto mais seriedade, mais emoção, vai ter mais visualização. Você não tá ligada no Domingão do Faustão? Será que vai dar certo isso? Vai. Você vai bombar mais que a Tânia. Eu acho que a graça mima demais nas crianças. Ih, e daí o que criança? Olha, criança que faz criança não é mais criança. Eu concordo com você. Olha, é um bando, é um bando de burro velho barbado. Abigail? Olha que mulher linda ali, Abigail! Você tá falando pra mim, Abigail, que mulher... Eu tô muito consciente. Continuo na minha escolha, tá bom? Não mudei de objetivo, não. Ué, mas tá tudo trocado agora, sei lá. É verdade, é verdade. Quer mais? Oi! Oi! Então, desculpa atrapalhar vocês aí, mas eu tô procurando a casa da Marraia? Mas eu posso saber assim qual é o seu interesse? Sabe o que é? É que eu moro na mesma casa que a Marraia. Mas mesmo assim o assunto é sigiloso, é só com ela. Excuse me, tá? Aqui, logo ali, ó. Virou, chegou. Ó, eu tava na frente já, né? Na frente, viu? Obrigada. Bye bye. Tá aqui, Abigail. O que você tinha que se meter na conversa? O que você tinha que se meter aqui? Quem tava querendo se meter em alguém era você. Chaca! Campainha. Ah, peraí que deu pau aqui. Vai lá, vai lá. Desculpa. Oi. Eu sou a doutora que veio fazer a consulta da cirurgia da Marraia. Meu Deus! Mas que gato, hein? Tudo bom, Felizé? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você é? Eu sou Graça, mãe de Marraia. Ah, prazer, Graça. Você é? Verônica. Verônica. Caramba, você é o quê? Tá toda de branco? É médica ou macumbeira? Não. Não, não, não sou macumbeira, não. Eu sou a médica que vai fazer a cirurgia. Ah, você que vai fazer a cirurgia. Isso. Eu tava até com essa dúvida, amor. Porque pra fazer, eu não esqueço, Marraia não explicou bem. Você faz transplante, você pega o coisa e coloca... Porque tem um Maico aí que não usa nunca, então podia dar pra ela. Não, 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 não. Não precisa de nada disso, não. Marraia não explicou pra você como é que a cirurgia funciona? Não explicou. É. Mas não tem problema nenhum também, que eu também nunca fiquei te explicando também como é que os filhos saem de dentro de mim e já saíram 13, né? Então não tem necessidade, né? Marraia, moça. Marraia! Ah, tava aqui babando, tava aqui. Dona Graça, Marraia, eu vou precisar de um lugar mais reservado pra te examinar. Sai, Miki. Sai, Miki, ela vai ficar nua aqui. Dá pra gravar? Não vai ficar aqui gravar, que gravar. Ô, olha aqui! Ninguém dos irmãos entra na casa, que mais raiva é mostrar o peitinho. Eu não vou ficar nua aqui, não. Não vou ficar nua na tua frente, não. Por que vai ficar nua na minha frente? Já te vi nua desde pequena, por que que não pode ver agora que vai virar homem? De jeito nenhum, não vou ficar. Aliás, eu tô aqui, ó, tô peludaça aqui. Não é por isso não, mas mesmo assim a gente não pode ir pra um lugarzinho mais íntimo? Pode, tem um lugar que eu recebo minhas clientes lá da depilação, a gente pode usar lá o lugar. Tá bom. Ótimo, eu vou também. Dá licença, Dona Graça. Você pode ficar aqui. Tá, melhor ficar então. Aqui. Por favor. Ah, obrigada. Nossa, que mulher gata, hein? Dava até um beijo naquela boca. Mas que que é isso, gente? Não tem uma pessoa conservadora nessa casa? Que que foi? Também agora eu não posso achar uma mulher bonita? Não, pode achar bonita, mas tem que querer beijar na boca. Nossa, mãe, você tá tão careta. Não, eu não tô careta, que eu acabei de tomar um susto com esse negócio do teu irmão, né? Que que foi que a Michael fez? Não, não foi a Michael, foi uma raio. Ah, tá tudo muito troca... Eu não tenho problema. Ô, Sarah, se tivesse um diálogo, se não me procurou um dia, eu beijava a boca dessa menina. Não faz a penosa, mamãe. Olha como é que tu fala comigo, hein? Que penosa é galinha, hein? Se eu tô vendo uma galinha aqui dentro, não sou eu. Que que é isso? Mãe, eu tô falando penosa, assim, no sentido do drama. É só isso. Tá? Não tá mais aqui quem falou. Tá, não tá. Então pode sair. Se não tá mais aqui, eu tô te vendo. Cadê a marraia? Não tá aqui. Ué. Pô, eu tenho que falar uma coisa aí. O Insta dela tá bombando. Você podia fazer um pra mim, né? Porque meu peitinho tá tão murcho. Queria tanto um silica. Ah, mas isso aí tem que ser mais grave. É? É, não dá certo não. Tem que ser... Tem que ser mais séria, mais grave. Tipo o quê? Um... Aumento peniano. Quê? Meu caso, por exemplo. Já tenho até ideia. Ah. Tô passando mal. Aumentem o meu Bilal. Com essa cara aqui, ó. Nossa, essa cara parece até o Zacaria. Que isso, mano? Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Marraia. Ah, Marraia. É o seu, ué? Verônica. Verônica. Verônica, você é muito gata. É. Você também é. Eu? Eu nem me cuido. Pô, não tenho, sei lá, sou largadão, né? Ah, imagina, olha. Já é a bonita sem se cuidar. Imagina se passasse um, sei lá, um batom. E qual é, doutora? Eu querendo mudar de sexo e me falar de batom? Mas é que eu te achei também muito interessante. A doutora não é hétero? Eu sou gay. Mas eu curto mais mulher, assim, feminina, sabe? Ah, aliás, pra namorar alguém masculino, eu namoraria um homem. Isso é preconceito, isso? Não, claro que não. Isso daí é gosto. Eu não sei se eu vou querer... Não! Pelo amor de Deus, você não faz isso. Porque eu não vou carregar essa responsabilidade, não, tá? Eu queria um copo d'água. Ah, não, fica à vontade. Tá, eu vou beber um copo d'água. O que é isso aí? 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 Ué! O que que foi? Aí, é da congregação lesbiteriana. O que é? É lésbica? Nossa, mas olha, ela é uma gata, né? Ela, assim, aquela boca maravilhosa. Até me dava um beijo na boca dessa mulher. Até piranha mesmo, né? Vou deixar passar esse momento que me deu de dar um beijo naquela boca carnuda. Nossa, que delícia. Aqui, mas ela curte mulher, mimimi, mulherzinha, sacou? É, então, irmã, você tá com saldo negativo, né? Sim, eu sei. Mas tu podia me ajudar, né? Eu topo! Que isso? Tava fazendo a Geralda aqui, fofocando tudo. Quero deixar bem claro que eu tô escutando tudo também. Dá tempo, Geralda. Não atrapalha que a gente tem um trabalho árduo aqui pra fazer. O que que é? Transformar, amarrar em feminina? Uhum. Só Jesus na causa, amor. Vamos lá. Tá na boca, Geralda. Calma. Fecha sua janela, mulher. Ô, mãe. Que? Que eu queria fazer uma cirurgia também. É pra mudar de sexo? De cara. Ô, dona Graça, a senhora tem um copo d'água pra me dar, por favor? Ah, eu tenho até... Esse copo não tá limpo porque eu tô resfriado, tô de TPM. Mas aqui dentro da geladeira nós temos a nossa garrafa. Cada um tem uma garrafa com nome. Aí tu bebe a minha, tá? Bebe aqui na minha, não tem problema, não. Ah, bebei na tua garrafa? Tá com nojo? Não, é que... Mas o exame tá tudo em dia. Que tipo de exame? Ah, porque eu fico grávida direto e sempre faço check-up. Ô, mãe. Cadê a Marraia? De novo? Não sei, cadê ela? Não sei. Tá atrás dela? Falei, bombou. Fez sucesso aqui, ó. Tem várias empresas que queriam chamar ela pra fazer propaganda. Empresa do ramo de quê? Mecânica e caminhão. Mas esse mundo é preconceituoso demais, hein? É. Olha, doutora, a senhora manja aí de colocar, né? E eu entendo de retirar. Retirar produto da prateleira. Fazer vender. Ô, mãe. Cadê a Sarah e a Marraia? Sei lá. Cadê a Sarah e a Marraia? Vai lá na laje, vai ver. Caraca, eu só perguntei, tudo eu. Brite, vai lá, eu tô falando. Brite 1. Brite 2. Brite 2. Brite 2, 75. Eu já vou, eu já vou, eu já vou. Olha, Brite, se tu não for, Brite, tu vai começar a andar de frente olhando pra trás, hein? Eu não entendi. Eu vou virar tua cara do avesso, ó. Vai lá pra fora. Cão de feia, cão. Desculpa, doutora, podia até ter te assustado. Não, não tem problema, não. Vou deixar aqui o que é que eu bote na geladeira. Não, não quero te dar trabalho, dona Verônica. Deixa aí, por favor, tá bom? Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora? Faz. Você faz operação de coluna, que eu tô cheia de dor de hérnia. Não, infelizmente de coluna eu não faço, não. Ah, na coluna eu não faço, só faz nas partes, né? Você é safada. Ah, isso aí não é safadeza, não. Isso aí é bem sério, viu? É sério, mas tu podia escolher a garganta, não. Foi escolher ou não. Entendi. Meu Deus! Meu Deus, o que que houve? Ai, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa que eu mergulho? Qualquer coisa... Ai, eu tô nervosa, a doutora tem remédio pra acalmar. Tem, tem, tem sim. Pelo amor... E aí, beleza? A doutora não tá bem, gente. Chama uma doutora que a doutora... Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tô ótima. E aí, tudo bem? Tu para de palhaçada que eu não demorei um tempo pra mudar minha cabeça pra tu agora querer mudar tudo de novo. Eu não quero mudar nada, não, mãe. Não vou ser mais homem. Marraia, eu não vou assumir essa responsabilidade, não, viu? Sério. Para, não faça humilde, tá? Não é isso. Eu ia adorar alguém mudar de sexo por minha causa. Mas ela já vai mudar, Marraia. Tanto faz. Dá licença, vai. Ih, ela foi embora. Corre atrás do seu amor, Marraia, vai! Vai, Marraia, vai! Marraia, vai! Verônica, Verônica, Verônica! Eu me apaixonei por você. Deixa eu ir embora. Não, não diz nada. Eu tô muito apaixonada por você. Mas você se apaixona muito rápido, Marraia. Mas como não se apaixonar por uma pessoa especial como você? Gente, parece a força do querer. Eu mudei por você. Esse aqui é o problema, meu amor. Não se muda por ninguém. As pessoas, elas se mantêm do jeito que querem. E você não tava segura da tua cirurgia. É, minha filha, não pode ser assim, não. Porque esse negócio de botar, você bota, entendeu? Aí não dá pra acordar no dia seguinte. Ah, cansei, botei no console. A primeira coisa que eu vejo sensata é que a tua mãe tá falando. É, tem umas coisas que é a graça certa. Tô eu aqui que não deixo mentir. Tá falhaçada, cala a boca. É! Marraia, eu só consigo amar uma pessoa segura de si, que sabe o que que é. Caraca! Tadinho! Por nada, meu filho! Meu Deus do céu! Não, não! Tá bom, já passou já. Passou? Olha, filha. Vou falar uma coisa pra você. Mulher do meu filho! Mulher! Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu tô sofrendo. Agora eu fico imaginando, né, filha, que assim, se isso é a mulher da tua vida, que a conheceu agora, eu que te pari, então sou o quê? Você é a mulher que me inferniza desde que eu nasci. Grossa, estúpida. Oi! Para! O que foi, Miki? Não começa a filmar? Abri a live! Tamo ao vivo aqui na live, ó! A galera já tá querendo saber qual é o final da novela. Final da novela? Meu Deus do céu! Começa o final da novela. O povo gosta de vida real, né? É isso aí, tipo Big Brother, né? Então, eu faço umas coisas na vida real se você quiser filmar. Eu quero fazer. Eu também. Nós três. Gente, calma aí, calma aí, acabou. Eu acabei de me ver a ideia, tu vai ter que voltar a ser homem. Eu acabei de ter a ideia com um nome pra você. Qual é, brother? Qual é? O nome novo da Marraia vai ser... Marron Five. Que que é isso? Alcione e o Pérex visitaram a comunidade? Sabe? Ó, se começar a comer pão todo dia, não reclama. E se não acabar o filé mignon, não reclama. Ô, mãe! Quer de que se o dia hoje não rendeu, a culpa foi sua. Quer de que foi tu que ficou de fogo com os homens. E qual o problema? Porque eu tenho mais idade não pode ser? Querer vontade de namorar? Tem a necessidade na coisa? Eu nem falei namoro, mãe. Eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de namoro. Que que... Que que foi, filho? Meu namorado me deu o pé na puta, hein? Meu Deus do céu, foi mesmo, filho? Ele me trocou por uma menina. Não, calma aí que a mamãe já não acompanhou. O teu namorado... Você tá namorando, então? Tava, né? Mas acabou. Ô, mãe, tu é ignorante? Tu não tá vendo o sofrimento dele? Olha o teu tom comigo, brinde! Deixa, brinde, dessa, que eu já conheço a mãe que eu tenho. Eu tava com meus quatro pneus arriados. Ai, meu Deus do céu. Tu comprou o carro por agora? Mãe, quero seja imbecil. O que ele tava falando é que ele tá de quatro. Com os quatro pneus arriados pelo cara, apaixonado. E o cara deu um pé na bunda dele. E por causa de quê que ele não falou nessa praticidade? E tu deixa que eu trago o cara na boca pro garoto parar? Pelo quê? Pelo quê? Pera! Fala, filho. Fala, fala. O que que tá acontecendo? Fala. Ai, então. Eu tava tendo um relacionamento, já tava coisa... Já tava super séria. A gente tava, assim, o quê? Uns nove dias, né? E dá nove dias que tu assumiu pra si próprio que já tá uma sexa mesmo. Ai, mãe, eu sempre fui diferente. A senhora sabe. Na escola eu trocava o futebol pelo handball, né? Eu sempre bati cabelo com a Beyoncé. Sempre me rolou uma coisa estranha, um frisson, quando eu vejo um homem de sunga. Ai, então minha perna tá um pouco bambiando já agora. Ai, mãe, para de gato, esse garoto terminar de parar. Então, aí, me largou. Aham. Aí disse que agora é Bey que vai ficar com uma menina. E que a coisa deles é séria, mãe. Meu Deus, mas calma aí. A terra de ontem se o homem era viado. Pois é. Cara de quem não é mais assim que fala. É homoafetivo. Não, tá fazendo o meu filho sofrer viado mesmo. Eu já decidi, mãe. Eu vou mudar. Vai mudar? Eu vou procurar um psicólogo. Eu já decidi, já agendei. Eu quero namorar menina também. Ai, calma aí que agora eu fiquei um pouco sonja. Mãe. Não, não sei se eu vou desmaiar ou se eu vou pegar a entidade. Calma aí. Mãe. Mãe. Ai, Maico, o que você fez? Vamos lá chamar meu pai agora. Calma, mãe. Fica calma. Não, só tô desmaiada, tá tranquilo. Desmaio é mais que você tem. Moacir. Ô, pai. Moacir. O que foi, Moacir? Ô, pai. A minha mãe desmaiou, Moacir. A minha mãe desmaiou, pai. Eu já ouvi o Maico. Não precisa repetir. Ai, desculpa, acho que eu tô nervosa. Tá, mas você tá nervosa, mas não precisa ficar... Desmaiou de boa repetindo o que ele falou. Olha só, olha só. Leva álcool. Álcool é bom pro desmaio. Passa aqui no pulso, atrás aqui no pescoço. Vai ficar bom. Não, fica frio que eu já tenho muito álcool aqui no meu organismo. Não precisa não, tá bom? Gente, vamo logo. Ela tá lá sozinha, gente. Gente, vamo logo. Ela tá lá sozinha. E eu já não falei pra você, Brit. Pra que que fica repetindo? Não precisa repetir. Gente, vocês podem cuidar dela sozinhos. É que tá na hora da minha terapia. Que terapia, mãe? Pai, quer dizer que o Mário tá fazendo terapia pra gostar de mulher e parar de gostar de homem. Ô, mãe, você vai ver assim um filézão daquele bem gostoso dando sopa. Tu cai de boca, gente! Pai! Não, tchau, gente, tchau. Aí. Tchau, eu vou me curar. Pai, eu tenho que entender que pra algumas pessoas é difícil. Entendeu? Mas eu acho que nem precisava. Vamo lá ver minha mãe. Vem, vai. Vamo lá, vamo lá. Faz alguma coisa. Vamo lá, pera aí. Graça! Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, mocinho, tô com tesão. Funcionou, funcionou. Tô com uma tesão em você, mocinho. Pera aí, cara. Segura no meu espeito. Que isso, cara? Vem, mocinho, me dá coisa. Para, mocinho, para. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprar uma televisão. Tinha um filho. Como eu não tenho dinheiro pra comprar TV, eu quero ter um filho. Pera aí, cara. Chega de botar criança no mundo. Já tem muita gente aí. Nessa esbiruta toda aí. E de mais a mais, você sabe que a nossa... Né? Nossa cruz, o nosso... Não deu certo. Não foi, Brite? É, de que eu tô escutando, tá? É, no caso eu até concordo. Olha aqui, ô... Mas é o seguinte. A gente pode fazer igual teatro. A gente não precisa estrear. Faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Mãe, mãe! Carde, de que que eu tô aqui? Ainda porque ainda não saiu. Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Porque eu sou tua filha. Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Brite? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Ah, ressaca, né? Com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, Mocci, vai. Eu vou. Então vai, pra lá. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Eu vou. Então monta. Deixa, deixa, eu tô te considerando meu mamilo. Deixa, deixa. Tem problema não, tem problema não, Mocci! Eu vou lá pra dentro, me ajeito no chuveirinho. O que que tu vai fazer com chuveirinho? Toma banho. Eu vou pra lá, Ju. Tá atrapalhando? Já atrapalhou, né, mãe? Minha cliente já foi embora com essa palhaçada que você tô fazendo aí. Ih, que absurdo. Desculpa, desculpa. Tô uma coitada hoje porque eu não consigo fazer nada, entendeu? Ninguém tá me querendo. Tô doida pra fazer um negócio, não consigo. Não tem uma pessoa. Mas se não quer, eu vou tomar um banho free, pra ver se eu esfrio as coisas e tomar um banho de borracha. Tu vai ficar pelada aqui fora? Qual pobreza? Os outros não vêm nu, a gente todo não nasceu nu. Sinceramente, eu preciso estar vendo uma coisa dessa, não? Não, não precisa. Pode fechar os olhos. Olha, a tua sorte que eu não sou a X-Man, é que se eu fosse, ia fazer a tempestade jogar um raio na tua boca e cortar a tua língua. Ô, Graça, você devia era dar o melhor exemplo a essas criaturas que você botou no mundo e chama de filho. Ué, Geralda, quem é criatura aqui, Geralda? Quem é criatura aqui, Geralda? Ué, tu vê como é que tu fala, hein? Mexeu com a minha mãe, mexeu comigo, hein? Calma, calma. Ela é crácea, filho. Ela é crácea. Eu não tenho classe de uma quando eu quero dentro do meu barraco. Vem o homem que tem dentro de mim, cara. Ele vem aparecendo aqui, ó. Vai dando uma... Pô! Olha, eu vou entrar, sabe? Porque eu não tô aqui. Essa coisa é contagiosa. E eu não me misturo com gentalha, gentalha, gentalha. Vai embora, ô, dona Florina. Pode tomar um banho aí, mãe. Pode ficar peladona aí. Fica peladona aí. Não quero, não quero mais. Não quero tomar banho aqui. Não vou. Não vou ficar fazendo bat-bag, não. Botar os peitos. Não vou, não. Tá bom? Vou lá pra dentro. Vou fazer sozinha. Ah, que se fuma no banheiro. Vou tomar banho no meu banheiro. Fuma ver a DVD. Ah, fofoqueira. Fofoqueira do cacete. Ô, Marraia. Hã? Acho que eu queria te pedir um negócio. Tu não podia, assim, dar uma capinada na minha grama? Grit, eu não tenho aquela máquina, aquele cortador de grama, sacou? Tá lendo mais? Da outra vez eu fiquei com tendinite na minha mão, de tanto que tu não dá. Faz esse bagulho pra mim, que acho que meu namorado vem aqui hoje. A mamãe sabe que você tá com o namorado? Sabe, que acho que não sabe que ele vem aqui hoje. Tu sabe que ela não gosta disso, não, né? Não gosta de que venha a gente te conhecer aqui na hora das refeições. Ainda mais o homem que come pra caramba. É, mas dependendo, né, Marraia? Tem mulher que come mais do que homem. Tá mandando piadita de gracinha aí? Que isso, que a etiqueta é muito feminina. Não precisa mentir também, não. Tô irritada, hein? Eu estou irritada. Eu estava pra tomar banho e tinha tirado a roupa todinha, até calcinha. Quando eu vi quem foi que acabou com o sabonete. Eu fui lavar as minhas partes com sabão de coco. Mãe, tu não perguntou pra se eu vou te esperar assim mesmo. Meu namorado vem aqui hoje. Eu só espero que não vem na hora do almoço, né? Não falei? Oxa, mãe! Tá, tá bom. Se quiser vir pra almoçar, traz um quilo de carne, um filé mignon. Caraca, mãe! Tá bom, pode ser alcatra. Olha, tu não sai fazendo birra pra mim não, hein, Brit? Brit, volta aqui pra dar um susto na mãe. E você, Marraia? Eu o quê? Não vem por cima de mim não. Tu não vem com isso não, hein? Fui. Tu não sai falando fui pra mim não, hein? Fui. Abigail! Abigail! Que que é? Olha, a insavidão já passou, tá? Hello! Hoje em dia a lei tá a favor do trabalhador. E desde quando a trabalhadora tá fugitiva, tu esqueceu da polícia? Não senta. Ai... Olha, isso é maus tratos, tá? Maus tratos é que vocês da classe de vocês agora vêm fazendo com essa cara com um negócio de butox. Você e essas atrizes aí da televisão que faz tanto de butox de procedimento que parece aquelas bonecas de sexy shop. Exageros à parte, né? Mas assim, o pessoal do meu nível tem classe, isso você não pode negar. É que é classe? Yes, darling. Yes, darling. Então, por favor, agora ter classe é o quê? Saber comer com os talé, com os talé todo? Sim. É falar... Eu nunca vi uns pessoal pra falar tão baixo igual vocês. Parece até que tava fazendo amor. Oi, tudo bom? Tudo bom? Mas você vai concordar de que você é prova de que a gente não briga em casa como vocês brigam aqui, assim? Que não briga que vocês sempre falam... Não senta que eu não vou nem te dar! Vocês sempre brigam aí que negócio de te falar mal da família, tu? Ué, mas você também fala mal da sua. Mas eu falo na cara, vocês falam por trás, é sonso. Fala no cara... Mãe, queria levar um papo contigo, pode ser? Não. Olha aí, graça! Não me atrapalha no meio da linha de um raciocínio, tá? Graça! Olha aí! Você nem escuta seus filhos! Agora tu passou dos limites, viu? Agora tu passou dos limites, sua vaca! Ah, tu vai me quebrar vaso? Tu vai me quebrar pedido? Tu não vai me segurar, não? Não vou te segurar não, isso daí merece! Merece, sacou? Tá pensando em o quê? Vocês ficam nas suas poltroninhas engomadinho? Seus porcos chauvinistas! A mamãe só não sabe o que é chauvinista. Vai! Explica pra ela, metida! Que ganha tu aí, hein? Só porque as quê? Só porque vocês que fazem a economia do país girar Ficam com as suas roupinhas mais caras, seus carros de câmbio automático! Tá pensando em... Ai, que saudade! Parabéns, Marraia! Devia ganhar dinheiro com isso, podia virar política! Não, porque eu não quero me corromper! Olha! What a wonderful girl! Mãe! O que que é? Mãe! Eu sou bonita? Não! Poxa! Poxa o quê? Tu perguntou, respondi, ué! Você tava falando de sinceridade aqui! É verdade, viu? É verdade! Aliás, falando de sinceridade, tem que arrumar melhor o banheiro lá dentro, né? Não, não! Eu limpei banheiro ontem, né? A gente usa o banheiro todo dia! Não! Principalmente na suíte! Porque lá na suíte o Mocci usa e o Mocci tem dificuldade de acertar a mira no Vasco! Impressionante! Eu, inclusive, falei assim, vem cá, Mocci, já que te vá! É como o apelido dele! Que geralmente não foi mesmo! Aí foi e eu falo... Você vai limpar o banheiro pra mim? Não! Eu não vou te ensinar! Eu tô com uma saudade de você limpando meu banheiro! Eu não vou limpar, olha o teu olho! Limpa! Tchau! Tá vendo? Só... Ô... Ma... Oi, Bia! Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de Bia, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit! Você tá doente? Cardioquia, você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay! Você não tem cura não, cara! Você é o que você é! Eu também acho! E, Cardioquia, eu também não quero perder meu irmão! Meu irmão que para dos bof! Que para dos boi magia que joga os caveiros assim! Para, Brit! Vai me dar uma recaída! É! Tô dizendo! Tô dizendo! Para de preconceito, Marraia! Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza! Quem foi que fez isso com ele, hein? Eu também acho! E você querendo mudar a carte de homem! Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother! É isso aí! Dá um coçadão! Não! R na mão! O que é isso? Vote na Marraia! A primeira presidenta, sapatão! R na mão! Vote na Marraia! A primeira presidenta, sapatão! Vamos sair? Quero falar com meu filho! Pode sair! Mãe! Tô namorando! Ah! Voltou com a bicha! Ele voltou a ser bicha! Que louco! Não! Mas não é nada disso! Não é mais menino! Agora é uma menina! Como assim menina? Eu não tô entendendo mais, Maicon! Eu não tô fazendo um tratamento, mãe! Numa reunião da cura gay! Não me repete essa palavra cura! Você não tá gripado pra falar que vai ter cura! Para com essa palhaçada! Eu quero você do jeito que você é, Maicon! Tá bom, mãe! Mas agora é um pouco tarde! Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso! A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje! Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe! Eu tô tentando mudar! Tá, tá, tá! Fala pra ela trazer um frango! Não! Porque o da Brit já vai trazer a carne! Aí pede pra ser orgônico que tá vindo com muita dor do cóccius! Tá? Tá! Eu já tô tanto acostumado já que você não vai engravidar nem marraia! Cheguei na laje, estendi a mão esquerda! Muito bem! Escuta, mas pra que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni! Eu aprendi num dia no YouTube com aquela moça! Aonde, né? Tá de quebra-barraco, é! Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mãe! É, fica na tua, porque talvez melhore, né? Pra tirar, às vezes melhora o que não veio, o que Deus não funcionou! Que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela! Ah, tá, só um minutinho! Ai, gente! Não vai exagerar com isso aí, hein! Fica na tua, cala tua boca! Tá? Fica quieta! E aí, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede! Tá maluca, fazendo a louca? Agora ela resolveu beber o bronzeador! Vai passar refrigerante no corpo da Brit? Não tem problema! É um bronzeador natural! Eu, hein! Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor, pra eu pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço! Oi? Não, eu não escutei isso, não! Pra mim já deu, já deu, já deu! Anda logo, Marraia! Me ajuda aqui com o balde, tá? Não! Chama a Sara, não vou não! A Sara não tá aí, sabe? Que ela tá descansando, que ela trabalhou a noite toda, tá toda assada! Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui! Vamos lá, ajuda! Põe o balde aí, põe o balde aí! Cuidado! Vai leve, vai leve, graça! Outro braço, outro braço! Outro braço, outro braço! Vai! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Pronto, pronto! Agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro Moacir! Que lindo! É... Vambora, tá bom filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol, pra pegar um pouco de vitamina D! Tá bom? Fica paradinha aí, vamos! Vamos! Vambora, vai! Da nada, vem que vem! Rebola até o chão! Requebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo! Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver... Pô, Canário! O que que você fez no bar aí? Tá bacana? Tá bonito, cara! Nada demais, Moacir! Só dei uma faxena! Cardápio! O Canário Zubutou cardápio aqui, que bacana! Que que é isso aqui, Canário? Tá maluco? Cachaça, uma dose dez reais? Ué! Natural! Melhorei o ambiente! Mas isso aqui tem um nome! Sabe qual é? Roubo! Ô Moacir! Quero ter ideia dessa tua resenha aí com os preços! Tu não paga mesmo! Não, mas eu ia pagar! Eu ia pagar! Faz o seguinte, desce uma branquinha aí, entendeu? Que depois a gente acerta! Negativo! Não vendo mais fiado, não! O quê? É, eu não vendo mais fiado! Enquanto tu não me pagar tudo que me deve, tu vai ficar, ó, de bico seco! Tá bom! Beleza! Agora eu quero ver você arranjar um cliente com esses preços aqui exorbitantes que você tá cobrando! Eu quero ver! Ah, Moacir! Vai catar coquinho na praia? Putz, maluco! Ai, vai calma aí! Mamãe tá machucando o cabelo da mamãe! Vai, faz aí! Vai, continua, Marraia! Ah, meu couro cabeludo, Marraia! Embolou, pelo amor de Deus, o cabelo tá... Olha só, gente! Não é por nada não, hein! Mas daqui a pouco vai ter churrasquinho de Britz aqui na loja! Meu Deus! Esqueci a Britz na loja! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ela tá um cão! Mãe! Você não usou um protetor na Britz, não? Como que eu ia usar protetor? Só não olha pra mamãe! Como que eu ia usar protetor? Como é que eu só queria queimar? Tinha que ser bronzeador! Aí tem que tirar o esparadrafo dela! Eu já tirei! Bom, pelo menos ela vai chamar atenção! É... Com certeza! Oi, gente! Oi, Moa! Oi, Moa! Oi, gente! Ai! Britz! Que isso? Foi uma reação alérgica que você teve? Essa alérgica tá ótima! Essa alérgica é sobrança melto! Agora falta fazer o cabelo e a maquiagem! Meu Deus do céu! Com cuidado! Vou te levar no... Não! Vamos na mão mesmo! Ai, meu Deus! Vai, vai! Mas esse mundo tá ao contrário! É por isso que eu bebo, né, gente? Ah, tu bebe até quando tu tá dormindo? Você tá bem, Graça? Eu tô pedindo aqui, pelo amor de Deus! Eu tô rezando que eu vou gastar 100 reais! Vai dar errado! Tu viu a cara dela! Olha, mas... Eu acho melhor você ir direto num terreiro de macumba que é mais rápido o serviço! Isso que você tá fazendo não se faz! Você está expondo uma menina assim à toa! Se você não está de acordo com a criação que eu tô dando, cria você! Tu também não sabe nem investir o dinheiro! Ai, tu sabe, né? Tu vai enfiar meu dinheiro todo na bebida tu e sem investir? Isso não é verdade o que você tá falando, tá bem? Mas já que você falou em dinheiro, dá pra emprestar um pouquinho aí? Sai daqui, mocinha! Sai daqui, mocinha! Sai daqui! Quer saber de uma coisa? Quero! Eu vou me embora dessa casa! Então você vai, porque é a terceira vez que você fala essa semana! Mas eu vou, hein! Então vai! Quer que eu ajude te arrumar as malas? Não, eu vou! Quer? Eu vou! Vai! Teste de queco, eu já tô pronta! Tá quase na hora do concurso! Quem é que vai me levar? Eu não vou poder não, tem uma cliente aqui agora! Ela falou agora! Ai, Brit, eu tenho que trabalhar! Abigail, eu levo ela, Abigail! Eu? Não, eu não! Porque não fui eu que pari isso aí! Bom, ninguém vai levar a menina, né? Não, leva você! Eu vou levar! Porque ela é minha filha e eu acho ela linda! E o papai vai levar! Vem! Vem com o papai! Vem com o papai! Olha só! Essa festa! É isso aí! Mostra a franza! Meu Deus do céu! Ela parece o demônio brilhando! Vira noite, por favor! Ai, preocupada! Paiê! Oi, filha! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! O que que houve, filho? O concurso! O que? Tu ganhou, filho? Eu perdi! Tá aqui pra deixar ela dentro e não ficar de que? O concurso! Não é pra se meter na vida da minha família! É isso, mãe! Eu perdi o concurso! Como é que tá fazendo? Mãe! Que acho que a beleza que eles estavam falando era a beleza interior! Entendeu? A beleza exterior! Nem importava! Ah, meu Deus! Filha! Mas era aí mesmo que era pra tu ganhar, né? Ah, mas carros de queijo falaram que eu não tinha carisma! Ai, tá falando assim, garoto, tu é muito bonito pra participar desse concurso! Tu não acredita? Eu acredito! Só tô me perguntando os capeta que eu não tava participando, né? Ah, para, mãe de bombeira! Mas eu perdi os cem real da inscrição do mesmo tempo! Não perdeu, não! Carros de queijo devolveram cem reais de quem, ó! Já ficou fora do concurso! Ué, cadê o dinheiro? Tu me dá aqui! Ué, eu dei pro meu pai, ele falou que ia te dar! Ele deve ter ido beber tudo, né, Brit? Corre lá pra pegar com ele! É ruim que eu vou, hein! Por quê? É ruim que eu acho que é que eu tô em encontro! Que encontro com quem? Com o crush! É crush! Um crush, Brit? Que crush é esse, Brit? Eu quero saber de tudo! Paga! Daqui a pouco a gente tá chegando aí que ele vai me levar no cinema! Eu acho que tem alguém na porta! Vou lá, vou lá, vou lá! Vou abrir, Brit! Tô nervoso! Calma, calma, calma! Calma, brilha! Calma, brilha! Calma, brilha! Pode entrar aí, tô aqui! Que gatinho, Brit! Minha linda! Que gatinho! Meu Deus, Brit! Tudo bom? Tudo bem? Eu sou a mãe dela, qual teu nome? Daniel! Daniel, tem filho? Não! Separado, casado? Sou solteiro! Você tem alguma doença contagiosa? Não, não, não tenho não! Herpes genital? Não! Ah, tá ok! Você consegue enxergar bem? Tem certeza que enxerga? Sim! Mulher, tá para com isso! Ahá! Eu sabia que eu tava te conhecido de algum lugar! Irmão, olha só! É uma sal! Meu Deus! O que que é isso? Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Coloca todos os equipamentos eletrônicos aí dentro dessa mochila! Vamos embora! Não dá pra colocar a televisão desse tamanho aqui dentro, galera! Dá sim, dá pra 500! Olha só, eu quero celular! Eu quero celular, eu quero notebook, eu quero tudo! Oi, gente! Oi! Tudo bem com você? A gente tá tendo assaltado, mochila! Assaltado? Olha aí! Opa! É assalto! Ô, mas velho, isso aqui é assalto, pô! Tô meio alcoolizado! Agora, esses dois revólver aí, todos os dois é de mentirinho! Não é de verdade, não! Não é, não! Olha só, menino! Tu quer testar pra ver se essa pistola é de verdade ou de mentira? Eu vou testar! Vou testar! Aqui, ó! Meu Deus, o que é isso, cara? Parou, 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 meu irmão! Parou, parou, parou! Peguei, peguei! Pega a mão, meu irmão! 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 É de mentira! É de mentira! Meu Deus! Quer brincar de ladrão, ué? Agora, eu também sei brincar de ladrão, amor! Eu gosto! Mor, mato! Só que a minha arma é maior que a tua! Ué? É! Calma aí que eu vou dar uma procurada aqui! Que mais? É! Isso aqui não é teu! Vem, vem! Esse! Tênis! Ele empodreceu, meu tênis! Tênis não! Tênis que pisca! É meu, querido! É meu! Se alguém chamar a polícia é bigail, chama a polícia! É bigail! Polícia é eu? Não, nem pensar! Não chamo polícia, não! Já chamei, hein! Bateram na porta! Ih! Quem é? Ai, meu Deus! Boa noite! Recebi uma denúncia de uma tentativa de assalto! É aquele! É aquele! É aquele! Peraí, peraí, meu irmão! Tranquilo, tô tranquilo! Praça pra trás! Jama! Jama ele! Jama ele! Quietinho! 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 Jama ele! Não! Aqui, policial! Não! Ai, meu Deus! Nossa, eu tô toda molhada que eu me mijei toda! Ai, continuei sendo nervoso! Olha, mocinho! É! Tem que falar contigo, sabe? Porque assim, eu sei, eu sei que eu falo as coisas pra tu, mas assim, se não fosse você, a uma hora dessa a gente podia tá morto, né? Eu tenho que te agradecer, sabe? Tá bom! Tá bom! Mas eu só aceito o agradecimento lá no nosso quarto! Não! Eu? Calma, louca! É! É! Não sei! Só assim, antes de você me devolver meus cem real! Lá no quarto que eu vou te depositar! É! É! Para, mocinho! É! Você vai aplicar no fundo ou você vai depositar um pouco na poupança? Vem, mocinho! Fude poupança, amor! Vem, mocinho! Vem, mocinho! Vem cá! Vem! Ai, meu docinho, meu anjinho tá chorando! Que foi, amor? Não fica assim! Esse bof não era pra você, Brity! Tem muita gente melhor! Tem que abrir o olho! Entendi! Uma pessoa que usa o tênis que pesca! Com aquele butox na bochecha que eu reparei! Meu bem, aquele bof é gay! Ai, homem bonito também dá muito trabalho! Tá, Brity! É verdade! Eu não! Feliz mesmo é a Marraia! Amor, a gente também pode ser! Como? Olha o que eu recuperei! Os dois ingressos pro show da Anitta! Eu vou ter que chamar um xarok homie! Maiko, vem cá! O quê? Vem cá! Maiko, vem aqui! O quê? Vem aqui! Ai, mãe! Ai, mãe, que lento! Vem cá! Parece ser exagerado! Tá? O quê que você andou fazendo com o vestido da Marraia? Porque você é a pessoa que tava de olho em cima dele! Que vestido, mãe? Olha, tu deixa de ser só um smite! É! Não vi vestido nenhum! Inclusive achei aquele vestido bem feio! Por que que tu não falou isso antes de eu comprar? Podia ter comprado outro! Parou, parou! Discussão no Fashion Week? Vamos resolver o negócio do vestido que é importante? Cadê Brity? A Brity adora barraco! Pra ela não tá aqui, ela tá envolvida em alguma coisa muito pernunciosa! Hum... Ahá! Achei! Ai, eu não tava roubando! Eu só tava experimentando! Foi bem mais fácil do que eu pensava, hein, Marraia? Tá muito melhor nela do que em mim! Ai, viu? Mãe, vem aqui ver! Ô mãe, vem cá porque a gente pegou ela! Olha só! Uau! Meu Deus! Meu Deus! Uau! Meu Deus! Uau! Uau! Tira esse vestido! É o que? Que a mamãe vai achar um vestido que vai ficar bem combinando com a tua cor! Qual cor? Roxa! Quer dizer que não corre de rolo? Faz isso não, mãe! Mãe, mãe! Não, 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 mãe! Meu Deus! Deus que eu fosse mais nova se meu cabelo ajudasse e meu dinheiro desse! É o Paulinho Montes que vai ser o príncipe da Marraia! Ele pode ser príncipe de quem ele quiser! Vai a Marraia até um desperdício! Não entendi! É... Dá pra entender não! Não dá pra você entender não! Senhoras e senhores, com vocês a aniversariante Marraia Kery! Meu Deus! Mas tá igual uma pata manca! Mas tá linda! Fez o buço! Tá linda! Tô ridículo! Nossa, eu não sabia que a debutante era tão... gata! Ei, beleza? Beleza! Ele tá achando o que? Que eu sou gay? Vem aqui! Vou falar contigo! Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais... Debutante! Isso, dona Graça! Tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante! Play! Por favor? Ai, que música linda! É! Parece que eu tô nas nuvens! É, né? Comigo não acontece isso não! Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim! Me dá urticário aqui! Pode afastar um pouquinho aí! Desculpa! Machucou? Não, tá tudo bem, tá tudo bem! Olha só! Se você fosse um pouquinho mais velha... Eu acho que agora era hora do beijo! Se fosse hora do beijo, ia ser hora do chute no saco, meu irmão! Marraia, quê? Marraia! Quê? Aqui que eu toço pra tua! Caraca, que maneiro! Oh, tem um montão lá fora do sofre! Ih, vou lá! Marraia, agora não! Marraia não é hora de pegar fio, pá! Só pra ti, só pra ti, tchau! Marraia! Mas olha o Pablo aí, hein? Só na cervejota, hein, Dom Pablo! É o que temos nessa vida mais ou menos, né, Milica? É, só um chatinho, o telefone, pera aí! Com vontade! Fala, minha camarada! Fala devagar que tá picotando! Eu só entendi a parte da erva! Como é que é? Estão desovando droga aqui na favela, mas eu não tô vendo nenhum movimento pra isso! Como é que é? Estão distribuindo droga em caixa de salgado! Um minutinho só! Eu vou descobrir aqui quem é o Masterchef do salgadinho com recheio de marofa! Eu vou descobrir! Pablo Escobar! Você vai olhar no fundo dos meus olhos! Tá conjuntivite? Não! Pessoal, esse negócio? Não! Olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade! Você tá fazendo do car fofo da tua mãe esconderijo pra tuas marmotas? É esse o conceito que tu tem de mim, Miliciano! Depois que eu for te buscar três vezes na Febem! Três vezes na Febem! É esse o conceito que eu tenho de você! Mas isso é passado, Miliciano! Isso é passado! Agora eu sou um cara do bem! Então eu vou ver se você é do bem! Ah! Pode me servir um salgadinho desse teu! Ei! Mas deixa eu te falar! Condimento é meio pesado! O condimento é pesado! Vai te atacar gastrite! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Não faz isso! Não fez! Nossa! Que salg... Mas vai pegar mais? Vai pegar... Que salgado gostoso! Hein, Pablo? Hum! Hum! Como é bom! Estou aqui fazendo mau juízo de você, hein? Acontece! Acontece! Você trabalhando! Vendendo salgadinho! Tá liberado, Pablo! Obrigado aí, viu? Valeu! Salgadinho, hein? Valeu, canário! Valeu, valeu, valeu! Eu não entendo! Não entendo essa fissura de marraia em pipa! Tanta coisa melhor pra se coisar! Aí vai coisar em pipa! Pô coisinhome, né? Que é bem melhor! Eu também não entendo! Ainda mais com cheio de disco voador na tua laje, né? Disco voador na minha laje? Você tá comendo salgado, né? Olha aqui, eu tô te tratando com todo respeito até aqui, não é pra ficar rindo da minha cara como se fosse maluco! Não, você é mó comédia! Não, calma aí! Comédia não? Tô tentando fazer ascensual pra falar que eu sou comédia? Não gostei do teu tom com... Não é porque nasceu com o olho claro que tem um corpo gostoso, que é tesudo, que não sei o que que é um homem gostoso, que vai poder fazer do jeito que você quer! Pode sair daqui! Eu vou te expulsar no príncipe, sai daqui! Sai daqui, príncipe! Mas logo agora que eu tava arrumando uma carona pra uma viagem espacial... Tu vai voar da galáxia então! Pode sair daqui! Pode sair daqui! É mó comédia? Quieto! Então eu vou te mostrar a comédia aqui quando eu mostrar meus peitos pra tu! Aí tu vai ver um cair daqui, o outro aqui é comédia! Fazendo bat-bag! Por que que tu foi inventar essa história de pipa pra tua irmã? Ai, mãe, para de graça, Cardio, que o Marco já tá até procurando era! Para de graça! Tu falou parar de graça comigo! Vai procurar tua irmã! Brinde 1! Que é? Brinde 2! Me chamou pra isso? Brinde 2, 77! Fabio... O que tá fazendo? Tô me escondendo! Precisa de ser ridículo! Meio quilo de barriga pra fora! Tô me escondendo, mãe! Escondendo de quem? Vai procurar tua irmã, vai! Não posso, que eu também tô sendo procurado, mãe! Tá sendo procurado por quê? Tô sendo procurado! Não faça perguntas, mãe! Eu vou me esconder! Oiê! Achei era! Ai, graças a Deus! Ai! Olha quantas pipa que ela pegou! Eu sou fã da raia! Parado, sério! Olha o teu vestido! Toda arrebentada! A próxima vez tá todo imundo! A próxima vez eu fazer essa festa num chiqueiro, que já tá mais apropriado! Pô, festa! Toda arrebentada! Toda comida! O vestido! Olha lá, mãe! Aposto que ela subiu num monte de muro com caco de vidro! Também não sema que esses pobres! Vai botar caco de vidro no muro! Para, mãe! Não tem um bem dentro de casa pra proteger? Ô, mãe! Se você quiser, eu posso tentar consertar esse vestido! Não precisa, não! A festa acabou! Ah, mãe! Não, vem fazendo coisinha juntinho! Não tem sinal! Acabou a festa! Au! Au! O que que é? Rachou! Rachou a do Pabllo! Rachou a do Pabllo! Eu não sei que todo mundo tá tão riso aí nessa comunidade! O que que é isso aí, ô, miliciano? O que que aconteceu aí? Mãe, mãe, eu posso explicar! Eu posso... Ih, eu posso explicar, hein? É que o condimento do meu salgado é diferente! Tu tá malocando tuas paradas aqui em casa? Tu tá fazendo tráfico de salgado? Não, mãe! Era só por um pouco tempo, entendeu? Só queria dar vazão ao meu lado empresarial no ramo do varejo! Eu só descobri que o salgado do Pabllo era do mal! Quando eu vi a polícia chegando, montada nos cavalos azul e tudo alado! Os cavalos tudo voando! Tudo voava! Cavalo? Cavalo voador! E como é que tu fazia esse cavalo? O cavalo vinha voando, parava e... A polícia vai bater aqui a qualquer momento! Dá uma moral aí, mãe! Claro! A única coisa que bate nessa casonha quebrador é a polícia, né? Quebra meu galho, mãe! Não deixa eu voltar pra cadeia, não! Você vai dele aqui! Tá! Sobe disfarce! Ah, e lá também tem... Lá também tem monstro! Monstro! Cheio de monstro! Monstro! Olha o monstro, Pabllo! Ei, Michael Douglas! Oh, mãe! Melhora essa cara, mãe! Essa encarnação não é possível! Só a próxima pra eu ver a cara da Juliana Paz! Fica com tanta pena da senhora! Queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim não, Michael! Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão aí, ó! Queria cortar os puços! Pois é, Ricardo! Diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa de debutante! Claro que vai, filha! Você é só pegar uma atadura que vai ser de múmia! Só salgado, polícia! Obrigado, mãe! Oxa! Só um salgadinho! Nada sério! Meu Deus do céu te pe... Oi, polícia, tudo bom? Mãe! Ai, eu acabei me envolvendo! Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher, tu não consegue, né? O problema vai ser lá no chilindró! Quando o nego confundir o quê? Debutante com noivinha de cela, né? Ah, não tem problema também se você virar mulher não, que a gente já tá com o Maicon ensaiando isso pra gente! Mas quando é que você volta? Ah, depende! No indulto, numa fuga em massa, numa rebelião... Tem que ver no calendário dos presídios aí! Fica tranquilo, tá bom? Como a mãe tá acostumada! Tchau, gente, tchau, tchau! Ah, vai entender! Eu volto, eu volto! Cuida dele, polícia! Que vida! Nada, mãe! Com a vida não é assim, não! A vida... Mamãe falar uma vez só pra você. Se ela te mostrar um cacetete, você vai correr? Senta em cima! Legal, bom! Eu não quero nada! Você aqui quer comigo? Queria te pedir obrigado, na verdade. Tipo, poxa, você... Pela primeira vez que a gente te agradecer, você achou meu filho, né? Ah, não, não, não. Por isso, né? Faz mais que minha obrigação. Minha obrigação fazer isso. Eu nunca te agradeço. Quando te agradeço, se tu não quer, então tu vai ralar o negócio na ostro. Ah, Vi! Olha, eu fiz isso por eles, tá? Pra eles conhecerem a mãe dele. Mas agora eu tô arrependida, porque eles conhecerem essa mãe aí. Tô na grossa, tô na mal-educada. Não precisa me bajular. Eu quero te dar um presente. Não, não precisa de presente, não quero. Eu quero. Sou a patroa, quem decide sou eu. Quero te dar, vou te dar. Bom. Não senta, não mandei de sentar. Eu vou te dar uma viagem. Quer dizer, a viagem, a viagem eu não vou dar. Mas tu não quer fugir da polícia? Quero. Precisa de documento? Sim. Então, vou arrumar um documento pra tu. Documento falso? Uhum. Ai, graças, obrigada. Só os documentos, tá bom? Porque a viagem, eu tô arranjando, dando um jeitinho assim de arranjar uma viagem. Com quem? Uma coisinha. Pera aí. Ô, amiga, você vai viajar? Não, não. Eu tô fazendo um contrabando de mala pesada e grande pra danificar minha coluna. É claro que vão viajar, né, canário? Oh, minha filha, eu, hein? Eu ia até perguntar pra onde que você vai, mas depois dessa demonstração de mau humor... Ah, vou falar, eu vou dar uma voltinha na França, no Jardim de Versailles. Hum. Eu vou dar umas bandas pela Trafalgar Square em London. Hum. Eu vou fazer um slackline na Muralha da China. Hum. Eu vou, sei lá, eu vou a qualquer lugar, menos ficar com minha barriga quente aqui no fogão da graça, tá? Ué, mas onde é que você arrumou tanto dinheiro pra isso tudo? Eu vou junto com os filhos dela. Ah, você já esqueceu que a polícia tá no seu encalço? Claro que eu não esqueci, por isso que eu tô indo mesmo. Aliás, canário, eu queria te pedir um favorzinho. Você pode deixar aqui pra mim essas malas? Ai, tá pesado. Não, peraí. Vai demorar? Que eu não quero essas malas atravancando aqui o meu estabelecimento não, hein? Você quer dizer sua birosca, né? Ah, birosca é pouco pra você? Então bota as suas malas em outro lugar. Não, 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 desculpa, desculpa. Por favor, canário, posso colocar as minhas malas no seu estabelecimento comercial? Ah, tá, tá. Oi, canário. Tudo bem? Tudo bem, canário? Oi. A dura graça tá em casa? Ah, tá. Tá ali. Com licença, canário. Então, não vai demorar não, né? Não, não, não. Rapidinho, tá? Já volto o mais rápido possível. Obrigada, obrigada. Thank you, thank you. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Olha aqui, preciso de um favor teu, senta. Ah, a senhora sabe que eu cobro até pra fazer favor. Ah, é? Cobra caro? Ah, depende do favor, né? É o seguinte, tô precisando aqui que tu arrume um redocumento pra uma amiga minha pra se livrar da polícia, quer sair do país. Já sei! A senhora tá falando da amiga e eu... Quer botar um megafone pra tu falar pra comunidade toda? E que lugar a senhora quer mandar a amiga aí? Não sei, talvez algum lugar com neve, que ela é fresca e quer esquiar. O salário de empregado, mais longe que ela vai, é pro Paraguai. Tu vai fazer o favor, não tem que se meter. É arrumar o que você quer, mania de segredo e se meter na vida dos outros. Pode ficar tranquila que isso pra minha moleza, eu consigo. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O que que houve? Tu tá com a cara do corujito. Eu não sei, eu tava cheio de fome, eu abri isso aqui pra pegar o açaí, Fiquei tudo feliz no que eu coloquei a mão aqui. Despera esse alarme, mãe! Meu Deus do céu, mas açaí... Ai... Qual o nome que tá escrito aqui no açaí? Fala aqui pra mãe. Davi. David. Então por que que você pegou? Ah, mas eu devia ter adivinhado. Agora é tudo pra eles e é assim, Neliciano. Ela esqueceu os filhos que tão sempre do lado dela. Para. Fala de palhaçada. Calma, mãe. Maico, pá, engole o choro. Eu não consigo engole o choro. Calma, mãe. Maico, engole o choro! Ai... Maico, engole o choro! Não posso fazer alguma coisa com um filho meu também? É, mas a senhora parece que tá gostando mais deles. Não é, porque eles é gêmeo. Então é diferente. Diferente como, meu Deus? É... Miliciano, leva ele daqui. Me leva... Me leva no colo. Claro que eu levo. Pronto, vai virar a primeira dama do morro. Nova Bibi. Canario! Canario! Ajuda aqui que o Maico tá muito nervoso. Dá uma aguinha com açúcar pra ele, Canario. Eu quero refrigerante. Verdade. Meu filho, não tem. Tá tudo quente. Acabou de chegar. E também vem um arsênico mesmo. Eu quero chamar a atenção da minha mãe, Canario. Meu filho, para de ser exagerado. Quer que eu bote a música no Cazuza pra você? O que é que tá exagerado aqui, Canario? É a minha mãe que tá gastando todo o estoque de carinho lá com aqueles dois novos forasteiros que tão lá em casa. Olha só, para de reclamar. Para de faniquito. E me ajuda a quê? Com essas caixas? Essas malas aqui tão atravancando o meu caminho, meu pai. Cheio de mala você, hein, Canario? Todo dono da vida, faz o quê que... Você viaja muito, Canario? É, essas malas são da Abigail. Abigail? Cheio de mala... Será que essa mulher tá fazendo contrabando, Canario? Droga! Droga! E droga! Ó, minha filha não veio olhando assim pra mim, não, que eu não vendo isso, não, hein? Eu sei, Canario. Certo, que eu tava pensando alto. Ó, Maico, tu acredita que agora na casa a gente não pode escutar uma música pra não acordar as rearezas? Não é, Brite? Você viu como eles se adaptaram rápido ao Brasil, Brite? A gente tem que inventar um negócio pra mandar esses dois embora, ó. Logo, logo, logo. Ai, Maico, para também, Cati, que aí não vão demorar. Não, mas quanto antes eles forem melhor pra nós, Brite. É. Eu tô com uma ideia aqui. Eu pensei que a gente vai pegar... Maico! Maico! Filho! Vem cá com a mamãe. Senta aqui com a mamãe. Vem cá, senta aqui com a mamãe. Tô aqui, mano. Tá? Vamos fazer uma boquinha. Ah, boquinha eu vou saber. Boquinha é tipo comer, não? É, comer pouco. Por isso que é boquinha. Vamos economizar. Tá bom? Porque aqui é Brasil, não tem fartura. Amor, condicionado não está bom. Não, condicionado não está bom e também se tivesse não é poder ligar. Porque aqui dá sem o gato. Hã? Cat. Como? Cat. Cat é outra coisa aqui, mas deixa que eu não quero explicar porque é coisa de que não pode. Tá bom? Alguns dias já o ar condicionado não bom. Eu sofro muito com as mosquitas. Eu não entendi. Por que os mosquitos voar com tantas doenças e carregar doenças assim? Porque aqui tem muita doença. Só a gente, ser humano, não consegue carregar. Tem que carregar o mosquito também. Ah, eu preciso falar uma coisa. Fala. Nós precisamos antecipar nossa viagem de volta. Por quê? Ah, não, não faz. Chegou a sentir uma pontada no coração. Por que vocês vão embora assim? Acabaram de chegar, vocês vão me deixar sozinha. A gente tem que... É, amor. Ai, é. Mal esqueça que você ainda tem a gente aqui. É isso mesmo. Eu estou muito nervosa. Meu Deus do céu. Ai, mãe. Me deixa fazer um drama pra ele. Deixa, deixa. Mã... Não há problema. Eu saber onde você se esconder agora. Quer dizer, onde morar. É onde a mamãe mora, imbecil. Quero dizer que tu fará tudo errado, cara. Não há problema. Mas antes da gente ir embora... Agora essa galera me irrita. Agora essa galera me irrita. A galera me irrita. Nós vamos deixar os presentes para os nossos brothers. Presenta. Ai, gente. Ai, gente. Você nem me impressiona. Estou muito impressiona. Esse é o da Britney. Ai, garota. Britney. Que rio. Michael. Não precisava. Esse aqui é de mama. Ah, precisava mesmo. Eu vou te chorar uma coisa. Quer dizer que eu fui com a tua cara na hora que eu te via. Cê está. O pai foi que tava me envenenando um pouco. Eu vou te arrancar um dente, Britney. Pera a boca. Olha só. Pô, quer dizer que vocês vão embora? Vocês acabaram de chegar. Não. Estão se dando com... Complicado. É, é por causa dos mosquitos. E o pior, que com o ar condicionado sem funcionar... E aí... Que cara é essa? Que cara é essa? Olha, mãe, eu vou falar a carta que eu sou nesta. O Maiko desligou o disjuntor do ar condicionado deles. Ah. Eu falei pro Maiko. O Maiko não faça essa carta que é sangue do nosso sangue. Fazer ele para frente. Não foi assim. Eu desliguei um dia e a Britney desligou no outro. Mentira. Vamos parar. Maiko. Vamos parar. Vai ficar rei debaixo. Vai ficar rei debaixo. Vai ficar rei debaixo. Me dá esse presente. Me dá esse presente. Me dá esse presente. Me dá esse presente. Vou dar pra caridade. Pra vocês aprenderem a ser sincero. Vai pra lá. Vai pra lá, Gila. Vai lá pra lá. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente toma banho. A caixa d'água. É uma situação muito delicada mesmo. A gente não sabe nem como pedir desculpas. Vocês devem estar muito chateados com a gente. Não precisa ficar preocupado. Nós estamos de bem com vocês dois. Que bom. Que isso. Tá de bem. É infantil. Bobeira. Isso é uma pena que Gracie não pode viajar com nós pra conhecer o nosso trabalho. O quê? Vocês estavam com planos de levar a nossa mãe com vocês? Depois desse terror psicológico. Take it easy, Michael. Take it easy. Nós vamos levar outra pessoa. Abigail. Já não acho justo. Porque se é pra levar alguém tem que levar a nossa mãe. Mas, Abigail, dizer que mamãe tem meda. Muita meda de avião. Abigail? Abigail? Brigitte. O quê? Abigail tá querendo fugir no lugar da mamãe, Brigitte. E o quê que a gente tá fazendo aqui que não foi lá dentro? Dá na cara dela. Dá na cara dela. Dá na licença que essa bigalhada vai levar. Aqui, dona Graça. Tão quentinho, fresquinho. Cuidado pra não queimar. Nossa, ele faz mais fera que só ele, entende? É. Sinceramente. Olha aqui, porque ainda não arrumou tuas malas. Ah! Tá aqui, ó. Graça, ó. Elas já estão aqui prontas. Graças a Deus eu vou me livrar daqui dessa tranqueira, viu? Mas pra quê que tu deixou aqui no canário com esse cheiro de sardinha que ele fala que é camarão? Eu, é que eu... Eu... Como é que eu te explicar? Eu... Eu não tô entendendo. Tá passando a perna em mim, Abigail? Por algum motivo que eu não tô entendendo? Ela tá assim, mãe, porque ela ia fugir com os nossos irmãos. Quero dizer que Abigail foi falar pra eles que tu tinha medo de avião. Aí eles, pra não perder a passagem, iam levar ela. É. Ô, mano, eu queria levar a senhora pra ir pra Kigali comigo. Kigali? Mas eu tenho que ir. Eu preciso ir pra Kigali, preciso fugir. Deixa eu ir pra Kigali. Kigali... Kigali é onde na Europa? Kigali é em Ruanda. Eu trabalho como médico sem fronteiras. Eu trabalho no África. Ah, no África eu passo. África eu não vou. Acho que eu vou com Ronda. Ronda! Ah, eu ir para Iquitos. Iquitos! Ah, Espanha, né? Já escuta as castanholas. Então eu vou com Ronda. Não, não, não. Iquitos não ser Espanha. Iquitos ser Peru. Eu ir trabalhar de voluntária com os índios na Rio Amazonas. Bom, então África e Peru pra mim tá puxado. Não vou ficar aqui, tá? Chega. Eu vou com vocês. Oh, mamãe. Eu acho que já é hora da gente ter essa relação de mãe pra filhos. Vamos embora. Eu não quero me despedir. Oh, mãe. Eu sou péssima pra despedidas. Vamos, vambora, vambora. Mãe! Vambora daqui, vamos. Nice to meet you. Você vai levar minha mala? Eu vou. Eu não consigo. Deixa. Ai, pra mim é muito pesado ir embora daqui deixando meus filhos. Não que vocês também não sejam, mas é que eles viveram comigo desde pequeno, desde o meu colostro. Eles sangraram o bico dos meus peitos. Então vai, vai embora. Eu não quero me despedir de vocês. Vai, eu não quero olhar pra trás. Vai, vai, pode ir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, tchau. Eu também te amo. Tchau, mamãe. Eu também te amo. Tchau, querido. Eu não posso estar juntos no mercado. Tchau, querido. Se os irmãos e os pais têm que fazer, vocês têm que fazer. Eu aprendi na aula de inglês. Ai, às vezes ser mãe é muito duro, sabe? Porque até mesmo quando você dá do teu colostro... você sente o seu seio. Mas às vezes na vida você vê um caminho, você fala caramba, isso é um obstáculo, é um quebra-mola. Você vai parar? Essa é minha lição de vida. Que filosofia. Ai, meu Deus, meu Deus, que difícil. Como vai sim a vida depois que a mamãe se for, meu Deus? Olha, que bom você tocou nesse assunto. Muito bom. Os dois, engole o choro. Não pode mais brigar com a gente da graça, tá? Agora o astral da casa tem que ser alegria. Alegria. Gente, ó, tá difícil o negócio. Quer dizer que, ó, fiquei preocupada. Eu fui fazer o levantamento agora de um peso de caixão, tapei na hora da morte. Porta aberta, tô entrando, hein? Tudo neck, tudo tranquilo. Quer saber como é que você conseguiu sair da cadeia? Eu ventei lá pro diretor que eu tava vindo pro enterro da minha mãe. Entenderam? Entenderam? O enterro da mamãe, não? Pabro! Pai de gracinha, Cartiquei. Ninguém tá com cabeça pra torre a gracinha aqui, não. Cartiquei que a mamãe tá mal e eu... Meu Deus! Mamãe tá mal? E aí? Qual é o plano? O que vocês estão pensando em fazer? Eu acho que a gente tem que fazer uma homenagem pra mamãe. Homenagem? Ela gosta disso? Ai, Pabro! Eu também. Ganás, eu acho que eu tô muito novo pra ficar vivo. Primeiro lugar, é ruim de tu ser novo, hein? Tu tá mais do que passado. Em segundo lugar, ninguém morreu ainda. Mas sabe o que eu tô pensando? Eu vou realizar o último desejo da graça. Eu vou pedir ela em casamento. Porque ela morre, mas morre casada comigo. Desde quando casar com você, Moacir? É sonho. Eu acho que tá muito mais pra pesadelo. Fala certo. Ah, sai daí, ô espantado. Sai mole. Ô, Geraldo, volta lá. Volta lá pra sua janela. Volta lá pra sua janela. Depois é pra água, hein? Eu, hein? Ai, ferro. Volta pro mal, Ferenda. Gente, o importante agora é fazer a mamãe feliz. E se a gente fizesse um reality com ela e gravasse tudo pra posteridade? Pra que você vai fazer reality que ela vai ver depois de mortal? Peraí, marraia. Não, não. E se a gente enterrar ela junto com a televisão? Eu tô pensando. Brity, pensa antes de falar, Brity. Deus me livre de enterrar uma televisão grande dessa, linda. Deus me livre. Já sei, já sei. Tive uma ideia, tive uma ideia. Qual o sonho de mamãe? Um cruzeiro? Por que a gente não dá um cruzeiro pra ela? Não, a ideia é maravilhosa. O problema é de onde vai sair o dinheiro pra passagem. Vai explodir um caixa eletrônico? Boa ideia. Gente, peraí, caixa, que vocês estão esquecendo de um detalhe muito importante. Um cruzeiro com os tolhos da cara. É muito dinheiro. Gente, não vai ter dinheiro. Creta! Que isso? Nossa, eu tô podre, podre. Que isso? Vai com trefação, já. Eu acho que por dentro já tá morta. Mas que dinheiro que vocês estão falando? Ih, vou ver. A gente tava falando aqui de uma surpresa que a gente quer fazer. E se é surpresa, o que tá vindo nessa boca? Que esse suporte é surpresa, você estragar. A surpre... Já. O Brint, olha, chegou a me dar uma desânima aqui por dentro. Dá até um susto pra eu dar uma animada. Ai, porra! Sabe o que eu vou fazer, Brint? Eu vou te recrutar pro bombeiro, sabia? Acho que... Quando as pessoas estiverem quase empacotando, aí o bombeiro, traz a Brint, aí tu chega... Aí você não dá um bocado. Mãe, senta aqui, senta aqui. Não, o que é isso, mãe? Que isso? Tá piorando, tá piorando. Senta aqui, você tá piorando. Ai, vem, meus filhos, vem, meus filhos. Vem, vem. Valeu. Tá bom, tá bom. Também que não fica de grude também, todo inteiro. Ah, coisa chata. Mamãe, mamãe. Oi. Tenho um presente, uma homenagem pra melhor mãe do mundo. Aqui, ó. Isso é o que, filho? Isso aqui é um cruzeiro pra senhora, porque a senhora sempre fez um cruzeiro, então eu comprei pra senhora. Ai, meu Deus, agora eu já posso morrer feliz, né? Não, eu acho que é o meu telefone. É. Na hora de tocar? Tá aqui, já tá aqui já hoje. Alô? Oi, macia. Não, macia. Eu tô em casa, macia. Você tá onde, macia? Aqui. Tô aqui. O que é que houve, macia? Que cara é essa de enterro, cara? Oh, graça. Não brinca com isso, não. Muda de assunto. Que negócio de enterro. E o que é que foi? Tá tudo tão estranho. O que tá fazendo aqui, canário? O que é que deu pro moci beber? Tu não tava com o bar fechado? Não, graça. É... Fechei por uma boa causa. Ah, tá. Olha aqui, canário. Quanto é que tá a despesa do moci, hein? Ele não tá devendo nada. Ué, mas eu queria saber porque que ninguém acredita em mim. Ah, por favor, macia. Claro, amor. Porque que será, né? Qual é a dúvida? Que que é isso, macia? Tá maluco, peru? Meu amor. Ih. Mãe. Fecha os olhos. A que quer fechar que eu fecho o olho? Eu não gosto. Me dá nervoso da labirintite. Fecha. Só um pouquinho. Um pouquinho só. Fecha os olhos. Graça. Oi. Você quer casar comigo? Aaaaaaah! Ah, gente, eu já medi tudo nessa vida, mas essa agora foi um pouquinho demais, né? Bom, Geraldo, olha aqui, tu não entra na minha vida agora, na hora que eu vou receber o convite do casamento, vai... Olha, sinceramente, tá, fica aqui, vai lá, fica lá do lado do canário. Vai, continua, Márcia, continua. Vou de novo, tá? Tá, vai, faz mais uma vez. Você quer casar comigo? Tinha que fazer agora, na hora que eu responder? Sim, eu aceito. Ah, que coisa chata, toda hora é arco, pedaçada. Ô, mãe, mas vem cá. Ah, fala. Quer dizer que tu vai casar, assim, de branco, de velgrinaldo? Acho ridículo. Eu acho lindo, romântico, tudo, mãe, concordo. Pronto, tudo, é isso aí, ó. O Mike vai ficar responsável pelo figurino. Ah, que desafio. Aí o Pablo vai roubar um bufê. Marraia vai fazer a minha depilação. Não. Vai. E Brint vai ficar de desfribilador na festa. Alguém morreu, Brint. Ah, não queria. Tá bom? Eu vou querer todo mundo a caráter, hein? Ah, mãe, pelo amor de Deus, eu tô fora dessas, hein, não? Tiaque, nós não temos preconceito. Nosso anel, querido, a gente quer ver seu anel. Ah, é que o anel que eu ganhei. É que o anel. Mas, mãe, quer dizer que isso aí não é anel de verdade, não. Isso foi feito com aquela coisinha das latinhas da... É lata. É lata, mas a lata não importa, porque o que importa é o coração, é o sentimento. E com essa lata que eu criei vocês, é com a reciclagem das latas que eu pude trazer o leite sem lactose pra vocês. E quando é que o casal vai juntar as alianças de latinha, hein? Amanhã. Mas, amanhã, amanhã é a viagem, mãe. Você vai ter que escolher, ou você viaja ou você casa. Então tá, então eu não sei o que fazer, eu tô em dúvida agora. Você escolhe uma coisa, você escolhe outra. Você me botou numa puta enrascada, brother. Fala, olha pra mamãe. A mamãe vai casar. Ela prefere isso, é o sonho da mamãe. Era casar, então a mamãe vai casar. A viagem, realmente, a gente vai ter que devolver pro grupão. E por que você ainda não foi se trocar? Porque o que a gente vai fazer? Como é que vai ser o negócio da festa, né, moce? A festa vai ser muito boa, mas vamos fazer o seguinte. Se todo mundo der um dinheirinho, não é? Aí a gente compra os salgadinhos, umas bibitas, e a família toda agradece. Só que é dinheiro, o pobre vai roubar. É, que roubeira, você não pensa. Olha aqui, eu pensei que fosse coisa de qualidade, né? Porque isso aqui é cetim, né? É bem vagabundo. Mãe! Aqui, ó. Custou o olho da cara que a gente pediu urgência. Mas tá lindo, do jeitinho que o Maico desenhou. Ai, que bom. Olha só, o vestido tá com aquele negócio que eu pedi, que é o arejado embaixo da axila. Mãe, tudo conforme eu desenhei. Meu Deus, olha que lindo. Ai, que lindo. Que lindo, tá lindo. Tá lindo mesmo, tá? Então é isso, agora vocês vão se arrumar? Eu vou. Tá bom? Para de ficar pendurando coisa na... Olha, Maico. Tu tá assarrando meu filho? Para! E tu tá gostando, né, Maico? E é que tava. Acho que eu vou ficar bonita? Uma noiva bonita, vai. Toda noiva é linda. Para de mentir, eu sei que sou cão. Isso negócio costa, cabeça, pinica isso também. Isso aqui pinica. Parece que eu tenho a alergia que eu tenho a cera de depilação na marraia. Eu passo aqui, olha, eu fico igual araqueto. Pulando igual pipoca. É, ruim mesmo. Eu já se depilei também. E olha... A mamãe vai só lá dentro. A mamãe tá emocionada com vocês. A mamãe vai só lá dentro pra botar um pouco de perfume. Tá. Tá bom? Porque quando a gente é feita, você tá garantindo o odor. Tá garantindo... Oi, gente. Oi, moce. Oi. Você vai casar vestido de espantalho? Eu comprei essa roupa no brechó. Brechó? E desde quando tem brechó na favela que eu não conheço? Não, mas vai abrir. Essa roupa aqui tá na reciclagem. E esse perfume aí de cachaça, bem junto com a roupa, é seu mesmo. Olha aqui, amiga. Aí, quer saber de uma coisa? Vai pra cozinha fazer os coquetéis, fazer todo o salgadinho ali. Entendeu? Quem é que vai fazer isso? Não precisa, imagina. Já roubou tudo. Imagina. A gente ia comprar do canário, mas aí nunca precisou. Olha só, alguém falou no meu nome aí que eu vi. Canário, vem cá, é? Tô com a que flor linda, canário. Então, cheguei cedo, minha gente. Não, chegou na hora, garoto. Tchau, negócio. Ah. Tu tá com moral, cara, diz que fora da família, tu foi o único da comunidade que foi convidado. Vai, ensaia. Gente, vamos ensaiar. Olha só, como eu combinei, todo mundo pirando. Tá bom. Vamos ensaiar. Canário. Ai, vai. Vamos lá. Lançando. Dupla. Faz um da lisca aqui. Isso. A pegueia maravilhosa. Linda. Isso. Vamos lá fazer. Gente, vamos parar com o baileiro de Faustão? Mãe, você tá um arraso. Mãe, tu tá macia, hein? Tá 10x10, dona Graça. Mãe, deixa eu te olhar. Eu quero guardar essa imagem pra todo sempre na minha retina. Vai ser contigo não, vai não, amor. Gente, meu Deus do céu. Por que que o Moacita aqui não pode chamar o noivo? Ai, vai estragar tudo. Ai, que chato. Será que a gente vai ter que cancelar esse casamento, gente? Nem morta. Não, não, vamos lá. Mãe, apressar o casamento. Apreta. Vamos. Mãe, olha só. A Sarah Jane não está presente fisicamente, mas está aqui online e quer te mandar um beijinho. Ai, eu vou falar. Oi. Olá. Fala, filha, que eu tô com pressa. Eu sou a Sarah Jane, mamacita. Pena que não possam estar presente. Muitos beijos, muitas felicidades, muitas saudades. Até logo, mamacita. Love you. Ela tá falando em inglês, não tô entendendo isso. Mãe, não, mãe. Tira! É Tira! Segura, eu não quero botar pra lá, não. Verdade do céu. Gente, a campainha, tá tocando a campainha. Pera aí. A campainha, quem será? Oi, agora eu posso entrar? Não, não. Como é que tu veio no tiro? Como é que tu veio no tiro? Eu vim abaixada, mas já acabou. Ai, graças a Deus. E, gente, o padre chegou. Padre, sabe? Ei, 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 parreio, epareio, epareio. Parreio, carulha. Tchau, Vi, seja bem-vindo. Dona Graça, por favor. Eu preciso falar com você, Dona. Mas eu não marquei, eu não falei nada. Como é que tu conseguiu meu endereço? Tá na ficha. Mas Deus, o que houve, então? Que ficha é essa? O que tá fazendo aqui? A senhora não vai morrer mais. Os exames foram trocados. Ah, claro, os exames não foram trocados. Hospital público, ah, muita surpresa. Olha, os seus exames estão muito melhores do que eu imaginava. Não tem nódulo, não tem inflamação. E aquela manchinha no pulmão é efêmera. Mas o efêmera mata mais devagar. O que importa é que toda aquela dor que a senhora sente, todo aquele incômodo que a senhora sente, é gases. Agora é que eu tenho uma hora que eu fui que eu tava podre mesmo. Eu imagino, eu imagino, porque no seu caso, Dona Grácia, é muito gás. Entendi. Muito gás, mas daqui a pouquinho passa. E aí, não vai dizer pra sua família que a senhora não vai morrer? Eu não, senão vai que eu morro se desiste de casar. Gente, só tá chegando a hora pra se apressar, né? Vamos casar então, gente? Vamos casar. Vamos, vamos casar. Prometo ser fiel. Não, sim, 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 prometo. Prometo ser fiel. Sim, sim. Na causa da doença, não sei lá, 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 não sei lá. Declaro marido e mulher. Pode beijar lá. Sim, eu não vou beijar. Não vou fazer saliência na frente de você. Tá na graça. Tá na graça. Vamos, 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 vamos fazer no quarto, mas a gente vai fazer a enúpsia lá. Acabou. O que ele ainda quer falar? Não, ele vai participar da festa. Agora é a festa, solta o show. Levanta. Vai, que me toma. Toma. Não sei como é que eu não tenho infarto. O que ele não tem infarto. O que ele ainda quer falar? Ô, mãe, por que você não dá uma chance pro moço? Não vou dar chance pra ninguém. Ai... Mãe! 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 Ô, Mãe! Olha, Bril! Meu Deus! Meu Deus! Brity, eu vi a cara da morte! E ela tá viva! Meu Deus! E ela usa Black Power! Meu Deus! Ai, senhora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, parceiro, irmão, agora como vem? Mamãe é louca! Oi, tudo bom? Resolvi te dar uma nova chance. Entendi. Agora não precisa ir na carta que eu vou conduzir ele até a porta. Você é viranha, você é viranha. Oi, o que foi? Não, não é você agora. Oi, sou eu. Opa! É, você tava vendo fio? Aham. É, e assim, você não tem medo de tomar um choque? Não, não tem medo de tomar, não, porque eu trabalho com fio grosso. Ah! É tão grosso. Entendi. É, prazer. Quer dizer, o prazer vem depois. Sarrajani. Cráudio. Cláudio? Não, é Cráudio mesmo, é com R. Minha mãe colocou com R. Cráudio. Cráudio, que barato. Você é o homem da onde? O homem do cabo? É, eu sou o cara que veio consertar aqui a TV, a cabo. Ah! Então você não é da engenharia? Eu pensei que você trabalhasse numa empresa de engenharia eletrônica. Não, eu trabalho só com cabo mesmo. Ah, só com cabo? Aham. Aham. Pra mim não presta não. Destanhando? Ah, eu adoro técnico, eu adoro cabo man. Aham. Só que tu é casada. Só que tu tem que calar tua boca. Tá? Eu sou casada, mas não tô morta. Eu vou falar tudo pro meu pai? Tu não vai falar nada, cão. Tu vai ficar na tua. Porque agora eu tô trabalhando na política, eu tenho que estar com a minha imagem intacta. É, senhora, com licença, mas eu já tô de saída. Não, você tá de entrada. É... Não, não. De entrada digo na casa, residência. Você não gostaria de tomar no copo d'água? Aceito. Aceito? Aceito, sim. Tá, você bebe primeiro o líquido, depois eu cozinho pra você. Mãe? Quem quer a cozinha pra todo mundo pra te cozinhar pra ele? É, você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole se não fosse um pé. Dá pra pensar em falar mamãe? Dá pra pensar em falar mamãe? Nossa, não tem uma manteiga pra passar. Tá foda mesmo. Caraca, mãe. Isso aqui não é pãozinho não. Isso aqui é pedrinha, brother. Vai acabar com a minha desobturação. Como é que eu vou sorrir pras mulherzinhas? Para! 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 Parou! Parou do inferno! É o café da manhã de esse inferno! Dá pra alguém me ajudar a carregar essa bolsa pesada? Eu te ajudo a carregar. Me dá aqui. Gente, o Claudio tá morando aqui. É, tá cheio de serviço pra fazer, ele vai ficar aqui ajudando a mamãe. Aham. Tá faturando, hein? Tão pagando em mercadoria, brother? Não, não. Foi o Pará mesmo, o novo dono do morro. Virou meu fã. Isso aqui é roubo, hein? Pode ir deixando. Isso é roubo. Isso é do Pará, é roubo. Como é que tu sabe que isso é roubo? A Geralda News. Olha, mãe, eu vou te ajudar na campanha. Eu vou orar que o Tico te ajudar a pedir votos. Nem! Senão... Eu vou perder a mesa eleitor. Você acha que é? Medo. Ele vai achar que é terrorismo, que tem uma mulher bomba que já veio explodida. Então eu vou fazer o vídeo da campanha. E eu vou fazer o seu look motivacional, afinal nessa vida a gente é o que a gente veste. Então eu prefiro estar nua, que fala mais ao meu respeito, sabe? Ai, mãe, eu vou fazer a logística, brother, mas fique sabendo que tu vai gastar uma grana, hein? Tá. Gente, pelo amor de Deus, agora eu não sei. Eu faço sem dinheiro, vamos gravando o vídeo. Kraut, fica aqui. Fico, sim. Fica aqui, me ajuda só aqui o negócio. Só pra fazer a campanha? Faça o teu autoexame. Ô! O que foi? Ah, o autoexame, as vezes, nada a ver, é uma coisa médica. Tá, vai. Atenção, candidata, a senhora terá 30 segundos para defender a sua campanha e nos dizer qual é o Brasil que você quer. O Brasil que eu quero é um Brasil com esgoto, com água filtrada. Pra que as crianças podem correr no meio do esgoto e não pegar vermes, porque a pior coisa pra se ter na vida é lombriga. Eu já tive. E quando foi sair, criou muita complicação. Acabou? Ah, tá muito ruim, mãe. Tá, seu ruim. Ah, muito ruim. Tem que contratar alguém pra falar tuas falas aí. Tive uma ideia. Qual a ideia? Fala. A gente podia pegar esses produtos aqui, eu vou lá vendo tudo, pego o dinheiro, invisto em você, você bota na campanha. Quando você ganhar, você me manda o dinheiro todo de volta. Tô bem, fechou. Gênia! Fechou, gênia. O que sei. O Brasil que eu quero é um Brasil com esgoto de água filtrada. Onde as crianças podem caminhar e não adquirir verme, porque ter lombriga é a pior coisa para retirar se for de mais de 27 cm, ela fica. E se você corta uma lombriga dentro de tu, não é legal. Gostaram? Gostaram do meu discurso? Olha, Graça, eu até gostei, mas acho que falta alguma coisa assim, né? Falta aí em cima te ver. Tem a forrada. O que é isso? O que é isso? Olha, Graça! É, grossa. O que é que tu falou? Não, é isso mesmo, Graça, eu não vou ficar calada não, tá? Ah, é pra falar. Não tem o que falar. Vamos parando! Vamos ficar na moral aí, porque confusão só chama a polícia, e polícia é a última coisa que a gente quer aqui, tá? A gente não. Fale por você, que eu não tenho melhor pra opinar com a polícia. Adoro a sirene. Ó, aqui, vou mandar um papo reto pra tu aí, tá, Graça? Olha, um dinheirinho pra tua campanha, tá? Tá bom, pra quê? Polícia na comunidade. Não tem necessidade. Ô, Pará, depois a gente dá o recibo, tá? Que a gente trabalha com o recibo, pra não configurar a caixa 2. Minha conta adora. Tá, tá aí agora, ó, eu vou vazar, que eu não vou ficar aqui dando mole, não. Tá, vai, vai, vai. Olha que graça, pensando bem, olha, infelizmente o Canário não vai poder colaborar com isso, não. Ah, mas por que não, amor? Porque todo corno é frouxo. Ah, por quê? Porque eu que controlo o fluxo do caixa, o fluxo do caixa desse mês já tá todo comprometido com a minha empresa de beleza. Engraçada, tô com um fluxo forte na minha mão querendo descarregar numa cara. Quem dá a última palavra não é tu, não, Canário? É, claro que sou eu. Sim, meu amor. Ah, que graça. Ah, falhaça. Dona Graça. Oi, Claudinho. Acabei de consertar o furo da caixa d'água lá. Tá. Nossa. Você sabe que eu também tô com um rombo na minha caixa d'água? Não pode ser. Caixa d'água é novinha em folha. Tem que fazer manutenção, senão dá problema cedo. Se quiser eu dou uma mãozinha pra você lá, não tem problema. Mas eu quero até duas. Ah, é? Tu vai pegar uma mão, vou te dar um pé, que eu sei fazer uma voadora. Eu fiz judô com a minha filha, hein? Ó. Ai. Muito violenta pra uma candidata. Isso não vai dar certo. Graça, você tá nervosa aí? Você... O que que houve, Graça? Vem lá, desembucha, vai. Fala o que que aconteceu. Tu lembra do dia do parto da Brit ou a cachaça já corroeu tua cabeça? Não, eu lembro perfeitamente, porque a Brit é minha única filha. E o que que eu te falei, Maci? Cuidado, Maci. Fica de olho, que eu não tenho nem certeza se você é ser humano. Mas foi exatamente essas palavras que você disse pra mim. Agora eu fiquei ligadão. Só teve um momentinho lá que eu dei um cochilo, né? Então é nesse cochilo que pode ter trocado a Brit na maternidade. Talvez a Brit não seja minha filha. Só um chante que eu... Pronto. Tá me dando teto preto. Acho que eu vou desmaiar. Não vai desmaiar porra nenhuma, que eu já desmaiei. Tenho acreditividade pra ter uma rota reação. Tu sabe, tô cansado de saber que a Brit é uma menina sensível. Ela chora até com desenho animado. E a imagem da Brit chorando não é fácil de lidar. Mãe! Mãe! Porra! Porra! Aqui! Achei os efeitos pra colocar na pipa da marraia. Eu não sabia que ele gostava tanto de pipa. Na verdade, sabe aquele ditado, a pipa do vovô não sobe mais? A dele também não tá subindo, ele ouve falar e ele chora. Ai, Brit, senta, fofoliça, senta. Fofolícia da mãe. O que que foi? É, a mamãe quer falar um negócio. É muito estranho isso, sabe? Você tá com muita ternura comigo. Fala a verdade. Tem a ver com esse doutor Aruízo que veio aqui? Que é o Victor botando ele pra correr. Eu devia ter pego o cabo da vassoura enfiado no... Olha, Brit, na verdade, como é que eu vou te explicar? Ah, assim, às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade, como contou a novela do Maneco, Manuel Carlos. Mãe, não tô te entendendo. É... Esse homem fez o meu parto, agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter sido trocada na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria e eu já nomeei até minha bucite de Brit Speed, tanto que eu penteei esse teu cabelo, é um cabelo difícil de amansar. Então... Filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Como, mãe? E a gente vai ficar com essa pulga enorme atrás da orelha? Eu não sei, mãe, tô confusa, eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama, porque tu fica muito feia. Tem condição da gente continuar essa conversa, você olhando e eu conversando com a tua nuca? Olha, Brit, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fica igual a minha cara. Mas eu já... Corra, avisa! Avisa quando for levantar! Eu já sou a sua cara. Não é. No escuro, às vezes, lembra de leve. Pá, pá... Parece. Eu já entendi tudo, né, mãe? Você não me quer mais como sua filha, agora você quer conhecer a outra. Eu vou embora dessa casa. Brit, não. Eu vou embora dessa casa agora. Brit, não tem foco tóxico, Brit! 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 Meu Deus, ela já ficou sabendo de tudo, mamãe. Ai, ela é tão sensível, uma Brit. Caraca, eu tenho o momento dela pirar o cabeção, brother. Meu Deus do céu, eu fico pensando, ma... Se ela pira com o cabeção, cara, ela descontrolada no mundo, ela chegando nos lugares sem avisar as pessoas. Ai, ai, ai! Meu amor de Deus! Ai, eu acho que devo desmanhar. Era o que tava marcado. Ai! Ô, Sueli! Me serve o que tu tem de mais forte aqui no bar! Eita! Você tá bebendo? Tô! Meu Deus do céu, esse babá deve ser forte, hein? Vem cá, você não prefere cancelar a bebida e se abrir com uma amiga bem? Epa! A prioridade é minha. Sua amiga da Brit há muito mais tempo que você. Que cara a boca, essas vacas! Eu não vim aqui pra conversar, eu vim pra beber! O pobre é dinheiro, Sueli! O pobre é dinheiro, toma dinheiro! O que é isso, Gui? Tá rica! Me serve! Ó, vou te dizer uma coisa, você não tá acostumada com bebida. Você não prefere comprar uns produtinhos de beleza? Os seus cremes servem pra esquecimento que eu queria esquecer tudo que eu vivi lá dentro. Gente! Me serve uma dose dupla! Ih, mas então a coisa é séria mesmo. Tô aqui morrendo de curiosidade, meu Deus do céu! A água tá seca! Vai lá! Um, dois e... Eita! 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 Opa! Eu gosto de estar sério! Vem, eu vou te levar lá pra casa, vamos! Não, Sueli, eu não quero ir para a casa de que ninguém me ama! Eles preferem a Bruna Marquezine! Ah! Eles e a nação brasileira! Deixa ela comigo, Sueli, deixa ela comigo! Eu vou te levar lá pra cima, você me ajuda a levá-la, eu vou te dar um banho, preparar um café quentinho, tá bom assim? É legal! Então vamos lá! Gente, eu não saio do lugar! Tá pensando que isso daqui é fácil? Claro que não! Só de culote tem uns 20 quilos! Vamos embora! Eu só vou se vocês prometerem pra mim que não vão falar nada pra ninguém que eu tô na... Não, ninguém fala nada! Tá prometido! A sua família nunca vai estar sabendo que você tomou um pelequinho! Ai, que linda! Gente, dá a mão aqui, ó! Véi! Dá a mão, dá! Eu já farei que tem uma mãe pra mim? Sai fora! Não tem idade pra isso, não! Olha só! É isso, eu tenho só 30 anos! Eu já farei que tem uma avó pra mim? É o quê? Vai andando! Vai abusar a bunda dela! Ô, Geraldo, tem chuveiro quente? Tem! Volta, mãe! Volta, mãe! Volta! Meu Deus do céu! Gente, cadê? Avisaram ao Ibama? Avisaram? Caraca, leva as paradas a sério, brother! E eu tô falando certo! Quem vai procurar por ela? Como gente, não é? Ela deve estar tentando botar a cabeça no lugar! Queria tanto botar minha cabeça no lugar! Caraca, sossega essa rodelinha aí, ô princesinha! Gente! Eu sou a minha rodelinha! É sossega a minha rodelinha! Tu sabe o que ela passou a vida inteira? Por isso que às vezes de manhã a Brite tava com bapho! Porque ela chegava, ela ia escovar o dente no espelho e vai escovar... Zuzuzinha! Será que ela vai cometer algum tipo de loucura, gente? Será que é tipo se jogar do vão central da ponte Rio de Terói? Ou tipo se jogar em frente ao caminhão? Ai, ai, chegou a me dar uma dor no peito! Não sei se é pressentimento se eu preciso aumentar o número do sutiã, hein? Cadê Moacir, brother? Cadê Moacir? Cadê Moacir? É verdade! Cadê Moacir? Olha, sinceramente... Eu sou casada com Moacir! Eu preferia ser casada com um bonecão de poxa que faz alguma coisa, mexe os braços! Graça! A única coisa que eu quero de você é merecer o teu perdão! Não sei, tá? Dessa vez vou pior! Pior do que aquela vez que tu roubou a minha cidra que ia dar pra ir manjar! Ai, ô... Marco, vamos sair pela tangente, brother! Eu não sei o que é tangente, manhã... Ai, ignorante! Mas vamos procurar a Brite, vamos! Graça! Graça! Eu quero pedir perdão pra você, Graça! Eu tô tão arrependido, mas tão arrependido, que eu sou capaz até de parar de beber! Não para não! Porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobra, pelo amor de Deus, Moacir! E levanta! Levanta e sabe que tem problema no Seat. A última vez a gente foi tentar fazer amor, tu não conseguiu porque ficou travado! É verdade! Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei. Eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista. Sinceramente. Ai, eu não sei, Moacir, eu não sei nem mais o que te dizer, cara. Sinceramente. Mas você já mandou o material pra fazer o teste de DNA? Eu mandei, Moa, porque eu fico mais preocupada, cara. Eu me lembro da Brite pequenininha quando a enfermeira chegou e falou, eu tô levando pra veterinária. Eu falei, não! Talvez seja humana! Aí eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar... Quando eu botei os peitos pra fora que o peito olhou pra ela, foi... Vum! Jorrou o leite! Aí ainda assim eu fui tentar, ela foi mamar e ela já tinha dente! Poxa, ela tem um quê de animal? Não sei a dor que senti. Mas ainda assim eu carrego comigo até hoje rachaduras em minha mama. Quer ver? Deixa eu ver. Mama. Não! Você é uma grande mãe! Poxa! Ai, meu Deus! Uma raia! Se a Brite não for a nossa irmã, você vai querer conhecer a original, a verdadeira! Caraca, nem fala uma parada dessa, Broly. Ai, não sei. Vai que a gente tem alguma coisa em comum. Vai que ela se parece comigo. Vai que ela é minha alma gêmea. A gente pode formar uma dupla sertaneja. Ou nado sincronizado. Como é, Michael? Tu não sabe nem nadar, Broly. Só cai de boia. Aliás, tu só cai de boca. Isso não faz... Toma falciane, Broly. Nem espera o exame de DNA sair pra virar casaca, meu irmão. Que feio! Não aponta o dedo pra mim, Marraia. Eu só tô vendo as possibilidades. Isso não é um crime, né, Marraia? Aqui, ó. E tu fecha essa boquinha de caçapa aí que a vizinhança não pode ficar sabendo que a mamãe não quer, Broly. Ai, eu não consigo guardar segredo. A minha língua coça. Eu vou te arrumar uma parada pra tu parar de coçar essa língua aí. Eu adoro! As paradas... Tem várias cores, espessuras... Eu adoro coçar línguas. Sueli! 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 Amacia! Tudo bom? Amacia! Amacia! Tu viu, Brity? Brity? Quem? A irmã de vocês? Ah, com o quê? Tem outra? Não, não tem. Igual aquela lá, nós também não. Mas também não vi. Mas ó, se ela aparecer aqui eu posso dar qualquer recado que vocês quiserem. Que recado que é? Então fala pra ela que a gente tá preocupado, que a gente tá procurando ela. Porque a gente tá morrendo de saudade. Saudade da nossa carranquinha. E que ela é a nossa princesinha, sabe? De cara amassada, cabelo piaçava, buço... Eu amo vocês! Ei! Brity! O que que você tá fazendo na casa da Geralda, Brity? Eu, hein? Bom problema dela, tá na minha casa! É a minha amiga! Eu vou aí, eu vou aí, me espera! Desce, desce, desce! Eu tô perplexa com isso! Tá vindo! Tava logo ali, gente! Tá descarada, Sueli! Tá descarada, Sueli! Isso que é amiga, é amiga da Brity! Que saudade! Fala ele! Tá inteira! Tá bonita! Vamos pra casa! Vamos pra casa! Ai, eu dava o dedo pra saber o que tá acontecendo lá! Nossa, eu dava uma mão inteira! Ai, meu Deus do céu, filha! Ai, que saudade, filha! Ai, meu Deus! Meu Deus, você tá viva! Ela, Kardec, agindo! Senta aqui no colo da mamãe, senta! Sério? Vem cá! Vem cá! Senta aqui! Senta aqui! Senta aqui! Levanta, tá pesada pra cacete! Fala no papai, vai lá, fala no papai! A vingança é me matar, é? É! É o seu plano! Fala cavalinho, fala cavalinho, fala cavalinho! Ai! Fala ver que o teu ciático fica na tua memória a merda que tu fez! Liti, agora essa pulseira é sua, você sempre quis! Ai, Maico, não acredito, gente! Eu tô começando a achar que esse negócio de troca de bebê foi a melhor coisa da minha vida! Vira essa boca pra lá, manina, nada a ver! Olha, eu queria pedir um negócio pra vocês! E fala, fala logo, filha! Assim, enquanto não sair o resultado do exame, vocês podiam continuar me tratando com ternura? Abusaram, já tá abusando já! Pega aí! Gente, cara de felicidade, viu? Tá! Ele não pode perceber nada de tristeza! Aleluia! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bom? Deus escreve certo por linhas tortas, meu Deus! Amém, amém! Quem se mistura com os porcos, farelo corre! Casa de pedreiro, o espeto é de pau! Ai, no ninho de mafagafos tinha o tempo que é mofinho! Oi! Boa tarde! Como é que vai? Tudo bom? Prazer! Tudo bem, Sueli? Toda vez, querida! Que gracinha que ela tá hoje! Vocês estão vendo? Olha aqui, vaca! Botei fraca de aceita doméstica aqui! Não! Não é nada disso não! É que eu vi o moço entrar, achei que ele tivesse meio perdido! Assim, eu falei, vou lá pra ver o que que tá acontecendo! Não senta que eu não mandei sentar a sua vaca! Tá bom quem é que tá perdido! Você viu o moço ou viu o carro do moço? Que terceira! Vai saindo! Sai daqui na minha casa! Não, eu vou te falar rapidinho! Olha aqui, eu deixo o meu... Sai daqui na casa! Sai daqui! Ela tá com o corpo cada dia mais feio, essa mulher! Vem cá! Ela é nojenta! Igual aí, tem uma raiva dessa mulher! Ai meu Deus, me dá aqui um abraço! Fica tranquilo, Cátia, que aqui em casa tem trem e banheiro! Tá bom, mas eu não tô com vontade de ir ao banheiro não, obrigado! Tem certeza? Tenho! Porque se tu fizer no chão, sou o crimpo! Não! Brity, cara, não pode forçar também, que o vírus se forçar também faz mal! É, senta por favor, senta! Não, espera! Cava chute! Pronto, pode sentar, querido! Algum problema? Não, não é que o sofá, ele esquenta e aí eu coloquei o plástico pra melhorar, ficar melhor! Tá bom! Tá tudo do teu agrado, né? Esses daqui... Acho que tu não... Tu não lembra deles, hein? Espia só! Quando tu namorou a Marraia, tu espia só... Eles eram muito fictitos, pastoreiros... Aí agora... Tu deve lembrar da senhora Jani, né? Que já era mais crescida! Ah! Lembro dela, assim, como é que ela tá? Tá ótima! É igual a mim! É fina, educada, bonita, muito elegante! Tava no fluxo, a Vistela vendo o grau... Sabe o que ela quer? Ela quer! Opa! Ela quer paz e sossego! Sua cativozeira! Oi! Tudo bem? Tá colocada! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Quem é você? Quem é isso aqui, né? Sara... Não é hora de mamar não, Sara! Ele é quem? Qual o nome dele? Oi? Ele é o ex-namorado da Marraia! É! Da Marraia? Da Marraia! É de verdade? Aham! Você é gay? Ainda não sabemos! Ele é menino e trocou? Não sabemos ainda! Leva a lavadeira! Vai tomar um banho! Água fria e café quente! Vai! Depois eu te explico! Depois eu te explico! Ela... Na verdade é trabalhadeira, né? Eita, porra! É muito trabalhadeira? Então o que acontece? Hoje deve ter saído com as amigas... Happy Hour! Aí... Open bar! Aí a cachaça rola solta, né? Porque ela é muito trabalhadeira! É muito... Como é que se diz? É... Workahola aqui! Sabe? Sei, sei... Então ela tem essa cor de pega no pesado... Falando de bebida, que eu não quero também... Tu quer beber alguma coisa? Uma uísque, uma vinho, uma catuaba? É... Pode ser um uísquinho, pode ser! Uísquinho! Por favor! Uísque? Ai, acabou! Acredita? Ontem! Ah, a gente sempre bebe à noite! É muito comum! É... Na nossa residência, beber uísques com pedras de água de gelo! É... Não tem uísque mesmo! É... Então pega uma vinho pra ele, uma vinho, vai! Vinho? Aham! Com licença, só um minutinho! Aham! Só um minutinho! Calma aí, quem quer falar? Calma aí! Tá maluca? Vinho de onde? É... Só tem cachaça do Moacir aqui em casa! Ele me contou uma anedota! É... Na verdade, você pega a cachaça, junta com um suco de uva e vai! Misericórdia! Tá! E aí, tá comendo? Isso aí é o quê? É... É... Sushi sashimi! Ah, tá! Uhum! Mas que peixe que é esse? É primo distante do salmão! É o salsichão! Ah, tá! Vou provar um pouquinho! Tá bom! Fica à vontade! Deguste! Ele já pode padecer ajuda, né? Porque ele gostou! Meu Deus! Ah, dá aqui! Parece que ele não curtiu muito, não, né? Pelo menos vazou por cima, não vazou por baixo, né, mãe? Ai, gente! Me desculpe aí a sujeira, mas é que esse vinho é um pouco forte, né? É... É vinho de entidade, né? É... Na verdade, eu comprei quando fui fora... É? Ali no Acre! É, exatamente! Vem cá! A... A... A Marraia, ela vai demorar muito? Não! Será breve! Ai, mas vaqueta tá pressa, bobo! Bebe mais um pouquinho desse vinho! Bebe! E vamos conversar! Então, como é que você e Marraia se conheceram? É... Foi na aula de balé do colégio! Tão linda que ela era! Era! Ela de tutuzinho, de sapatilha, tão linda! Ela ainda tá fazendo? Ah, continua um tutu! Ah, meu irmão! Ela mulher é gostosa pra caraca! Só de lembrar minha língua seca! Pô, mulher muito boa! Marraia? E aí? Oh! Ednei, como é que tu tá, brother? Só um minutinho! Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É... Tá ótimo! Vai tomar um banho, né? Que tá suja, ó... Tá toda suja! Vai tomar um banho... Maicon, levanta o meu irmão pro banho! Vai lá! Vai tomar banho com ela! É... Ó, leva... Aqui, ó... Fala pra ela da doença, tá? Gente, a gente tá doente! Vai entrando na frente! Vai entrando na frente! Faz dela uma menina, tá? Uma menina! Boa sorte, Maicon! Eu tenho riso frouxo! Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso! Por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas... Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira! Ah, eu sei! Então ela tá entrando de fundo! É laboratório que chama! Entendi! Muito legal, né? Que barato! Também acho muito legal! Eu vou só botar mais um pouco de vinho... Não, não precisa não! Pra você! Não, vou botar só mais um bocadinho! Pronto, ó! Mãe! Meu Deus do céu! Pobrema não é nem quando entrou! Quero ver quando saiu! Isso ardeu até meu útero! Eu tive um pobrema, uma ocasião de útero virado, né? É mesmo? Foi! Uma ocasião muito breve foi quando eu fui pra ter o Maicon! Então... Por isso até que ele veio virado! Porque ele tá... Virado com a bundinha pra trás e achou que era a posição! Prepare-se, imagens fortes! Fortíssimo! Marraia! Pô, nossa, Marraia, você tá linda, cara! Você não mudou nada! É, espera só ela abrir a boca! É! Cara, o fim não é só o final! É só o início de uma nova jornada! Força aí, Esney! Tá bom! É... Obrigado! Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo! É cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente! Não, fica mais um pouco! Acho que é hora deles conversar um pouco! Deixa as pombinhas só, tá melhor? Boa, boa! Vamos! Não, a gente já conversou! A gente já conversou, já! Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Fica aqui, querida! A gente vai deixar vocês aqui sozinhos! Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado! Não, você quer sim! Ahhhh! Porra, meu irmão! Tu quer morrer, brother? Mas ele vai, Marraia! O que leva, Marraia? O cara tá quase batendo as botas! Oi? Oi, tudo e você? Não, eu tava falando das suas botas! Que linda! É couro! Que bota, Marraia? Não tem bota aqui, maico! É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá fazer outro, tá? É... Não vai, não vai, não! Não me deixa aqui sozinha, não! Para, para, espalhaçada! É igual furar a orelha, quando tu vê já entrou, nem dói! Fica aí! Vambora, vambora! Marraia! Você tá tão linda, hein, Marraia? Nossa, não mudou nada, tá mesmo? Eu tenho tanta saudade daquela nossa época, hein? Bom que saudade é uma parada que dá e passa, né, brother? É... Pera aí! Pelo amor de Deus! Que bom que você tá aqui, pelo amor de Deus! Fica aqui, fica aqui! Não vem embora, não! Fica aqui, fica aqui! Força, tá? Hã? Sara! Tá tudo bem, tá bom? Ei! Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza! Vaza, vaza! Tem que deixar os dois sozinhos! Olha que eu já tô indo trabalhar, só, já pedi um carro! Tá aqui, ó, tem um carro aqui do lado! Aqui do lado? É! Quem estrói, o carro de carro não sobe na comunidade, não sobe e tem outro! Tá aqui, ó! Gente... O que a foto dessa Arajani tá fazendo aqui no seu celular? Por que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara! Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né? Não vou poder pegar essa corrida, não, mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Pera aí, o Ednei... Tu é taxista? É... Calma, tu não falou que dirigia uma multinacional? Não, não, não! Eu dirijo para uma multinacional, eu sou motorista! Ah, porra... Mãe, você tá esquecendo... Não, sinceramente, aquele carrão não é teu, não? Aquele carrão... Não, aquele carro é do meu patrão, ele me empresta pra eu fazer uns bíblos! Ah, que sorte, hein? Passa daqui, ó! Mãe, não é assim com ele! Mãe, você tá maruco, você esqueceu que ele tá com o pé na cova! Que eu não tô no pé na cova coisa nenhuma! Calma aí, tu não tá doente? Não! Não tá com uma coisa... Continência grave? Eu tô ótimo, gente! Caraca, meu irmão, tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim, brother? Sacanagem, olha, francamente, hein? Não, peraí! Peraí, deixa eu te explicar! Eu encontrei com a Graça na rua, ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim, me falou isso! E aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa! Vai, vai! Maluca é tu, mentiroso! Desculpa qualquer coisa! Passa daqui, seu cal! Sacanagem! É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar não, tá? Caraca, eu já sei da sua intenção! Olha aqui pra mim! Que coisa feia, irmã! Que coisa feia! Que coisa feia! Mãe, olha, sinceramente, eu não esperava isso de tu, não, hein? Caraca, brother, o caráter é o maior tesouro do ser humano, brother! Não há dinheiro, não há carro de luxo que compre essa parada, brother! É verdade! Que isso? Nada, não! Só encaixei! Olha aqui, vai ter um concurso do rádio, tá? E aí eu vou me inscrever e vou participar desse concurso, pra viajar pro exterior! Também quero! Não, é só pra mulher! Não tá no perfil, amor, sempre! Ah, mas se ela não tá no perfil, tu também não tá! Caraca de que a mulher tem que ter 35 anos! E eu tenho quanto? É um ano a mais só, não precisa provar também! Mãe! É... 5 anos a mais só! Mãe! 18 anos a mais, qual o problema? Mãe! Gente, olha aqui, eu vou falar uma coisa que você revela pra vida de vocês, hein? A idade não revela no homem o caráter do indivíduo! Mateus, versículo 7! Tu tá de sacanagem, né, coroa? 35 tá bem puxado! Beleando, eu tô ótima! Aqui, fisioterapia! Pera aí, rapidinho! Ah! Não fiz nada contigo, brother! Tá, mas eu queria fazer assim! Fisioterapia? Até vai! Agora, reencarnação, milagre, tá fora da minha alçada aqui, ó! Tá! Ah, é? Sacaneados comigo? Ah, vocês não querem? Não tem problema, não! Vocês não querem ajudar? Não tem problema, porque a viagem, fiquem sabendo, do exterior, não era só pra pessoa, mulher que fosse vencedora, seria para ela e sua família! Chupa! É sério mesmo? Eu nunca saí do país! Cara, eu também não, né? Mas essa parada aí tu tá errada, tu tá ligado, tu tá mentindo, né? Tem um monte de coisa errada! Tem um monte de coisa errada! Na vida se mente! De verdade não só existe homem, tá bom? A mentira, ela compõe, a pessoa na verdade ser edita! Porque você acha mesmo que os pessoal que pagam meia de estudante aí em escola, teatro, tu acham que tu é estudante mesmo? É verdade! A mulher é cara de velha? Tô contigo! Eu tô contigo! Eu topo! Tá, então tá! Então vai, vai! Eu vou lá correr e vou fazer a sua inscrição, tá? Corre lá, vai fazer! Corre, corre, vai, corre! Calma que eu tô de salto! Eu já volto! Ai, que legal! Ô, mãe, agora olha só, para pra pensar! E esse negócio da entrevista ao vivo dos documentos que tem que comprovar a idade, como é que tu vai fazer? Eu falo que a enchente levou! E a tua cara também, a enchente destruiu? Fica aí! Fala, fala, fala! Tu tá maluca? Cara, eu tô tentando te ajudar, tô sendo realista contigo, brother! Realista com o que, Raya? Eu, sinceramente, como é que tu fala comigo, hein? O que é que é uma velha enxuta? Eu sou o quê? Tomar a velha enxuta sequinha botar no negócio pra melhorar teu intestino? Ai, tá uma raia! Ô, mãe, relaxa, você tá ótima! Se tu não chorar, não rir, não mexer a testa, o nariz nem a boca, não tem ruga! Tá. Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Vai, vai, vai! Beleza? Bem? Tudo certo, né? Tá, tudo certo, só que eu fiquei com vontade de bater palminha! Entendi! É, tudo bom? Tudo bem, eu vim, na verdade, resolver esse lance do buraco aí! O buraco que você tá se referindo... Eu tô me referindo ao buraco da cozinha! Eu vim ver! Tinha esquecido? Eu tô completamente louca! Então, vamos lá! É, o buraco, o vazamento é aqui, ó! Onde é que é? O vazamento... Aí... É assim que eu me dei um pouco de sede pra poder beber uma água... Que isso? É a gata molhada agora! Vem cá, você tem certeza que tá tudo bem contigo? Tá tudo bem! Aham, tá! Tudo certo! E essa boca aí que não abre, é o quê? O pivô que caiu? Que pivô, minha arcada dentária é completa, né? Eu tô até com o ciso aqui pra sair, ó! Quer ver? Cadê? Quando saírem vai tá tudo podre! Dá respeito, hein, Michael! Eu sou tua mãe apesar de não ter corpo nem idade pra isso! Tá? Fez a inscrição, seu vagabundinho! Ai, mãe, que querida! Fiz sim, fiz! Tá tudo certo e amanhã mesmo o jurado vem aqui em pessoa, aqui em casa! Tá bom, o jurado vem aqui... Mas amanhã é meu aniversário, gente! Peraí, amanhã é o seu aniversário? É mesmo? Então vai ter festinha pra gente, né? Vai ter festa! Vai ter festa! Uma boa ideia, vai ter festa! É! Pra gente o quê, brother? Eu também sou da família! Como é, família? Eu também não considero vocês como nada! Alô, alô! Olha aqui, vai ter festa, eu acho que o jurado... Peraí o jurado, vai fazer o quê com ele? Ele participa da festa! Solta! Tá bom? Então a gente vai fazer a festa amanhã, inclusive amanhã eu faço 35 anos, né? É mesmo, é? Só isso? Não parece, né? Não parece não, é verdade! Eu achei que você tivesse mais até! Mais? Queria estar indo pro crash-fit, sabia? Tô indo pro crash-fit! Aham! Já tô fazendo crash-fit, já! É! Aham! Tá fazendo desde quando? É, desde agora! Here we go! Here we go! So, so, so! Então quer dizer que a graça vai mesmo participar do concurso? Muito cara de pau, né? Falar que tem 35 anos! Onde, gente? Relaxa! Relaxa, porque a hora que o jurado olhar pra aquela cara... Minha filha, vai ser desclassificada na hora! Me fala uma coisa, quantos anos que a graça tem na verdade? Olha só, Sué, eu não sei, porque esse segredo, minha filha, é mais guardado que a idade da Glória Maria, se tu quer saber! Ah, minha filha, mas a Glória Maria tá inteirona, a graça tá acabada! Você sabe que eu discordo de você? Discordo, senhor! Acho que a graça tá acabadinha por conta dos filhos! Ela teve um teu filho, gente! Ah, é? Ficou, né? É, então! Agora eu tive a sorte de não ter nenhum, então tô assim! É! Então! Ficou enxudinha, né? Quem é que tá acabado aqui? Quem é que... Tava ouvindo no beco, hein, suas palhaças, suas vacas! Sim! Tava ouvindo que você estava falando de mim! Graça, peraí, mulher! Maria, mas o que foi que te aconteceu? Você tá tudo descabelada? Querida, eu tava fazendo crossfit! Ah! Eu tô renovada na circulação! Gente, mas crossfit não é pra terceira idade, minha filha! É pra coisa de jovem! Aceita, minha filha, que seu corpo não é mais o mesmo! Entendeu? E para de mentir a idade! Pelo amor de Deus! Olha aqui, minha querida, meu corpo é minha regra, tá bom? Porque tu também não tá podendo falar, porque a única coisa que tá funcionando no teu corpo é tua língua, porque o resto tá enferrujado, inclusive o triângulo das bermudas! Ai, isso! Isso é! Olha aqui, amanhã tem aniversário meu, vou fazer uma festa surpresa pra mim mesmo, quero presente! Festa? Ah, eu vou! Graça, vem cá, quantos anos? É 35! Hã? E aí, Claudio? Achou o vazamento? Você sabe onde é o buraco? Esse não, mas lá no meu banheiro tem o... Você não quer ir lá dar uma olhada? Caraca, Maico! Toda hora eu falo isso pro Claudio! Quantos buracos tem no teu cano? Ah! Quantos buracos que tem no cano? Olha, Maico! O que aconteceu? A senhora foi atropelada? Essa porra é crossfit! É crossfit! Pelo amor de Deus! Aquele pernão do crossfit passou na tua cara! Aquele era pra enrolamento, tá bom? Enrolamento! A senhora quer ajuda pra respirar? Eu não quero ajuda de ninguém! Tá bom, gente! Caraca, você tem certeza que se quiser ajuda eu te pego e te boto sentado aqui? Ah! É só no mal? Ah, tu vai ser no mal! É só no mal! É só no mal! Ah, o macarangueta! Ai, Crauto! Chegou a arrepiar os pelos do meu mamilo! Você tem pelo no mamilo? Ai... Não, eu tiro o copinho! Bem, já vi que a senhora tá ótima, pode levantar e ajudar a gente na faxina, porque a senhora inventa essa coisa de festa, mas quem trabalha é a gente, né? Tem que trabalhar mesmo! Nascer homossexual e só quer coisa cara! Gente, eu não tenho culpa! Se nós, as bias, a gente tem bom gosto, né? Ah, eu sei! Olha aqui, me deixa que eu vou resolver... Ô, Claudinho, senta aqui pra apoiar a minha cabeça que eu tô com vertigem! Ai, tá vendo tudo rodando, tá vendo tudo rodando, cara! Ai, obrigada! Ai, que delícia que é colchoadinho! Eu tenho que resolver as coisas pra festa, né? É! Ô mãe, desculpa, mas assim, que mole pergunte! O que que tu tá resolvendo aí? Eu tava olhando com quantos pau se faz em uma canoa! Sei bem quantos pau se faz em uma canoa! Admito, mãe, a senhora tá exausta, é isso, né? Eu tô exaustada! Eu tô com uma vitalidade! É! Ai, 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 ai! Tome com esse barulho! Eu quero ver você dormir com esse barulho! Não sou daquelas que ficou... Parabéns pra você! Pra você, pra você, pra aquele rei! Nessa felicidade, rei! Muitos anos e... Palhaçalha é essa? Palhaçalha te cantar parabéns pra não fazer a faxina na casa, né, seus putos? Para, mãe! É teu aniversário, sua barulga! Meu aniversário é amanhã? Não é hoje, tua festa daqui a pouco! Como é que vocês não me acordaram? Nós tentamos, mas é mais fácil acordar um defunto morto! Até porque é defunto vivo eu nunca vi, né, Brilhinho? Se bem que tem uns aí que já esqueceram de levar, né? O moce é um! Eu não queria citar nomes! Nossa, mas tem que ver, de noite aquilo ali é um defunto morto! Meu Deus! Olha aqui, senhora mãe, gente, o jurado! Ai, meu Deus! Ai, porra! O que que eu faço? Será que é o jurado? Vai atender a porta! Mãe, vamos lá dentro que eu separei um look e tudo pra senhora! Marraia, vem ajudar na maquiagem! Vem! Vem, mãe! Vai, vai, vai! Foi o final? Boa tarde! Eu sou o Fernando, sou o jurado do concurso da rádio e vim falar aqui com a senhora Graça! É minha mãe! Ela tá na dentro do Serro Humano! Quer dizer, quer fazer adversário hoje, vai ter oferta! E ela tem outros filhos? Treze! Treze? É! Em trinta e cinco anos? Começou a ser da bichinha, né? Por isso que tá destruída, acabou com ela! Bom, a verdade é que o prêmio da viagem é pra uma família até cinco pessoas! Treze vai ficar meio puxado! Não, mas não esquenta cabeça com isso não! Vou explicar pro senhor! É o seguinte, que a gente quer que casa nós somos seis! Só que o Pablo tá preso, o Mickey não sai do quarto! Sobrou quatro, com a minha mãe cinco, meu pai não viaja! E os outros filhos? Ela deu! Ela deu? Deu! Fez um combo! Meu Deus! Passou! Ai, olha aí! Ai... Eu sou o Fernando, muito prazer! A senhora é a? É, Graça! Graça! Mas a... A senhora é muito diferente da foto que enviaram pro concurso! A foto? Esses são meus filhos, o Michael, a foto que faz uma raia... Da inscrição, né? Eu tive que dar uma pirada na photoshopada, senão a senhora não ia passar! E aí ser eliminada direto! Ah, os pessoal falam que na foto eu fico mais... É... Velho! Ao vivo eu sou mais jovem, não sou? Eu faço... Olha... Pra falar a verdade eu ia até dizer que... Brite! Serve o salgadinho pro Fernando! Não sou as empregadas! Ê, burra! É... Eu tô fazendo 35 hoje, 35... Parabéns! E... Os documentos... A senhora teria os documentos pra dar uma olhada? A gente levou! Tá dormindo de olho aberto? Só não, Burra! Tá laçada, hein? Deixa! Não vai ter como! Esquece! Esquece comigo agora! É que no fundo eu tava querendo mudar meu encanamento... Aí eu tava procurando cano de PVC... Ai, a gente não se preocupa com o que come, né? Quando vai sair é um sofrimento! Vento, eu tava aí esse tempo todo? Tô com prisão de ventre! É porque hoje no meu café da manhã não teve mamão, né? E eu sou muito refém dessa fruta! Ah, aqui ó! Então você faz feira antes de vir pra cá! Cadê Michael? Foi virar travesti! Credo, você deixa isso ficar dentro de casa! É... Carranca! É pra espantar mal-olhado! Que história é essa travesti? Cadê Michael? Eu quero meu homem! Olha, isso acho que vai ser um pouco mais difícil dele que alcançar! Por quê? Tá? Tô tentando, ué! Tá tentando, tá tentando... Então acho melhor tu tentar com a marraia ou com o Cráudio? Com o Cráudio não! Pode parar porque tem uma laje pra eu bater, eu preciso meter o pé! Com licença! Ei, 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 ei! Oi! Então, eu sei carregar saco! Oi? Saco de areia! Ó, maldade! Não, pode ficar tranquilo que do meu saco eu tomo conta mesmo! De areia! O saco é meu, eu dou conta! Tá bom! Vamos parar que tem negócio de saco! Quem tá ficando de saco é cheio, sou eu! Tá satisfeita? O que que houve? Tu tá satisfeita porque... Fesca! Tá ligado minha mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Aham... Discuti com ela, passou um maluco, levou no retroviso! E você deixou barato? Meu irmão... Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando contigo! Ai! Ai, chupa! Eu queria morder a orelha dele, mano! Aham... Ai, Jesus! Olha aí! Calma! 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 Meu Deus! Levanta, bicha! Quem desmaia sou eu, vai pra porra! É! Quem desmaia aqui é ela, bicha! Vai pra porra! E tu para de me remedar, Louro José! De nada! Olha aqui, o que é que hoje? Por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Olha aqui, eu vou nessa, tá, gente? Tá. Eu vou dar uma saída aí. Tejoque! Com licença. Maiko, o que é isso, Maiko? É meu peito pera. Pera, amor de Deus, Maiko, não. Não, eu comecei a namorar você sem peito, eu quero você sem peito. Mas você vivia dizendo que tinha que mudar. Não se deve mudar por causa de homem. Homem nunca tá satisfeito. Chocolate é melhor que homem. Mesmo mole te satisfa. Que lindo isso! Ai! Dói mesmo. Não, Maiko, não. Você fez tudo errado. Eu queria você mais homem. Eu te falei que isso ia ser difícil. Maiko, vai virar travesti. Não, eu estou em processo de... Ainda não. Acabou, acabou. Tá tudo acabado entre nós. Não quero mais saber de você. Babaca, você tá sendo preconceituoso! Não, eu tô sendo preconceituoso! Caraca, dolorido! Eu gosto de homem sem peito. O que é isso? Gente, mãe, olha que coisa horrorosa, sabe? Eu gosto. É o que deu pra fazer, querido. Você devia se aproveitar, sabe? Fazer uma festinha. Tô em período de adaptação ainda, Dás. Olha aqui, tu fala de palhaçada, hein? Isso não é brinco, não, hein? Que tu fura uma orelha pra depois furar outra, hein? Tu abre teu olho, hein? Quer saber? Me deixa, tá, mãe? Me deixa. Me deixa todo mundo. Eu preciso de um momento meu. Curtiu esse novo body. Ai, como me dói tudo! Dói a alma! Ai, querido! Pelo menos o sutiã vai ser mais barato, né? E aí, gente? Como é que foi? Como é que é? Me contar tudo como foi, hã? Tomou o lugar geral da fofoca? Não, não tomei, não. Só curiosidade mesmo. Ai, eu tô doida pra saber como que tá o Michael com o peito, hein? Tem algum problema com o peito aí? Porque eu trabalho com o negócio de escultura corporal. Na real, eu fiz acupuntura, né? Então eu gosto de enfiar agulha. Se quiser, eu enfio agulha nos teus peitos. Você quer? Jesus! Opa! Nossa, Cráudio! Eu trabalho com isso. É meu jeito, pô. Cráudio! É meu jeito. Graça! Ai, gente. Graça tá aqui e pra cá sou palhaça, né? Caraca, Lu, tu tá dando uma pala pra ser maluco, hein, brother? Tu não fala pra ninguém. Tu me respeita, hein, Mahala? Ai, não, você se dá respeito! E tu não faz... Olha, Britt! Tu não me responde não, Britt! Britt 1! Eu já ganhei! Chega! Vou dar um pra fora. Ai, eu vou embora. É muito barraco. Não tô acostumada com isso, não, gente. Já vou. Muito barraco. Todo mundo pra fora. Vai! Eu também? Vai, não, você fica. Você é o cara aqui, é. Vamos lá pra dentro, que eu quero ver tu botar o vergalhão pra levantar a vida. Eu fico. Se quiser, eu boto o vergalhão pra você. Tá bom, eu quero. Você prefere que eu coloque o vergalhão em que lugar da casa? Pai, eu não tô te dando mole, não, Tráudio. Ai, ai, eu vou lá embaixo, lá no mototáxi, tem uma molezinha lá que eu quero pegar, que eu quero levar na garupa, sacou? Vocês são muito insensíveis, hein? O Maico tá aqui arrasado, tadinho. Tá com pena, não? Vou te dar uma bebidinha, bicha, peraí. Tadinho, tadinho, vai passar aqui, ó. Cadê, jeitinha? Vai passar a mão no peito? Ai, safada. Tadinho, gente. Tá fazendo a boazinha agora, Suéria? Olha só, eu não vou me fazer de sonsa, não, tá? Porque você sabe muito bem que eu não gosto da sua família. Tua mãe. Isso, Portágio. Olha, Suéria, eu não tô mais aguentando a minha mãe. Lá em casa é tudo do jeito que era quieto, é um inferno. Ai, eu não sei como vocês aguentam, pelo amor de Deus. Ai, amigas, quer me saber de uma coisa? Eu vou tirar esse peito. Ai, tudo que me dá? Será que eu podia botar ele na bunda? Brity! Brity! Não, eu me exidi, sabe, Brity? Eu ia deixar pra colocar o outro no mês que vem, mas acho que eu me exidi, eu vou tirar logo esse, sabe? Certo? Gente, mas isso não era teu sonho, viado? Eu fiz tudo isso só pra agradar o meu homem, né, o Darcy, o meu boy. O Darcy é teu boy? Uhum. Ai, querido, você me desculpa, mas aquilo lá tá mais pra girl, tá? Maicon, você não se tocou que vocês dois tão procurando a mesma coisa? Gente, o quê? Homem. Ai, gente, eu tô muito tenso com toda essa situação. Dói, meu Deus, como dói! Parece que eu tô dando de amamenta. Ai, eu vou lá na clínica tirar esse peito. Vou tirar. Então, peraí, peraí que não, vou com você. Peraí, não. Só vou colocar aqui uma plaquinha fechada pra almoço. Gente, mas cara, no almoço! Ah, mas isso é a desculpa de todo vendedor. Você sabe que eu já até usei essa plaquinha pra fazer amor, bicha. Ai, tu safada. Ai, deixa lá que eu fiz. Não posso fazer nada. Não, vem cá, que eu te ajudo. Tem, você tá sendo muito amiga. Ai, eu sou viada. Ai, não credo, gente. Ai, quem sabe do Maico? Ih, se veio procurando o Maico, já avisou que ele foi na clínica. Tô cagando também. Tu é onde? Tô indo botar peito. Mãe! Na verdade, eu vou empinar. Ai, tô muito chateada, sabe, filho? É muito triste ter mochiba, sabe? Não quero. Já estou lá falando ali coisa no bico da madeira. Quando eu via, meu mamilo tava em carne viva. Eu senti quando o sangue pingou. Aí que eu vi o meu mamilo. Ei, ei, ei. Eu tava ouvindo o papo de vocês aqui por trás da porta. Eu vou com você. Eu sei que é o momento importante pra você. Eu vou, mas vai cá. A Sueli vai tá lá, né? Tu tá querendo ir por causa da Sueli, né? Eu tô querendo ir por causa da Sueli. Eu não tô indo pra te dar uma força. Tu não vem querer me fazer de boba, não, hein? Tu não pensa que eu sou a sarra, moleque, que eu me faz palhaça, que eu não sou, moleque, que eu me deita nas costas, não, hein? Eu não sou essas otárias, não, hein? Não sou mesmo, hein? Com licença. Brincadeira, essa mulher me irrita às vezes. Fala, fala, fala pra caramba. Oi. Que isso, gente? Você tá aí? Onde é que você tava? Banheiro. Essa situação toda me deu um piriri. Entendi. Eu vou falar um negócio pra você. Às vezes a graça me deixa chateado, me deixa bolado pra caramba. É, ela é estranha, né? Ela tem um cheiro estranho. Também quero. Não quer desabafar? Opa! Opa! Quero desabafar sim. Acontece o seguinte, eu dou as coisas pra graça, a graça também me dá umas coisas, não vou negar pra você, mas ela fica me controlando, pô. Sabe o que eu vou fazer com você? O que você vai fazer comigo? Vou te dar uma relaxada. Eu aprendi a fazer massagem tântrica, você não quer? Ah, eu não sei, né? Quer? Vem cá, não dá esse pé aqui, bonitão. Olha o pé... Ei, não precisa, não! Aham! Não precisa, não solta meu... Aham! Peguei, né, Darcy? Não é nada disso que tá pensando! Pegou, pegou a gente. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Olha aqui, Darcy, eu vou te dar um negócio. O meu irmão tá longe de ser o homem que tu quer. Entendeu? Agora tu vaza aqui! Vaza! Tu ainda não me viu, Maruca! Uma cancela numa vida! Ai! Eu vou sonhar com isso de noite, demônio! Demônio! Aí, Britz! Tu me surpreendeu agora porque tu fez golzinho tua mãe, rapaz! Aí! Gestão, Craudio! É, achei legal! Ah, mas é que no caso eu sou assim uma versão da minha mãe, né, Craudio? É mesmo? Uma versão mais durinha! Sim! Que no caso é sem Craudio de mim, tá tudo em cima ainda! Deixa eu falar um negócio pra você! Craudio? Eu tô indo lá porque eu no banheiro tenho uma suíte pra resolver, eu não tenho como ficar aqui, não! Para de negar teu desisto, cara! Vem, cara, que eu sei fazer massagem trântica! Você quer fazer massagem trântica? Eu quero! Como é que faz? Nessa parte eu coloco... O quê que eu coloco? Vem, bobo! Eu tenho dois mamiros! E mais o quê? Vem, vem! E se eu for ver não tem problema não? Meu Deus do céu! Vem, Craudio! Craudio, eu não vou conseguir levantar daqui, Craudio! É! Vem! A partir de agora eu faço o quê? Só pra eu entender! Agora tu me levanta primeiro, Craudio! Tá bom! Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa merda ali! Cara, eu vou te verar! Tá bom? Eu vou te verar, Craudio! Eu vou! É, aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá o uniforme, são duas sungas! Hã? Sunga? Não, pera aí! Agora vocês estão falando o quê? Nossa, gente! É! Mas sunga? Sunga agora virou uniforme! É, Suelen! Conforto pra trabalhar, meu Deus! Eu apoio, viu, mami? A Graça é sério mesmo? É, claro! É calor! É calor, Craudio! Eu não sabia! É! Entendi! Quando eu faço mais TV doméstico, eu gosto de fazer nua! Sim! Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes, entendeu? Entendi! Aí eu vou lavar a panela, como eu tenho um pelo pubiano muito grosso, então eu aria a panela com ele! Entendi! Jesus amado! Tá certo! E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Aham! Claro que eu comprei, tem pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa! Tua patroa agora é ela! Fala com ela que ela adora dar! Olha aqui, ó! Que eu vou lavar pra dentro, que eu vou ter que tomar meu banho, tá? Que eu vou lavar meu terreno, que eu quero deixar tudo bem limpinho pra obra! Ué, mãe! Paparapapá, que a gente quer obra suja tudo! É, eu ia te explicar uma coisa, filha, um dia você vai entender que tem parte do teu corpo que as vezes tu lava pra sujar pra depois lavar de novo! Essa eu entendi! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, Mariana! Tchau, querido! Fica com Deus! Tchau, gente! Tchau, tchau! Fica com Deus, tá? Tá bom, fica com Deus, né? Tchau! Tchau, tchau! Essa tá safada! Vem cá, você não tem, sei lá, nada extra pra mim aí, não? Ai, Claudio, não tem não! É mesmo, né? É, hoje você vai ter que se contentar com o teu salário! Sei! Dá licença! Vai lá! Dá licença! Pode passar! Ai, gente, eu tenho trabalho de corpo! Põe aí! Tchau, Kraut! Tchau, tchau! Não, foi horrível! Cadê a Marraia? Vocês sabem? Menina, me tacou da moto em movimento! Mentira! Pegou uma menininha, botou em cima e saiu correndo e me deixou jogada na BR! Caraca, peguei a locutora da rádio, bro! Peguei! Falou que depois que me pegou, não queria mais saber do microfone! Nossa, a locutora não é até boa de língua, né, Marraia? Você não vai brigar com ela, não? Cadê a camiseta, Marraia? Eu dei pra menina! Será que vai acabar com o meu semestre? É isso? Meu Deus do céu! A locutora já não trabalha lá na rádio? Pra outra menina! Que outra, Marraia? Que eu peguei no meio do caminho, bro! Que é fã do Pabllo Vittar! Dei pra ela! Qual que é o problema dela dar? Ah, tu é uma prostitutinha? E agora falando da tua irmã? Ah, eu, hein? Qual que é o problema de ser piranha? Todo mundo é... Para! A gente me chama assim! Ah, porra! Chegou a me dar coceira na macaco! Pera! Atende a campainha, mãe! Eu tô, filho, não sou sua! Tá, mas tá demorando! Nossa senhora! É dois sacos cheios, hein? Tá! Eu quero pais! Eu quero poder! Tem as coisas que é minha, filho, eu quero! Meu Deus! Ah, parou, parou! Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso! Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E é bom porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado! Ai, eu adoro trabalhar com montanha! Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe, só o xixinho! Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother, para com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala... Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser eu viro uma massa, Jesus! Meu gabinete! Vai! Meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso dar no rebolo! Vamos parar! Vamos parar com o fogo! Vamos parar! Olha só! Quem vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas, hein? Para! Amorão, amorão! Amorão, amorão pra dentro! Amorão pra dentro! Não tem nada aí pra mim, não! Caraca, tô passando mal! Deus do céu! Vai, filho, que aqui não é o universo que tu domina! Olha aqui, a gente vai lá pra... Vai, me levanta aqui rapidinho! Bilhete tá bom! Você é vagabunda! Pendo? Não, ela não é bicho, né, gente? Ele tá falando aí! Fala, fala! Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim vai... Tá, tá, deixa, deixa! Aí a gente vai começar... Ah, ele tá chateado, ficou na frente! Olha aqui! Fica aqui atrás, fica aqui atrás! Olha aqui, é... Deixa a mamãe pular, deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular, deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Desça, desça! Isso, vândalo animal! Isso! 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 Ai, gente! A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor... Graça é louca! Graça, você é muito louca! Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui! É incontinência, eu vou botar a fralda! É da idade! Olha que graça! Sabe de uma coisa? Eu devia te processar por você tá deixando eles trabalharem assim, desse jeito! Onde você viu? Oi! Halelu! Oi! Eu recomendo com esse sol todo passar protetor nas áreas cobertas, tá? Se falar tá liberado, eu já coloco a mão, já vou... Entendeu o passado! Eu tenho um protetor de 15, mas acho que peruvorume teria que ser de setelo! Aí vou falar um negócio pra você, se esses caras não entenderem de obra mesmo, tipo, entender obra mesmo, na verdade, vai dar ruim pra você! Quer saber? Deixa eu falar pra dentro que eu vou começar pelo meu closet! Tu nem tem crozes! Eu vou começar pela viga! E eu quero uma viga de cada cor! Vamo! Vamo indo! Graça, graça! Ah, Cráudio, Cráudio! É! Então vamos, menininhos! Vamos! Não! Vocês não, por favor! Agora eu vou fazer meu closet e aí você levanta a viga... Ei, 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 ei! Que que é isso? Que que é isso aqui em casa? Eu estou abrindo campo de trabalho pra acabar com desemprego! Desemprego e acabar com a roupa também, né? Olha só como é que os caras tão aqui dentro! Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Só contratei esses pedreiros porque você não consegue levantar mais um tijolo por causa da artrite e artrose do reumatismo clandiano! Olha aqui! Olha aqui, graça! Você me respeita, hein? Me respeita porque eu te dei a brite! Por isso eu devia te processar! Não, processar é coisa de irmã! Você não pode falar assim da minha filha! Tá bom? A minha filha é bonita, é linda, e eu gosto, e é bonita, e é minha filha! Tá bom? Não é isso que você tá falando, não! Não é não! Não é não! Não é não! Eu tô com esses homens na minha frente pra falar que a brite é bonita! Ah, vou pra porra, né? Seriamente! Não, eu vou fazer meu crozet, tá? Fecha a perna que eu fico um pouco nervosa! É... E aí eu vou fazer meu cro... Ai, isso aí... Ô, Claudio! A lei! Vem aqui! Claudio, você acredita que a graça contratou dois pedreiros de sunga pra tocar a obra lá em casa? Você acredita a isso? Eu não tô acreditando! E eu doido pra que eles tocassem o meu corpo, mas a mami não deixa a gente chegar perto! E eu que só queria um beijo de língua! Menos! Menos, minha filha! Menos! Caraca, cara! A mãe tá maluca, né, cara? Me expulsou lá do quarto falando que vai começar a quebradeira! Você vai deixar a quebradeira rolar? Olha só, os cornos que eu conheci, meu filho, começaram assim, hein? É! Aqui com você, ó! Caraca, eu nunca pensei de falar uma parada dessa pra um homem, Broly! Mas, Claudio, eu tô com saudade de tu! Eu tô falando! É, mas, Marraia, o Claudio tá muito melhor aí com a Suérico! A adquera e ele tem carteira assinada e tem os benefícios! Mas depende de que tipo de benefício você tá falando, né, Albrecht? Gente, eu tô impressionado que ainda não aconteceu nada! É porque eles não são profissionais, não? São! Não, quer dizer, depende, eles são pedreiros de boate! Mentira! Quer dizer que minha mãe falou que eles são garoto de... Parou de quê? Como é que é? Garoto de quê? Não, nada, não! Gente! Gente! O molequinho! Para, Britt! Gente, eu vou lá dentro resolver que eu tenho a coisa da dinâmica, eu resolvo tudo com a mami! Calma! Garoto de quê? Fala pra gente! Tu não pode chorar pra ninguém! Não vou falar não! Garoto de quê? Eu quero que você fale! Eles são putos! Qual é? Tipo de... Tipo de... Puto de puto! Porto de puto! Que isso, meu! Aí eu queria dar um contra aí pra fazer a velocidade do Creu! Vai, Creu! Creu! Vai! Vai! Ai, é uma fran... Ai! Tá patética? Eu tava brincando! Tá bem patética pra sua idade, tá? Vem cá, vamos ter uma conversa de adultas, precisamos ser maduras! Fala! Esses meninos não entendem nada de obra, mãe! Eles são... É... Olha, Max, sinceramente, eles fazem não entender de obra, mas o resto eles fazem direitinho! Mãe, mas a hora deles é muito cara! Eu recebo pra quê? Eu trabalho que nem uma escrava pra fazer um pouco do merluxo! Sabe o que acha engraçado? Que até então, quando eu ficava com apego com o Claudio, todo mundo reclamava! Agora que eu desapeguei, tá reclamando também? Mas que inferno! Mas fiquei sabendo que o Claudio não tá nada feliz lá com a Sueli! Eu vou te falar um negócio que você leva pra sua vida! A vida, às vezes, é uma estrada! Tem uma enfurcação! Aí, se tu escolhe pela direita e pela esquerda, é sim ou não! Agora, se é, talvez, contudo, todavia! Nossa, eu... Eu preciso de um tempo pra assimilar essa área! Vai que eu tô de saco cheio de família! Porque família é igual aquele filme lá, o Lagoa Azul! Tu quer esquecer, mas tu sabe que sempre vai passar na sessão da tarde! Gente, foi horrível! Eu não consegui nada com a Mami! Não, ela é muito teimosa, bro! Ela parece o governo que ele governou o imposto da gente, que não desiste nunca, bro! Nossa, você tá politizada, a Marraia tá inteirada! Eu também! Eu também sou politizada, eu também sou inteirada! Eu queria o seu presidente! Podia ser presidente do zoológico, que é tua raça! Tá, palhaço! Ô, 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 ô! Que que história é essa aí, meu irmão? Esse short... Essa... Essa roupa aí é minha, graça! E essa roupa daí é minha, é minha! Essa roupa é minha! Se a roupa tava lá encostada lá em casa, eu dei pra eles! Não, tava encostada, eu não botei pra lavar! Que que é isso? Então, se tava encostada, que eu não vou ficar lavando roupa pra ninguém! Ai, que legal! Ai, tô enjoada, sabe? Tô tão enjoada! Oi, filhão! Tô enjoada! Oi, queridona! Tu... Nossa, meu enjoo acabou na hora! Que teu nome? Sou o Frávio! Frávio? Sou o novo entregador lá do bar e... Primo da... Suelen! Ah, com a ondulação da bermuda, eu pensei que fosse primo do Claudio! Pelo bolso vazio, eu reparei que é pobre, igual o Claudio! Bom, só vim trazer a garrafa mesmo, né? É, né? Nossa, eu pensei que a garrafa tivesse dentro da bermuda! Uou, 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 uou! Mãe, é! Dá um instantinho pro rapaz! Meu Deus, não sufoca! Ele só tá fazendo o trabalho dele de delivery! E tira o olho dessa água que é minha, coroa! Eu que pedi! É coroa? Olha, Maico! Tu não tá falando com as emeguinhas da rua, não! Mãe, é! Ele veio trazer essa água mineral aqui porque eu precisava fazer a minha faxina íntima! Enquanto o canador não chega, né, gente? Ah, pra quem canador sucando tá aí atrás? Mãe, pelo amor de Deus! Ele é um profissional, né? Se é profissional, com certeza! Com licença, vem cá! É bigode grosso? Na verdade, se é um profissional, com certeza você deve trabalhar com PIS, PASEP! Quer o esterro direito? Se quiser, pega a tua caneta e assina a minha carteira! Se não puder porque é analfabeto, coloca ali o dedão! Ei! Gente, mãe! Eu vou desmarar! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Parecia até aquele joguinho de encaixe, sentia a pecinha! Me dá um pulgar dessa água, meu Deus do céu! Olha, quando eu tô com tesão, grávida sinto sede! Meu Deus, mãe! Você acabou de beber a água que eu ia me lavar, gente! Aqui, ó! Acabou a água, brother! Por isso que ele comprou esse troço aí, entendeu? Não tem água! Claro que acaba a água! Eu não sei porque eu não tomo banho só quando tem visita! Eu tive que encher a piscina! É? Desde o caixa d'água da piscina? Ué, mas se não tem uma piscina, eu enchi a caixa d'água de piscina! Que palhaçada! Por quê? Só tava tomando banho porque tá calor! Tô tomando banho por quê? Olha, Sarah! Ai, desculpa! Olha aqui! Sarah Jones! Ô! Sarah Jones! Ai, mãe! Tá vendo? Posso falar contigo? Pode. Tô tentando ajudar a senhora aqui, tá? É, eu tô falando de amor. Sarah tem razão, mãe. Encheu o negócio lá na caixa d'água, porque a comunidade faz o quê? Muito calor! Aham! Tô tentando apaziguar! Tu tá sendo essosa, porque eu sei que aí entra nesse banheiro é cada dia com uma mulher diferente, que isso aqui funciona mais de chuveiro que motel. Errou feio, errou rude. Tô casada, minha esposa sonara, oficial. É mesmo, tem que ser oficial, porque pra lavar aquela chubaca imensa tem que ser oficial. Eu pago aluguel, brother. Aluguel aonde? Porque ficou nove meses na minha barriga e eu não pagava aluguel. Não pagava nem taxa de incêndio. Irmão, eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados! Hã? Gente... Peraí, eu vou voltar pro bar... Não! Pode ir. Desculpa. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não, tô com tesão. Eu quero respeito como sou uma mulher casada. E eu não estou imaginando, de hipótese alguma, você numa praia vestido de sunga branca, correndo na minha direção. Com aquele mamulangão balançando. Naquela sunga branca, como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida! Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Peraí, como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que que eu peço a arma lá pro gerente do muro? Ah, palhaçada, quem vai falar se matar não avisa. Faz! A palhaçada! Vambora, Flávio! Vambora! Vambora! A palhaçada! Valeu! Eu tô cansado! Aí, primo, dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Tá ótimo! Valeu, viu, primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica! Virou professora de história agora. Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Porque se eu ter um primo desse na minha vida, ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de 13, eu não tinha 13 filhos. Eu tava com 27, porque ia ser apreço toda hora. Mas graça, você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí, obrigada, filha. Ô, mãe! Fala, filhona. Trouxe água lá na casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão, que dá pra todo mundo, vai. Vou dividir não, vou pra lá de pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber, lá em casa tá sem água, na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? Tua casa consome muito. Sete pessoas aí, mais um que vai chegar, ajá água. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum, tá renegada. Vem, Frávio, a gente precisa ir lá no fundo, porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, tá, tá. Vai. Nossa. Sinceramente, sua mulher, cara. Graça, vem pra mim. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ai, poxa, o que que é? Morre de curiosidade, amor. Não conta, o que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei, tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe nem que seja, imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo, porque eu tive aí uma ocasião. Ai, eu fui sair, fui pro forró. Ai, acabei conhecendo um homem, pronto, rolou lá umas trusculentes. Ai, depois fui no dia seguinte, fui pro samba. O meu homem lá, acabei vendo a mangueira entrar. Ai, depois fui, foi no outro dia, fui pro baile funk, pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinho. Você saiu três dias com homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Oi, o Moacir? Oi? Tu tem que ir na casa rápido. O que oi? A porrada tá comendo lá. O Marco vai virando mulher. Mas ele já é? Não, mãe, tu não tá entendendo. A Marraia vai arrancar o sexo dele com a irmã. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi? Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei. Ouviu, né? Você não vai mexer. Eu vou, ela acabou. Não tem nada. Marraia, eu uso o banheiro no puxadinho. Não está pronto. Você já viu obra de pobre? Está pronta, hein? Da hora? Não, não. Não mesmo. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga que eu não gosto. Cara, olha só, eu tô querendo só usar o banheiro, que está com problema aí, está sem água. Vai lá o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, né? Fica calmo. Eu vou beber. Eu vou beber. Liga pro enganador, vai. Por quê? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora, vê se você tá atendendo. Tá atendendo? Pera aí. Oi, alô. Alô, alô, ele falou. Alô, alô. 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 E não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe, meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus, depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, que ele saiu de ser federação. Ai, foi, foi, foi. Mãe, tô indo lá pra casa do Tom Tom, tomar banho. Evolista! Cala a boca, Amarraia Cebola. Fica lá de cima. Fica aí, então. 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 Fica aí, meu Deus do céu. 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 Vocês vão me ver maluca agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa, eu tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa, acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança? Era a Geralda. Ah, mãe! Olha aqui, quem tá tomando conta do dinheiro dela agora sou eu. Estou vendo um carote aí, hein? Eu também, tô vendo um culote. Está imensa de gordura, é isso que eu devo te dizer, tá bom? Olha aqui, eu vou pagar minha coxinha, vai deixar, eu tenho dinheiro, eu vou pagar minha coxinha. Ô, Sueli, eu tô falando sério, hein? Se tu vender essa coxinha pra minha mãe, eu vou entregar os teus podres todos pro teu marido. Podre? Que isso, querido? Não tenho podre, não. Minha vida é um livro aberto. Ah, é aberto que qualquer homem entra, né? Eu entro, hein? Entro na tua casa. Entro na tua vida. Olha só, Sueli, vou te falar um negócio, querida. Tu não tá com medo, não? Eu tenho provas, minha querida, eu tenho vídeos pendrives, vídeos cassetes. O quê? Você tem tudo isso? Você tá me espionando? Não, na verdade eu fico espionando os homens que tu tá espacado. De vez em quando eu dou uma passada de ouro em tu. Entendi. Dá essa coxinha. Olha aqui, calma aí, eu tenho, calma aí, calma aí. Daí não, pelo amor de Deus, eu não quero perder meu marido. Eu vou pagar que tal o dinheiro. Não, 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 chega. Tu ia pagar, tu quer o dinheiro? Quero o dinheiro, me dá o dinheiro. Pega aqui, né? Pega aí, Graça. Pega aqui na perfeita, pega o dinheiro. Aí eu não vou pagar o dinheiro. Eu não vou pegar, não vou pegar, que eu não vou meter a mão na sua fefeca. Isso daí deve estar cheio de coisas, deve estar cheio de arame farfado, tá enferrudo, já pega a teta. Não, 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 não. Não tem nada, ruim. Olha só, vai pra dentro de casa que eu tô assim um monte de comida pra tu comer. Vai endurar que eu vou ter um papo aqui com a Félio. Fala, querida. Miga, suarou, cabeça de tensão. Se eu fosse tua, procurar um dermatologista pra tu ver uma mancha escura que tu tá bem no rabo, pode ser coisa grave. Pelo amor de Deus, aonde é que tá? Não é nesse rabo não, é no outro. Abre tua hora, hein, migres. Ai, meu Deus do céu, será que isso é grave? Ô, Suellen, eu vou lá ver. Ah, eu quero lasanha, não é lasanha. Não é muito assim de lasanha, né? Nada disso. Você vai poder estar substituindo a lasanha pelo shake ou por salada. E eu vou poder estar substituindo a minha paciência por uma porrada. Para, mãe. Vem com violência. Tu voltou a falar no Gerúdia, Marcos? Não, não, é que eu gosto muito da Bela Gil. Manda mesmo pra ela. Olha, eu tô cagando pra Bela Gil. Eu tô cagando pro Grausso Gil. Eu tô cagando pra todo dia. Eu quero! Eu quero comer! Eu tô... Mãe, é? Ai, gente, pelo amor de Deus, eu acho que deu tchutchu. Ai, meu Deus. Tem que chamar a Samu, porque eu posso ser sério. Ô, Marraia, isso é grave. Grave, meu Deus. É depender da Samura. Mãe. Entendeu? Aqui, dá um shake. Meu Deus, não, mãe. Não vai tomar isso por mal ou por mal? Vai. Tenta ela aí. Enfia na goela dela, Marraia. Enfia. Gute, 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 gute. Vai. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir o alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Ai, esse shake é ótimo, hein? Nossa, esse shake me deu um negócio. Olha, eu tô outra, sabia? Nossa, tô fazendo uns... Olha, esse shake é ótimo. Nossa, tiro a roupa toda. Nossa, o shake é ótimo, tá? Nossa, olha, maravilhoso. Eu fiz a roupa, eu lavei o banheiro, já fiz... Olha, tá ótimo essa roupa, olha. Tá tudo bem, querida. Tá tudo ótimo, o shake é ótimo, sabia? Eu tô vendo. Esse shake é ótimo. Ó, ó, shake, ótimo, ótimo, shake é ótimo. Shake é ótimo, hein? Tá repetitiva, né, mãe? Nossa, eu tô mesmo, sabe? O shake é ótimo, ele é ótimo. Meu Deus do céu, atiro! Baixa, mãe! Misericórdia! Meu Deus do céu! Caramba! Olha aqui. O que foi isso, mãe? Peguei a bala na mão. Tem outra aqui, ó. No dance. Mãe, quantos efeitos especiais! Eu tô assim, eu tô ótimo. Esse shake é ótimo. Mãe, você não tá tomando shake demais, hein? Não, não, não. Parece que eu deixei bem claro que tinha que tomar duas vezes ao dia. Duas, tá? A senhora tá tomando direto, esse shake tá dentro... Me dá essa garrafa aqui. Não, não, não vai pegar. Não, para, ó! O shake é meu! Ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe! A minha garrafa é minha vida! Me dá aqui essa garrafa, maconta! O shake é meu! Tem que ter um pouco de limite, dona Graça! O shake é meu! O shake é meu! O shake é meu! Ele é meu! Misericórdia! Gracinha! Descompensava! Eu, hein? Fazendo essa força que você tá fazendo, você não vai tirar a poeira do chão, não! Você vai tirar, é petróleo! Ah, que velho bobo, hein? Ah, piada de ontem de ontem! Ah, por favor, né, Maci? Nossa, Maci, tu me deu uma tesão, sabia? Não, não, pega tua chulapa, foi na minha chubaca. Vem, 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 vem! Pera, 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 pera! Deixa pra depois, deixa pra depois! Não, eu tô com um canal aqui no dente me latejando. Eu também tô com um canal aqui latejando, vem, 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 vem! Ah, pera, pera! 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 Pera, 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 pera! Pera, pera, pera! Pera aí, mano, não dá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem, 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 doutor! Vem, doutor, vem, doutor, vem, doutor! Vem, vem, doutor! Tá sério, hein? Tá com tesão no morso, hein? Sim. Tá sério! Ela vai machucar o coitado, gente! Meu irmão! Ih, como é que tá tocando o telefone? A cabeça é meio chanquista. Hallelujah! Ui, escroto! Vai. Sim, mais como a Rony Jackson. Hallelujah! Oi, Sheila! Sheila! Eu não acredito, Sheila, que coisa forte! Não, eu não acredito, que barbaridade! Não, eu não concordo! Acima de tudo, eu não concordo, Sheila! Gente, vocês não vão acreditar! A Vigilância Sanitária interditou a fábrica que tava produzindo o shake, gente! Meu Deus! Disse que encontraram substâncias psicoativas e tóxicas no produto! Que forte, né? Forte! E agora eu tô sem trabalho! O pior não é isso, né? O pior é a mãe, que deve estar sendo neurônio nessa altura do campeonato! Ela tá muito louca, ela tá comendo a orelha! Ai, coitada! Bem que o Sheila falou que o shake tava dando dependência nas pessoas! Gente, eu também acho que tá tendo um exagero aí, que eu acho que ela nem tá tão baruca assim! Eu quero mais shake, acabou! Acabou, quero mais shake, quero mais shake, cadê meu shake? Eu quero mais shake, quero um bocate, acabou! Acabou tudinho, acabou tudinho, ó! Eu bebi tudinho num guarinho, eu bebi... Cadê meu shake, quero mais shake! Aqui, ó! Acabou shake, acabou! Preste atenção, mãe, falaram pra mim que o shake não tá fazendo bem as pessoas! A quem, a quem, a quem? Ai, que tá deixando as pessoas alteradas! Eu tô, acho, eu tô normal, tô normal! Não parece, querida! Eu tô normal, bem normal! Me dá, eu quero mais shake, quero um bocate de shake! Não tem mais shake, acabou! 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 Acabou shake! Vocês me infernizam? Vocês me infernizam e vão me ver a porra do shake! Aí quando der a porra do shake, você não quer acabar com a shake, porra! Acabou! Olha aqui, querida! Temos! Padinha de fiola, padinha de queijo, pode comer tudo! Acabou! 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 Eu não quero farda! Eu não quero farda! Eu quero meu shake, quem é? Eu quero meu shake, porra! Meu Deus! Mãe! Foi preciso, foi preciso! Meu Deus! Meu Deus! Brite, você matou a minha mãe, eu perdi meu emprego! Quem vai pagar meu pilates agora? O que matou a mãe? Isso aí é negócio de defesa pessoal! Pra que que tu tem isso, cara? Eu preciso me defender na rua! Eu sou muito assediada, minha querida! Os homens chegam caindo, matando em cima de mim! O que a gente faz com a mami agora? Jogarinha! Joga água! Joga no rio! No rio! Deixa ela aí umas oito horas, pelo menos tá sossegada, que aí depois eu coloco ela no quarto! Tá bacana! Show! Gente, mas eu tô socada! A mami quer dizer, além de ela conseguir largar o shake, agora ela tá levando a dieta à risca, né? Marraia! O que foi que você fez com ela lá no quarto, hein? Deu um sossega-leão nela? Não, eu sou da paz, Brória! Ah! Só ensinei pra ela a técnica do desapego! O que é isso? Falei pra ela que eu ia destruir micro-ondas, geladeira, televisão... Gente, muito fofa você, hein, Marraia! Dá paz! Sou bem da paz! Fica com licença, a mami pode te falar? A mami pode pegar um bocadinho de berinjela? Maquiá! De berinjela! Pode pegar! Uma só! Tá! Mamãe adora berinjela! Você sabe que eu também? Eu não amo! Eu não amo! Eu amo! Não sei lá que a mamãe quer falar o negócio! Tá bom de levantar! Tá bom de levantar, mas vamos voltar pra sentar! Senta lá e fala! A mamãe quer do fundo do coração mesmo! A mamãe quer agradecer, viu? Se não fosse os filhos, mamãe não estaria aqui inteira longe do vício! Então, hashtag gratidão! Que lindo! Ai, mãe, a gente também estamos tão felizes! Tu tá comendo direitinho, tá bem mais calma! Ela é bonita! Não, bonita não! Não, mas graças a Deus, gente, graças a Deus eu tô sem nenhum sintoma! É! Tô sem nenhum ticket! Sabe? Então, esqueci! É! Graças a Deus! Eu vou até ligar um rádio pra poder curtir uma música! Ai, que legal! Não! Eu conto ou vocês contam? Que isso, Britney? Tá de moto agora, é? Tô experimentando coisas novas! Ah, não vem me falar que ia experimentar, moleque! De sapatão já... Ai, falou, chegou! Que que tem? Ai, qual foi? Ô, Britney, posso te ensinar línguas, se quiser! Ô, Marraia! Marraia! Vê se ensina alguma coisa que presta pra sua irmã, não é? Caraca, cara! Línguas! É muito importante pro ser humano! Você sabia disso? Ah, não sabia! Não consegue usar! Britney, não bota qualquer um na tua garupa não, hein, bró! Fora, Marraia! Tô doido pra botar alguém na minha garupa! Ô, 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 ô! Que isso, Britney? Tá muito diferente, hein? É! Tu acha, irmão? Tô me esperando em tu, hein? Sério mesmo? Sério! Olha aqui, ó! Tô muito vida louca! Quer sair por aí fazer uma loucura! É bom, né? Que de capacete dá pra ter loucura, que a gente vem! É! Marraia falou que é por aqui ou é por aqui? É isso aí! Ela vai falar com a mãe! Olha aqui, querida, você não vai conseguir me colocar pra baixo! Querida, o que coloca pobre pra baixo é a mochila! Ah, de graça uma mochilinha pequenininha dessa e outra é de grife, meu bem! Isso aqui, ó, é um canel número 5! É, sem ignorar isso, não é grife! Isso daí é tempero de rabanada, tá bom? Cravo e canel! Ah, me poupe! Olha só, querida! Isso aqui eu peguei um canel número 5, morei toda a minha mochilinha com esse perfume maravilhoso, tá cheiroso! Onde é que tu arrumou dinheiro pra isso tudo? Eu arrumei dinheiro no mesmo lugar onde arrumei isso aqui, ó, querida! Tchararará! O que é isso aqui, ó, querida? Ah, vou embora, tá chatão! Tá, vai com Deus! Tá chatão! Vem aqui, por favor, amor, que eu tô sem óculos, não consigo ler! Ih, eu também tô sem óculos, eu tô sem óculos! Deixa comigo, que eu menalcebetizei lá na prisão! Muriqui, excursão, all inclusive! Isso aí é para o pai e para a mãe se divertirem! Porra, tá de sacanagem, né? A avó me divertiu como assim, porra! Eu comprei, porra! A avó pra Muriqui deve estar cheio de óculos, vou levar sanduichinho pra onde tem baguete! Porra! É, papai, eu tô vendo, eu tô vendo! E o que que tem de ruim se eu for um passeio desse? Que vai achar que tô contrabandeando múmia! Porra! Para com isso! Para nada, para nada! Meu Deus, aproveita o que a vida está lhe dando, mulher! O que você tá me dando? Vira só me dar desgraça! Sabe, eu queria um homem bom, um homem que tivesse o quê? Um signo do Bruno, um ascendente do Marrone! Escutei de novo! Ah, que bom que escutei, pô! Que bom que tu não tá surdo, porque já tá broxa, pô! Olha só, me desculpa, cara de quê? Que eu cansei dessa conversa fiada, entendeu? Eu vou dar um rolê! Vai dar um rolê? Vou! Posso ir contigo? Na garupa? Eu ia empinar, não vou conseguir mais, não é mais? Que amor de gole! Tá chorando ou tá rindo, Marrai? Eu nunca sei! Eu tô bolando, hein, brother! Tô bolando! Marrai, o que que houve? Caraca, essa cidade aí parece até comer a fruta do conja, só caroço, brother! Porra, te assaltaram, filha? Não, fui parada numa blitz! Meu Deus do céu, e eu te redocumentava em dia, filha? É, eu mostrei meus documentos, né? Fiquei praticamente pelada, Laura! Ah, meu Deus do céu, te filmaram? Não! Meu Deus do céu, eu tava depilada? Não! Tem que cuidar, cuidar das tuas partes íntimas! As nossas partes pubianas é como se fosse um pudre, sem que parar! Vou te contar, tem uma galera que gosta de in natura, tá ligado? É mesmo? É! Ah, eu conheci aí duas policiais que folga uma, folga na terça e outra folga na quinta! É, o problema é que a sonora da mulher tá de frontão, né? Mas eu não te escutei! Então, essas policiais, elas queriam a única coisa minha que tava careca, brother! O quê? Meu pneu, brother! Marrai, a Abrit não te deu dinheiro pra tu comprar pneu? Eu botei o dinheiro em mulher! Que é absurdo os policiais mexer com quem trabalha! Porque tem um monte de bandido pra prender e ele não prende! Eu também acho! Ai, cansada! O que é isso aí, ô, motoqueiro fantasma? O quê? Tem habilitação, brother? Ah, é pra que habilitação, minha querida? Se me pararem na Abrit, eu falo que eu sou a Abrit! E mora a mão do guarda, querida! É verdade! Pois é um perigo, hein, brother! É perigo mesmo! Porque a última vez a Abrit causou um acidente no Brasil! Como é que é? Ela estava com vontade de urinar, ela saiu da moto e foi pro acostamento. Ela parou assim, eles pensaram que era perereca albina... Gavetamento! Foi, foi! Agora tu fica me escuraixando e eu aqui, ó, só te trago mimos! Ah, valeu! Ah, valeu! Só mimos! Aqui, te trouxe acelimos! Meu Deus do céu, filho! Ai, eu não consigo abrir presente! Eu fui nervosa pra cacete! Rasga, rasga, rasga! Ah, não! Ah! Acende a luz! O menino da Arona agora é a hora errada! Ai, meu Deus! Ai, eu vou fazer várias selfies da Chewbacca iluminada! Ai! Ai, tá! Cuida da tua irmã! Cuida da tua irmã! Cuida dela que eu vou lá fora falar com o Michael! Ai, tu me conhece! Toda boba! Ai, tu! Ai, tu! Ai, tu! Ai, tu! Ai, tu! Tudo, 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 tudo! Alô! Alelu! Alelu! É igual o meu, mãe! Eles são siameses! Ai, que bacana, Michael! Quem te deu? Quem te deu? A Brit, né, mãe? Tá que nem político em campanha! Cheio de presentinhos! Ô, mãe! Sério, vamos falar pessoalmente! Tá, oi! A Brit tá tão... Eu acho que ela tá ganhando bom dinheiro com esse novo trabalho, né? Ela tá tão feliz! Ela tá até mais bonita, você não acha? Eu acho que ela tá feliz! E aí, dona Graça! Tudo nos conforme? Tá tudo ótimo! Eu estou te devendo alguma coisa? Não, não! A única coisa que eu vim cobrar aqui... Só amizade! Então eu vou continuar te devendo, que eu não tenho intimidade contigo! Tá bom? Não tenho intimidade? Eu não sei o que vocês estão fazendo na minha área! Eu tava aqui procurando abrir, tio! Pra quê? Namorar! Namorar? Então é melhor quando for fazer as coisas manter a luz apagada! É, mas tem gente que nem no escuro dá jeito, né? Tu tá chamando minha filha de feia? Não! Não, porque ela é! Mas é gente exóticos e estão na moda! Sim! E tá rica também, meu amor! É, aliás, ela tá rica! Tu tá querendo o dinheiro dela? Não! Não, por quê? Porque só eu que tô fazendo ela ficar rica! Como assim? Não tô entendendo! Não tô entendendo! Não, para de falar! Só não faz teatro infantil que eu não tô entendendo, porra! O que que é isso? Não tá entendendo? Não! Não tô entendendo! A tua filha tá trabalhando de avião pra mim! Oh! Meu Deus! Meu Deus! Calma, amor! Como isso é possível? Como você usa? Eu tô muito nervosa! Calma, mãe! Minha filha tá mexendo com tóxico! Não, não, não! Eu não mexo com droga! Mexe com o que, gatinho? Ó, não te mete não, tá franguinho! Para que tu não fala assim com meu filho não, hein? Tu não te mete não, franguinho! Tu mexe com o que, gostoso? Ó, com as peças aí que tão... Tão em falta no mercado, mas é coisa pequena! Então tá trabalhando com aquele negócio da azulzinha que ajuda a crescer? Me dá um pouco pro Moacir! Uma caixa serve? Não, pra ele é carregamento todo mesmo! Olha, a Brit é... É uma mina de ouro! Ninguém para ela em lugar nenhum! Que louco, né? Como a feiura pode ajudar nesse momento! Mas eu não concordo com isso, sabe? Eu tô... Ah, minha filha tá em risco! Não, não! Bota a minha mão no fogo por ela! Bota a tua mão no fogo! Isso não é certo! Isso não é certo! Isso não é certo! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Tô nervosa, Moacir! Eu não sei, minha varícia tá salpicando, cara! Gracinha, você precisa descansar! Isso deve ser estresse! Que estresse? Estresse de pobre quando você tá com verme e tal de calça disto, você não consegue coçar a toba! Pelo amor de Deus, Moacir! Gracinha, meu amor! Vamos aproveitar! A gente tem direito! Vambora! Vamos, pega a sua malinha! Não, para, para! Que eu não quero fazer amor contigo! Eu não vou! Pra fazer amor contigo tem que estar sob efeito! Sob o efeito do nosso amor? Não! De droga é pesada! Cachaça é coisa! Pelo amor de... A Brit ainda não voltou! Meu Deus do céu! Eu mostrei a Brit! Não voltou? Não! Eu tô preocupado! Eu tô com alguma semunição! Eu não sei o que que é! Entendeu? Eu tive um sonho ruim! Eu virei a noite toda! Eu sonhava que ela tava numa piscina! Ela tava se afogando! Ela engolia água! Tinha croro! Meu Deus do céu! Calma, Gracinha! A Britinha já é grande! Ela deve estar por aí até numa balada! Ela não pode ir pra balada! Não? Não! Eles proibiram por causa da aparência! Ai meu Deus! Pra tu tá com uma ideia, a Brit não tá podendo fazer selfie que ativa o antivírus! Mas será que ela tá querendo uma outra profissão? Será que... Meu Deus do céu! Você não sabe, mas eu tenho que te falar a bomba! Ela tá trabalhando com avião! Ai meu Deus! Você jura? Juro! A Brit virou aeromoça! Só se for da aerolínea parar, né? Ai meu Deus! Ai meu Deus! A minha filhinha! Tão inocente! Tão pura coitadinha! Você deixou, graça? A gente não faz! Os filhos crescem! Eles passam a perna nas três! Ai meu Deus do céu! Ai é! Ai é! Que que ouve? Mãe, eu tenho uma notícia ruim pra te contar! Eu? Conta, conta, mãe! Tá, mãe, eu vou ser direta! A Brit foi presa! É o que, Ibama? Não! A Brit cometeu um crime, bro! Ai o crime! Eu vou te envaiar! Ai! 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 Ai que bonitinho! Que desmai! Mas viado! Aqui! O que que tá acontecendo aqui? Ai, corre aqui e fala! Pelo amor de Deus, Pabllo! Tu sabe alguma coisa da tua irmã? Pelo amor de Deus! Da Brit? É! Não! O que que aconteceu? Caraca, a Brit foi presa, bro! Meu Deus, mas é nó! A Brit é santa! Brit não bebe, não fuma, não usa drogas! Mas tá distribuindo! Meu Deus do céu! E agora? Mas sim! Ela tá trabalhando de avião, né? Assim que ela tá ganhando o dinheiro dela, Pabllo! Ah! Então foi por isso que o Pará me dispensou! Sim! Agora fecha tudo! Agora tudo faz sentido! E o que que a gente vai fazer agora, mãe? Ah! Tive uma ideia! Eu me ofereço pra ir nos dias de visita no presídio! Eu adoro quando me revistam! Cuidado com isso, pelo amor de Deus! Nem sempre é tranquilo! Não, mãe! Eu engravidei do Pabllo numa visita ao presídio! Como é que foi isso? Opa! Quando foi isso? É... Faz muito tempo, mas tu já era velho! Olha aqui... É... Eu não sei, foi uma ocasião muito estranha! Na época eu estava presa! Tá! Era final de 1995 pra 1996! Eco! Aí eu tava dentro da prisão, tá lá velho a Bruce! E eu cheguei! E tava tendo... Era uma coisa lá dentro, era muito grave! Eles me pegaram! Ele me jogou contra a grade! Eu falei, para! Para! E acabei gostando! Aí sai... E talvez eu tenha engravidado! Neste momento! Coisa linda! Eu vou varrer teu quarto! Então tu vai varrer teu quarto! E tu não faz perninha pra mim não, hein! Tu não faz fracinha de criancinha pra mim não, hein! Vem cá! O que que é? Saber qual é o teu tamanho! Ok... Marraia... Dá pra medir aqui também o negocinho que tá crescendo aqui? Tá crescendo nada! É pra palhaçada! A batata! Batata de novo, brother! Sabe que eu preciso comer carne, mãe! Eu também preciso comer carne! Pô, eu tô recém casada aí com Arnold Schwarzenegger, brother! Eu preciso de sustância, sacou? Olha aqui! Você tá falando que não pode comer carne, não pode comer carne, mas todo dia tá comendo bacalhau! Carne boa! Calhaça! Mói! Para de ser vitirosa, cara de que... Tem carne irá! Que eu vi filé mignon escondido na geladeira! Que coisa feia, brother! Não tem filé nenhum! Vai mentir? Tá querendo ser castigada? Olha, tu é invocação do mal! A minha genética é boa! Aqui! Tá escondendo carne! Mas aviso que não é filé mignon, já que não estou podendo mentir, isso daqui é paia sem com amaciante! Valeu! E que molezinha é essa aí chegando nessa hora? Tá trabalhando pro governo? Deus me livre! Não me meto com droga pesada! E o que a fofoqueirinha tá fazendo tomando conta da vida dele? Tu vai rir o teu quarto? Vai rir três vezes! Não tem nem um metro quadrado direito aquilo lá! Aqui, ô! Apertadinha! Por que chegou cedo? Para! Para! Eu vou te tirar da aula de sapateado! Foi expulso? É? Foi expulso do trabalhinho? Claro que não, querida! Jamais seria expulso! Eu fui gentilmente convidada a me retirar! É bem diferente, Marraia! É bem diferente! Tadinha! Vocês sabem, família, eu... Eu não nasci pra trabalhar no mercado corporativo, mami! Eu nasci mesmo pra ser artista, mãe! Sabe? Pra aparecer na capa dos jornais, viver cercado por segurança, sabe? Ela não toca! Sai! Sai! Você não precisa ser artista, não! Tá aí teu irmão, ó! Tem irmão aí na cadeia, tá? Você vê! Tem sempre segurança ao redor dele! Com a breva! Então não tem nada! Não tem nada! Aprende! O que é isso, mãe? O que é isso, mãe? A Cênica! Ela tá saindo da escola de teatro, ela sabe! É a Débora Kouka! Que? Ah, não! Batata! Não! Não! Pelo amor de Deus! Tem nem o suquinho pra acompanhar! Se você não encher o saquinho, tu vai fazer teu suquinho! Oi, mãe! Por favor, faz teu suquinho pra mim! Tá, vou fazer o suco! Quer de que, sinhazinha? Ah, eu quero o suco de abacaxi! Tu viu aqui, né? Que tem abacaxi, né? Bem facinho pra descascar essa coisa! Caraca, eu não tô te entendendo, não! Tá acontecendo alguma coisa aqui que tu tá muito generosa, mãe! O que que tá rolando, hein? Eu vou te contar e vou contar pra todo mundo! Família, foi o seguinte! Eu e nossa mãe sofremos um assalto ilucinado! Meu Deus do céu! Tu conhece? Calma, Maicon! Estamos bem, só perdi o casaco! Tá? E tal! Aí a mamãe fez uma promessa que ela não ia mentir hoje se a gente se livrasse do assalto! Por isso ela não pode mentir! É, quem não pode mentir sou eu, porque tu abriu tua boca! Ah, minha gente! Olá! Ih! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ih! Vem, vem, vem! Ó, então a senhora começa a rezar que o Zezão tá vindo aí com a tua caixa d'água, viu? E, ó, pra puxar saco de político sem mentir vai ser osso, hein, dona Graça? Exato, mano! Ai, vou demais! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Ai, que bom! Onde você vai? Meus queridos, olha, é um prazer imenso estar aqui no seio dessa linda comunidade! Grande deputado Zezão! Ó, um prazer imenso! Ó, tá bonito! Prazer é todo meu! E você como está? Tudo bem? Ó, melhor impossível! Melhor agora! Opa! Olha, essa subida aqui não é brincadeira não, hein? Essa subida aqui a gente tem que ter muito gás! Ah, eu tenho muito! Agora, a minha cozinha é que tá assim, no finalzinho! Tava no finalzinho! Vanderlei, anota aí! Gás pra essa senhora aqui! E o senhor aí? Não está precisando de nada, não? Não estou precisando de nada, não! Fique sabendo, senhor, que eu não me vendo pra político! Aqui ninguém falou de dinheiro! Eu estava apenas pensando em sugerir uma garrafa de cachaça! O quê? O senhor tá pensando que eu me vendo por uma garrafa de cachaça? O quê? O senhor acha isso? Não, não, imagina! Não, não, imagina! Claro que não! Eu tenho certeza! Pode trazer a garrafa de cachaça da boa por minha conta pro senador aí! Pode deixar comigo que hoje eu e a Geralda aqui estamos administrando o estabelecimento! Opa! Ele disse da boa! Agora eu preciso encontrar uma moradora, Dona Graça! Vocês conhecem? Claro que é minha mulher! Olha, eu posso chamar pro senhor! Só um minutinho! Gracinha! Gracinha! Graça! Ninguém vai te falar nada! Ninguém vai te falar nada! Ninguém abre essa porta por nada! Mãe, você precisa atender! Você não pode mentir, mãe! Eu não tô mentindo! Ela não me perguntou nada! Você está dormindo, querida? Desgraçada! Desculpa! Entra! Sem ninguém perceber! Vai, vai, vai! Ai, você tá louca! Fica quieta! Eu tenho que dar uma entrevista pro Zezão, porque eu vendi meu voto por uma caixa d'água! Fica na tua! Ué, mas e eu com isso? Eu não posso mentir! Entendeu? Então, pra ganhar essa caixa d'água, você vai ter que se passar por mim! Pronto! Mãe! Mas eu não posso, menina! Se ele descobre, eu perco o meu bujão de gás! E ele fica como? Fica como? Sem o bujão e sem o wi-fi! Não é isso que tu queria? Vou mudar a senha da minha internet! Acabou! Não, não, não! Não faça isso! Então tu me ajuda, bebê? Mas como que eu vou ajudar a criatura? Ele me conhece! Quem te conhece? Você acha que mesmo que político vai lembrar cara de pobre? É ruim! Tu vai botar uma roupa minha e um boné da Marraia e você vai ser a nova graça! Mãe, isso é loucura! Você acha que é loucura? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Gente, eu vou sair pelos fundos porque se o Zezão souber que eu sou teu filho, ele vai me zoar pro resto da vida! Meu Deus! Mãe, eu vou abrir a porta, eu vou falar o que pra esse homem? Fala o que vier na tua cabeça! Mãe! Calma! Respira, calma! Vai! Ora, ora! Ele vai dar na minha cara! Vai, vai! Oi! Boa tarde! Boa tarde! Que prazer em mim! Por aqui, por aqui! Prazer em estar aqui com vocês! Muito obrigado! Muito obrigado! Boa tarde! Eu gostaria muito de falar com a Dona Graça, vocês conhecem? Então, ela tá numa suruba! Oi! Brite! Ela é farol pro farol que vem na minha cabeça! Mas não, eu vou falar isso! É... Boa tarde! Ela... Fica à vontade! Ah, pois não! Tá? Tá aqui! 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 Graça! Beleza! Olha, Graça, você tá tão linda! Tá tão diferente da última vez que eu vim aqui! Por favor! Jura! 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 Ai, meu Deus! Tá mais bonita assim, mais magra! Faz um favor pra mim! Fara! Um pouquinho mais alto! Fara! Por causa de que eu não tô escutando direito! É, eu disse que você tá mais bonita! Tá mais magra, mais jovem! Uma coisa linda! Olha, Graça! Olha que beleza! Bom, eu gostaria de então combinar contigo aquilo que a gente já tinha acordado antes, né? Você vai falar algumas frases que eu vou te passar, depois você naturalmente, assim, de coração, vai pedir voto pro 89 aqui e pronto! Feito isso, a caixa d'água é toda sua! É! Vamos começar? Vamos! Sussa! Sussa! Firmeza! Isso, vamos lá! Pode falar seu nome completo pra câmera, por favor! Nome e sobrenome? Isso! Isso! Silva Santos! Silva Santos! Graça da Silva Santos! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Hã? Vem agora! É... Geralda? Peraí, eu tô muito bêbado ou a Geralda tá fantasiada de graça? Peraí, como assim, senhor? Tá bêbado? Tá bêbado, vai tomar banho! Peraí, essa daqui não é a dona Graça? É? Sim! Peraí, 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 mas se for, tem duas graças, essa aqui e aquela que tá ali atrás daquele negócio ali, olha! Passa, amor, se vazar! Ai, amor, se vazar daqui tá atrapalhando! Meu Deus do céu! Passa! Mas o que que tá acontecendo aqui? Que palhaçada? Vem cá! Por acaso? Eu tenho cara de palhaço? Responde essa que eu não vou poder falar a verdade! Por fora! Eu também não quero falar! E nem olha pra mim que eu não consigo! Olha aqui, seu barriga! É... Na verdade... O que aconteceu? Essa mulher é uma vizinha inconveniente, ela sempre que tem a oportunidade, ela vem se enfiar na minha casa pra se meter na nossa vida, é uma grande cretina, é isso que eu tenho pra falar! É verdade! Ahhh! Mãe, você não pode mentir! Não, ela mentiu não! Tô ouvindo verdades aqui! É? É! Pois então, agora eu vou botar no ventilador! Vou esclarecer tudo agora! Senta, Chantin, que eu vou só lembrar na minha pele! Então esclarece! Esclarece, sua cretina! Tu esclarece! Pra tu ver se não some rapidinho o wi-fi! Esclarece! Você vai ver só! Vai, vai, Geraldo! Inferno! Desculpa, Geraldo! Desculpa! Você tava linda! Tô muito nervosa, viu? Tô muito nervosa, tá? Agora a sala tá mais calma? Podemos começar? Ai, tô passando mal! Mãezinha! Mãezinha! É, será que a gente não pode falar? Tipo, tomou uma fresca? Tá calor mesmo! Ai, tá muito calor! Se eu tô suando aqui, imagina aqui! A senhora agora está preparada? Vamos lá, vamos ler as frases! Vamos lá! Tá, vamos ler! Eu tô sem óculos, lê pra mamãe! Zezão é um político super honesto! Ah, essa vai ser fora! É... Zezão é um político super honesto! 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 Mãe, você fala autor! Os Ronys, a nova temporada! É... Mãe! Ai, eu não tô conseguindo falar! Ai, moço, eu não tô me sentindo bem! Meu Deus! Mãe! Mãe, meu Deus! Calma! Gente, equipe! A gente não pode transferir essa entrevista pra amanhã? Não! Amanhã não! Amanhã é impossível! Eu tenho outros compromissos! Temos que fazer isso hoje! Então já tem que fazer hoje! Vamos trocar logo a caixa d'água? Porque vai que tem um inconveniente! Já troca logo! Agora acha mesmo que eu tenho cara de quem não tem mais nada pra fazer nessa vida? Tu não perguntar isso pra ela não, hein, brother? Acho, acho! Não tem nada pra fazer nessa vida, tu! Oi! Oi, tudo bom, filho? Como é que você tá? Graças a Deus! É a família e teus filhos! Vamos parar com isso, vai! Tá! Agora, por favor, façam o que tem que fazer! Tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Zezão é um político super honesto! Honesto porra nenhuma! É isso que ele é! O que que tá falando mais? O que que tá falando aí? É... Vai ajudar os idosos! Vai ajudar os idosos a morrer mais cedo! Tá bom? O que que é? Acabar com a miséria do país! Acabar com a miséria do país! Ele é um puto safado! Igual a todos os outros políticos que existem nessa porra desse país! Chega! Chega! Meu Deus! Chega, Luizinho! Corta esse negócio! Corta mesmo! Pô, eu vou embora, viu? Vai embora! Vai, Missouza, a senhora é louca! É louca mesmo! Completamente louca! Não! Eu vou embora! Vai embora! Vai embora! Você estende essa porcaria dessa caixa d'água! Você estende a caixa d'água? Você estende a caixa d'água? Zezão, ela assiste ao horário político, Zezão! Eu adoro! É caloteiro, hein? É caloteiro! Eu não devo a ninguém não, meu amor! Hã? Eu não devo a ninguém! Ah, dragão! Ah! É vaca aqui! Ah, dragão! Porra! Eu não devo nada a ninguém! Deve-se! Meu Deus! Deve-se! Você deve sim, graça! Deve o Gato TV da comunidade! Ah, é? Por acaso tá te devendo o Gato TV! Te dá direito de usar aí pra urinar o meu lavabo? Tu tá devendo três meses já, tá? Eita! Três meses! Pode pedir música no Fantástico, hein, mãe? Tô com paciência, tá? Tô sinceramente! Hoje a única coisa que tem me dado prazer é a minha novela, A Rachadura de Amor! Porque como a se brocha, a minha rachadura tá sem amor, ó! Ai, mãe! Pelo amor de Deus! Sinceramente, isso é muito exagerado! É a novela chata! Ó, aqui, ó, ó! O recado tá dado, tá? Se até o final da tarde o dinheiro não estiver aqui na minha mão... Ha, ha, ha! Eu vou tirar o dinheiro do cu! Que isso, mãe? Por amor de Deus, o homem é bandido! Eu tô falando do Cufrinho, tá? Por favor! Será que eu não gosto de falar palavrão? Cufrinho, mãe! Eu não falo palavrão não, Brittany! É que agora eu estou com um problema de dicção, E eu estou trocando... Eu tô colocando o cu em tudo! Pra você tá com uma ideia, eu tô aqui, ó! Tô sentindo uma cúlica! Impressionante, cara! Mãe, que isso! Eu não sei, ó! Quando voltar lá na TV, Eu vou poder assistir meus programas de culinária! Culinária? Eu tô trocando também os lugares de cu, eu coloco o có! O que é isso? Tá coçando o meu có! Marraia! 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 Como é que... Como é que você entra no meu quarto sem bater na porta, Marraia? Você não sabe que horário do almoço é hora sagrada! Meu Deus, irmão! Visão do inferno! Parecia uma briga de ovelhas! Marraia! 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 Ai, eu tô no tronco. Ai, eu tô... Vem cá, vem cá, vem cá. E aí, olha só, tá levantando também? Porque se tiver, fala pra dar um papo com o Mossi, né? Mãe, sou eu que levanto. Ai, o senhor? O senhor me ouve? Me ouve? Ô, Noé! Vai procurar outra espécie pra tua arca em outro lugar, que aqui já tá cheio de viado. A tua sorte é que o sapatão não entra na arca, hein? Vambora, senhor, por favor. Onde ela tá levando o meu homem? Me incomodou, ele me incomodou. Obrigadão, hein, brigadão. Me incomodou. Que palhaçada é essa, hein? Essa aqui, que tá toda nervosinha que Sonaira foi pra casa dos pais. Acredita? Não deixou Sonaira participar do concurso. Caixa o quê? Quando tu começou a namorar a Sonaira, tu já sabia o cara era modelo? Modelo de biscate. Ai, falei mal da minha amiga. Gente, para, tá? Pelo amor de Deus. Vai lavar a louça, bro. Vai lavar tua louça. Gente, o que é isso? Não manda ele, não. É, não manda. Vai lavar a louça, vai. Eu vou secar, mas ela vai malar. Tu tá falando o quê da minha esposa, bro? É, ela tá falando que a sua... Porrada! Tu tá falando o quê? Para! 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 Tu tá falando o quê, bro? Pelo amor de Deus! A gente tá dentro de casa, pelo amor de Deus! O meu marido tá salpicando! Pelo amor de Deus! Ele tá igual o Sandy Júnior! Tá fazendo turu, turu, turu... Ah, mãe... Mãe... Gente, põe uma coisa na cabeça de você sem entender. O quê, mãe? Aqui ninguém é pironha. Eu sou! Sou! Sou eu mesmo! Tá! Aham! Então tá marcado, sou eu mesmo, tá? Mais tarde. Um beijo, tchau. Olha, eu vou te falar. Esse ramo da corretagem é o dia inteiro eu mostrando quarto. É um entra e sai no teu quartinho que já virou um galpão. É, graças a Deus, né, mãe? Tá evoluindo! Ai, ô... menina? É, Sarah Jana. Sarah Jana, esqueci teu nome. Meu sonho é ser corretora, sabia? Ah, vou te ensinar. Ai, mas quando os homens me veem, ao invés de entrar, eles só saem, né? Eu sou expert nessas coisas, vestindo. Nessa coisa de mostrar quartinho, fundinho. O que que foi, Maria? Aqui, ó. Sonaira não atende. Não atende a Sonaira. Quero novidade. Repetitiva? Repetitiva. Deixa eu tirar essa mão. Deixa eu tirar essa mão. Não tá fazendo sexo. Tá, não? Tá fazendo balé? Já perdeu! Perdeu a essência do macalhau. Casamento, brother. Casamento é igual casar de praia, meu irmão. Por quê? Ué, porque é um custo elevadíssimo. Tu vai pra lá de vez em quando, na maior trabalho. Tô transando uma vez por mês. Quê? Tá cheirando até sabonete normal. Olha aqui. Paga a TV a cabo pra mamãe. Não vou pagar. Fica aí de ostentação. Depois não tem dinheiro pra pagar uma TV, brother. Quem fica de ostentação? Quem é que fica de ostentação aqui nessa casa? Quem que ostenta? Tu! Ô, mãe, é por amor de Deus. Ela só pintou um quadrado azul na rádio pra quando o helicóptero da Gol passar, achar que a gente tem uma piscina. Agora tu vai lá... Tu não... Isso é ignorante. Que eu fiz isso pra enganar mosquito da dengue. Ele é burro. Aham. Aí vai procurar água limpa. Aí chega lá... É uma pintura. Concreto. Aí vai se debatendo. Começa a se ferir. Quebra a pata. Quebrou essa asa. Quebrou a outra. Morreu. Morreu. Eu não vou pagar. Não vai pagar? Gato TV nenhum, brother. Vou embora. Tô chateada. Ai, vou tomar uma cerveja. Vamos com ela que eu fiquei chateada do nada. Fiquei chateada também. Tô pouco. Fiquei chateada. Nossa, que inferno nessa casa. Ai, cansada. Fala. Vai te curar aqui. Fala logo. Marraia tá certa, né, mãe? Por que não? Tu também tem que parar de só pensar em dinheiro e começar a cuidar do seu lado espiritual. Mas sempre que eu vou procurar anjo espiritual, a primeira coisa que eles me pedem é dinheiro. É, aí não tem argumento. Reflete. Caraca, Sarajeiro, eu não sei o que me falta, brother, pra fazer a Sonaira feliz, meu irmão. O que é essa mulher, cara? Falta só um pequeno detalhe, né? Tá se baseando em você, brother? Gente, hashtag chega de violência. Poxa! No mundo sem dor é o mundo com mais cor. É, mais cor que eu vou deixar no teu olho. Esclareamento, querida. Vou pedir uma coisa. É dia de alegria, hoje é dia de concurso. Concurso? Que concurso? Rainha da comunidade. Todas as gatas da comunidade já se inscreveram. Qual? Falta a mais linda e delicada de todas. Obrigada, irmã. Não, ridícula. Sou eu. Porque eu tenho talento de sobra. É, tá sobrando muita coisa aí, pelo visto. Maico, Maico, Maico. Para, Maico. Deixa o broto. Maico, eu tô precisando de mais um jurado e eu pensei em você. Ai, que desafio. Tá, eu aceito. Eu vou ser, assim, um quê? De Ivete, com o loiro da Claudinha Leite, mas mantendo o meu Lulu. Pra quê que tu vai manter o Lulu, bro? Tu nem gosta de mulher. Ridícula, mas tá ridícula. Ai, Bahia, quem disse? Eu estou em processo de... De gostar? Não, de virar uma. Mulher, pra mim, tinha que ser igual cachaça que eu ia ser alcoólatra, meu irmão. É, né? Mas a sua mulher tem que ficar dentro de casa, né? É. Sua machistona. Machistona, machista e sapatona. Machistona, machista e sapatona. Machistona. Na vida de casal, ninguém mete a colher de pau, hein, brother? Você não vai meter a colher de pau mesmo, não, porque você só tem a colher de... Rindo contigo, né? É, porque eu guardei todo. Tu guardou todo, né? Você quer o pau e o pau e o pau e o pau. É, eu preciso de pau, não. Calma. Calma. Um pouco de calma que eu... Calma! Olho grande no pau dos outros. Sarah, se inscreve logo, poxa. Pô, meu amor, não tenho tempo pra perder tempo com esse tipo de coisa, não, tá? Olha, o prêmio é 10 mil reais. Olha lá. Quanto? Olha lá, Sonsa. 10 mil reais. Dá licença, Flávio. Tenho tempo, tô dentro. Falou em dinheiro, ela arruma tempo, a Sonsa. Olha só, Pará, a gente podia relembrar os velhos tempos e você botar em mim. Ih, nem veio, Sarah, gente. Ah, teu tempo passou. Olha, e tem mais. Agora eu tô noiva, tá? Ih, quem será, coitada? Licença, eu vou dar um particular ali. Sarah, eu vou ser um dos jurados do concurso, tá? Eu vou votar em você, sua vitória, menina. Certo. Minha irmã, por isso que eu te amo, sabia? Você é meu fechamento. Fechamento é a metade do prêmio que você vai me dar, né? Tem o que a gente... Nossa, que bicha ordinária que tu é. Investidora, tá? Olha só, querida. Meu Deus, é o mestre dos magos. É o sujo do nada. Pó! É. E pra dizer uma coisa importante, viu, Mel? Fala, por favor. Vai jogar o seu dinheiro no liço, querida. Porque você não vai ganhar. Caiu, querida. Mas daí, tá pensando o quê? Vai, calma. O quê, o quê? O quê, o quê? O quê, o quê? Como parou? Como parou? Eu, hein, Marcos? O que que tá fazendo aí, hein? Eu, hein? Tava trabalhando, agora eu sou o novo produtor ex-jurado do concurso. Pra trabalhar pros outros de graça, tu trabalha, né? Agora, pra passar um pano no chão lá na casa, tu não passa. Ai, nada a ver, mãe. Vai lá pendurar a roupa na corda. Vai pendurar essa roupa. Vai. Ô, Sarajone, vem cá. Peraí. Peraí. Tu não fala peraí. Tá bom, mãe. Eu tava fazendo... Poxa. Olha aqui. O que que foi? Tô precisando da tua ajuda. Ó, se for pra passar pano, nem adianta. Ah, é. Porque não pode passar pano que tu só passa o rodo, né? Olha aqui, ó. Eu tô querendo dinheiro pra pegar minha TV a cabo. Desculpa, não tenho. E eu invisto todo meu dinheiro no cabo dos meus clientes, tá bom? Tu vai pagar pra fazer parte dessa palhaçada, desse concurso? Sim, eu tenho outras prioridades na vida. Olha a minha vontade que eu tenho. O quê? Meu Deus do céu. A vontade que eu tenho de pegar... O que que foi, mãe? De pegar todo meu dinheiro e sumir. Sumir. E por que que você não faz isso? Porque eu não tenho dinheiro. Posso te emprestar? Flávio. Ai, graça. Ai, graça. Sabe o que é, Flávio? Eu não consegui crédito em bar nenhum. Desce ali uma branquinha pra mim aí. Faz isso pra mim. Ih, calma aí, meu amigo. Olha, eu tenho um trabalho pra você, viu? Pô, um trabalho? Você vai ser jurado do concurso, ó. Rainha da comunidade. O quê que eu vou ganhar nisso? Um engradado de cerveja litrão. Tô dentro, tô dentro. Era dupla sertaneja, mas deve virar homoafetivo mesmo. É mesmo? Que maneiro. Que maneiro, né? Ô, mãe, agora a gente não podemos esquecer o que o Marco falou, que a gente lutamos sem gás em casa, hein? Qual o problema? Mó, se tá sem gás, tá em casa também. Ô, mãe, tu não tá entendendo. Sem gás, como é que a gente vamos fazer a comida? Se não tem comida, não tem gás, não tem problema. É, mas aí é que tu se engana. E a cara disse que a Marraia comprou milho e galinha. Ela devia comprar só o milho, porque galinha já é a mulher dela. Fiquei chateada. Porra, e se eu fazer estrogonofe com a galinha, acabou o gás. Estrogonofe? É. A gente vai fazer... Vai ter que arrumar um gás. Meu Deus! Ainda agora, tu não tá arrumando nem aí pro gás? Tem três coisas que o pobre ama, que é décimo terceiro saco de cimento estrogonofe. Tá demais, querido. Ô, mãe, mas olha só, com o dinheiro que a gente conseguir morar no Sinal, não vai dar pra comprar botijão, não. Querida, eu peguei um panfreto. Tu pegou? Aqui, um gás muito mais barato que veio. Lê? Lê aí. Ah, é porque tu morei, mãe. Tá na hora de aprender areia, hein? Eu sei ler, querida. Eu estou com a vista cansada. Tá. Caraca, mãe! Nesse panfreto o gás tá muito mais barato que no Pará. Eu tô te falando. Que isso não vai dar certo. Que o Pará já determinou. A gente não podemos comprar gás fora da comunidade. Olha aqui. Eu prefiro morrer de bala do que de fome. Tá bom? Olha aqui, ó. Pegou aqui as moedas que a gente pôs. Olha aqui, ó. Impressionante. Os pobres podem ser analfabetos, mas ele aprende contando moedas. Isso ele sabe fazer, não tem problema. Ô, Gra... Me diga uma coisa. Você tá pensando mesmo em comprar gás fora aqui da comunidade, Graça? Não, a gente vai comprar um caixão pra tua língua. Bem feito. Criatura de Deus. Você não sabe que a gente só pode comprar o gás aqui com o Pará? É, mas tá caro. Ou a gente compramos o gás ou a gente compramos a comida, que acho que não dá pra comer o botijão. Não, no teu caso, você não dá que ser dente de monstro? O que tu acha? Sabe o que eu acho? O que tu acha? É que a gente deviu fazer um protesto aqui na comunidade. Ah, é? O último protesto que teve aqui, minha filha, fechou o tempo. Foi todo mundo pra rua e ficou lá procurando abrigo, hein? Ué, eu acho que tem tempestade? Não, de bala. Pelo pezinho aqui, eu não contei. Mas eu acho que a gente vamos ter dinheiro pra comprar o gás. Então compra. Liga vó, me liga. Eu quero que tu liga. Vai, liga pra ele. Vai, liga rápido. Vai, 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 vai. Arô? É o moço do gás? Eu queria fazer o pedido de um botijão. Fala aí, moço! Oi, família! Tudo bom? Oi, Mike! Olha, eu vou falar uma coisa. Quando sobra comida aqui em casa, falta gás. Ô, vida injusta nesse barraco, hein? Ah, é que se a vida fosse justa, a gente não tava nesse barraco. Ô, Michael, que fogão é esse novo? Você viu o vintage, acendedor automático? Mamãe não vivia reclamando que só a Naira só fica comendo? O Marraia foi lá, comprou esse fogão novo. Eu só espero que a Marraia não esteja envolvida com tráfico. Olha, Marraia! Estou envolvida com trabalho, sabe o que é isso? Olha o jeitinho que tu fala comigo, hein? Ai... Tu olha o teu jeitinho que tu fala comigo, hein? Marraia avançada. Não tá falando com as amiguinhas da rua, não, tá? Pode desculpa, mano. Tu não tá falando com a formiguinha, tu não tá falando com a marca, tu não tá falando com o pé grande, hein? Essas são tuas amigas, Marraia? É, só amiga dela. Tá? Olha aqui, ó. É, dividiu o dinheiro comigo. Como é que é? É. É ruim que eu vou dividir meu dinheiro contigo, hein, Bruno? Eu e que é mole? Ô, Marraia, tu devia estar acostumada. Tu não lembra, não, quando a gente era uns criança? Que a gente ia uns para a escola e não mandava a gente pegar o rancho da escola pra trazer pra ela? É verdade. É assim mesmo. Eu dividi meu corpo com vocês em nove meses. Aqui, ó, mas meu dinheiro é muito suado, Bruno. Eu tô trabalhando muito, meu irmão. O meu também é muito suado, Marraia. Porque nós parece até pneu. Quanto mais trabalha, mais lisa fica. A diferença, mãe, é que a Marraia junta dinheiro. Eu também junto. O problema é que lá no culto falaram que o mundo vai acabar é a Gênesis. Aí eu fui e gastei tudo. Ela tá com pneu, né? Mãe, para de ficar inventando historinha e admito que tu tá com inveja. Porque a Marraia tá podendo mobiliar a casa. Tu tiver a mobiliar é a redispensa que tá vazia, tá bom? Porque aquela tua mulher, ela tá comendo igual aquele jogo do videogame. Come, come. É, come, come mesmo. Mas come, come legal. Ô, mãe! Você tem que entender que a Sonaira faz dieta. Ela tem que comer de três em três horas. Eu tô querendo entrar na dieta da Sonaira. Pra quê? Você comer uma vez só por dieta gorda assim, mas já não é três vezes. Pô, gente, a gente vai ficar sem o estrogonofe? Não, querido. Porque a mamãe deu um jeito. Eu liguei pro panfleto e já pedi outro botijão. Tu pediu outro botijão? Com o quê? Com esse saquinho de moeda aí que tu roubou de Judas Iscariote? Eu não roubei não, tá? Meu irmão, parar. Vai cuspir na tua cara. Se ele quiser cuspir, eu deixo, Marraia Cássica, que eu acho que no jogo da sedução vale qualquer coisa. É um jogo da sem noção. Marraia Cássica. Olha aqui, ó. Eu não sou fiel a meu marido, eu não vou ser fiel a fornecedor de gás. Claro, né? O teu marido não te oferece risco, né? Ele não oferece nada. Não oferece sexo, não me oferece... Não me oferece lubrificação. Vou parar de descobrir isso. Eu tenho até medo dessa casa parecer uma festa de erê. Por quê? É bala pra tudo quanto é lado. Se você está reclamando, tá? Não tem problema. Não vai comer o estrogonofe. Gente, eu que tô cozinhando. Não, tá bom, não tá. Mas é que quem falou. Agora quero deixar bem claro que a última vez que eu comi estrogonofe nessa casa, eu ainda era virgem. Nossa, mas foi na Eco 99, né? Eu não como frango, ó. Depois que inventaram esse caminhão do ovo que quatro dúzia tá dez real, meu Deus do céu. Eu só como carne quando eu morro na minha língua. Estão batendo na porta. Alguém pode girar a ver, por favor. Eu tô exaustada. Eu tô organizando as moedas. Ah, eu tô cansada. Caraca! 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 Ah, Geralda! Tudo bom? Oi! Tudo bom! Oi! É impressionante, né? Falou de fome que a miséria aparece. Gracinha, eu queria te pedir uma coisa. Se veio pedir xicrinha de farinha, querida, cabarinho da chuva, tá? Cade, que a coisa tá preta aqui. Aqui, ó, Geralda, nem adianta pedir estrogonofe não, porque tá contado. Senão vai dar até briga, hein? Posso te unhar, pegar no teu glúcio... São três cubinhos de frango pra cada um e eu já deixei bem claro que a cloaca é minha. Gente, mas quanta agressividade! Eu só estou querendo saber o preço do gás, gente! Ah, tá! Ué, não estava falando agorinha mesmo? A não sei o quê, não sei o que lá, que eu tenho medo do Pará! Ué, eu tenho medo mesmo! Olha aqui, ó! O preço do entregador que eu arrumei é quatro vezes. Dá pra comprar quatro bujões de gás com o valor que o Pará paga, tá? Ah, então... Graça! Oi! Vem cá, querida! Passa o contato pra mim? Não, não senta, eu não mandei te sentar a vaca. Ah, é? Contato eu não vou te passar, eu posso te revender. Mãe! Ô, mãe, por amor de Deus, ainda agora eu ia mesmo tu farore um negócio e tu farou que tu não ia mais pedir botijão de gás fora da comunidade. Quando eu tive o primeiro filho eu falei só até um filho, tô com 13. Meu Deus! Ô, mãe, já não basta você trazer o botijão de fora e ainda quer fazer um comércio aqui dentro de casa? Claro, eu sou pobre, eu não sou burra. Mas você acha que vai ficar rica vendendo botijão de gás, mãe? De botijão em bantijão a galinha enche o rabo. Aqui, ó, falando em rabo. Vou comer o rabo. Me leva, me leva. Eu não estou falando desse tipo de rabo com cubina. Eu estou falando do rabo que fica no caldinho de feijão e vou comer lá na Suelen antes do rango. Morro de medo, isso aí. Cuida aí do meu fogão. Tá, cuida. Agora ela devia botar a mulher com os peitos no fogão. Mãe! O que foi? Nada, nada. Essa mulher dela não faz porra nenhuma. Vai, Marraia! Aí quer vim bancar agora. É, vai. Eu acho uma... Gato TV. Gato Fone. Gato Internet. Só tá faltando aí a taxa de comércio e o gato luz. Ó, lembrando, as duas taxas já tiveram reajuste. Reajuste em gato? É. Ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, vai. Ô, Suelen, me vê outra cerveja aí e um caldinho de feijão. Põe o rabo? Eu queria dizer se eu ponho o rabo no caldinho. Bota o rabo, bota. Bota caldinho de piranha também. Esse tem. É bom, pra misturar. Tem caldinho de piranha até aqui. Tá legal, bota, bota. Tá, eu já vou. Aqui, ô. Pará! O botijão lá de casa já acabou. Pô. Essa tua mercadoria aí parece o meu salário. Não dura metade do mês, mano. Pô, Marraia! O cara já acabou, me fala. Eu trago outro, ó. Mas desse jeito a gente vai ter que comprar em outro lugar botijão, né? Pra cozinhar, né, mano? Por quê? Tá caro, é? Tá. Aí tu vai ter que cozinhar num outro lugar. no céu, tá? Ai... Tá ameacinha? Marraia, querida. Vou te dizer uma coisa. Desculpa, mas vou ficar te devendo o rabo. É, querida. Não tem como fazer o caldinho. Eu tô sem gás. Pô, Suelen. Acabou o gás, me fala. Eu trago pra tu, velho. Acontece que o teu preço tá uma facada. Melhor facada de que tiro, né? É verdade, sim. Eu vou dizer uma coisa, viu? Morar aqui nesse morro tá tudo ficando muito caro. Vale muito mais a pena e morar em Copacabana. O problema é que tu não arruma trouxa pra te bancar lá, né? O que você tá querendo dizer? Porque eu só tô com um canário por amor. Amor ao dinheiro dele, né? Olha aqui, se tu quiser, eu venho no gás pra tu, tá? Acabaram os seus problemas. Ué? Mas você também entrou pro crime? Até que eu tinha vontade, sabia? De matar as pessoas. É. Mas por enquanto eu só tô vendendo o gás mesmo, crondestinamente. Bom, então o que parece é que você não tem amor a sua vida, né? Não, eu tenho amor ao meu bolso. Porque é o meu bolso que vai arrumar o amor da minha vida. Tá bom? Entendi, eu penso assim também, né? Eu sei, eu sei que pensa. Tá bom, então faz o seguinte, me vê dois. Ok. Vai dar merda, hein? O Bri, só não tem chapinhão. Ah, coloca ali, eu quero. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fui lá, entreguei o gás lá pra Suelen, e ela ainda não me pagou. Se eu chegar naquela mulher, eu vou esculachar ela, hein? Meu Deus do céu, mãe, você tá falando igualzinho o Pará. Eu tô puta. Eu vou chegar e vou comprar-lhe um ferro. Mãe, pelo amor de Deus, ferro não. Desarme-se. Desarme-se. Cê idiota, eu tô falando ferro de passar roupa, que eu tô com a roupa toda amarrotada. Cê é ignorante, ô porra. Eu tô morrendo... Eu tô morrendo de medo do Pará aparecer aqui, de repente, e descobri que esse botijão não é dele. E não é mesmo, porra. Quem comprou foi esse com o meu dinheiro, porra. Oh, meu Deus. Que louco. Abraço. Meu crush. Esqueci você lá dentro do quarto, desculpa. Letício. Opa, Letício, sabatello. Parece meu pai, mas é minha mãe, tá? Onde é que tu vai? Eu tô indo lá acertar essas coisas com a suela, aquela vaca. Vem cá, graça. E eu, na minha idade, pago meia também? É, paga meia e usa sunga geriátrica. Porra. Que louco, hein? Para de falar assim com meu pai. Agora, ô, Geraldo, eu tenho que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Que é de graça? Minha querida, isso aqui pra fazer esse piscinão foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso te engordou, né? É, por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porrada da vida. Acho que eu tomei umas porrada também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, né? Papo sério agora, hein? Se aqui é um empreendimento da minha mãe, eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpito. Tá maluca? Tá maluca? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Agora? Vai, pra garantir. Olha só. Vou dizer. Vou dizer. Eu vou colocar meu biquininho fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu broco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papiranha mantenha temática. Aê, mãe! Uhul! 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 Aê, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Vou segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão lá de Vila Isabel me emprestou. Ai, gente, que saco. A Marraia tá um grude. Não tô aguentando. Tudo? Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Que invejosa, hein? Ô, Mãe! Me erra! Ô, Mãe! O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua ridícula! Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael! Por favor, né? Se recomponha, bro. Se recomponha aquela boca, Marraia. Aquela boca, tá? Tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Tá? Eu tô vivendo a era do empandeiramento, querida. Tá? Eu sou livre. I am free! Ô, Mãe! Quer de quem, então? Que tu quer um noivo. Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Mas eu não sou interesseira, Marraia. Não, não. Tá bom. Olha só, gente. Vou até ajustar a situação, hein? Vou já explicando, hein? Vamos acabar com o tumultinho aqui. Daqui a pouco a gente vai acabar de encher a água da piscina. E eu sei. A vida é muito curta pra sair da piscina pra fazer xixi. Mas vamos pro banheiro, porque vai ficar quente, tá um calor da porra, manter a temperatura boa, tá? Tá certo. A gente criou aqui os banheiros químicos, ó. Como vai ser? Tá tudo aqui, ó. Tampouco, vamos lá pra dentro que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Vambora. Fede aí, Fede aí, Fede aí. Fede aí. Fede aí. Caramba, Fede aí, Fede aí franço. A chuvaguira tá dormindo, porra! Ela vai acordar, caceta! Acordou. Vai. Põe lá pra dentro. Põe essa bebê lá pra dentro. Pelo amor de Deus. Sinceramente, sinceramente. Quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso. Olha aqui, ó. Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? É. Eu não lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor, pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça tá meia de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Ô, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água? Acabou a água. Ah, não. Fala, Zé. Vai lá, vai lá. Põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! A gente tem muita coisa pra te ver. Põe, põe! 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 Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu! Se você vê alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole em pedra dura, dando bate até que acaba a água. Se não pedrar, diz a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ô, mamãe, eu posso conseguir um carro-piva pra senhora. Se é a água que tu queres, é a água que terás. Gracinha! Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Mãe, que bonitinha a poesia dele! Ah, bonitinha! Aqui, mãe, aproveita meu pai. Mãe, talvez ele possa ajudar a gente com a cena com a água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempos. Só que mossa e não... Mãe, por que você não manda a mossa ir embora? Eu tô querendo mandar a mossa ir embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido, hoje em dia, tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Seriamente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu mamilo tá igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque eu morro assim. Enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando. Tô escutando. Ó, escutando tudo. Que bom. Se não é ser broxa e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Eu vou querer. Se ficar sem água nesse calor é que nem peru no Natal. Uma hora aça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. O peru daqui não funciona. Pode até torrar, se quiser. Não vou morrer. Ah, e aí? Vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio não, né, Padre? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro-pipa. Ela vem. Chama. Chama. Chama ela que ela vem. Olha aí, olha aí, olha aí. Promoção. Três reais o litrão. Olha aí, olha aí, olha aí. Sueli, me esclarece aqui uma coisa. O que que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Foi lá. Pá, tu podia ser até água do Valão. Que não tinha problema. Para. Para de se debater. Parece peixe ser oxigênio. Porra. A minha parece pobre. Não parece não, mansão. Atenção, atenção. Miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria, dá uma olhadinha no material. Eu gostei desse branquinho aqui. Me vê quatro. Eu queria piercing íntimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha chubaca. Queremos sim. Trabalhamos. Tamanho PM ou G? É GG. Tá bom o tempo. Maia. Oi, que que é? Economiza, brother, sacou? Tá. Eu quero botar o José Carlos para nadar. Quem? Ai, quem é? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Você sei. Vai dar um tibum. Joãozinho. Vai dar o quê? Um tibumzinho. Filho meu que entrar na piscina vai tomar um tibumzinho. É, credo. Ainda bem que eu não tô sua filha, hein? Mas come como se fosse. Tá? E aliás, pra manter essa bunda, tem que comer, ó. Oh! Ô, mãe! O que que é? O que que é? Aqui, mãe! É... Essa canga é só pra proteger a cara do sol mesmo, né? Não, pra proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata, não. É ótimo. Eu não sou chata, não. Não é chata, não. Tu vamo parou? Vamo parou. Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas. É bom que ela vai virar a mulher da finança. Isso. Vai cobrar todo mundo aí, ó. É a mulher da finança. É, vai lá. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Vou pegar o dinheiro. Que o pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha pra coisar e não quer pagar. Dá o dinheiro. Vambora. É bom. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador. Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, senhor Nara, vem cá. Fui que tu não tá fazendo porra nenhuma. Vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. Arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Claro, que eu já vi um homem bom ali e uma mulher prevenida vale por dois. Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho. Eu tô pronta já. Eu queria ser rica. Eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui, mulher e menina não vai ficar. Vai lá e pra cá. Não vai. Mulher e menina não vai. Vou junto então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Não vai. V-A-O-T-U. Não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá. Você vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. É. Soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional. Fica aguardando. Tá. Tá. Meu Deus do céu. Coisinha bonitinha do papai. Ó. Papai vai torcer pra você. Tá bom filhinha? Ah. Eu também. Também vou torcer pra você. Pra quê? Pra arrumar um emprego. Ah. Olha, mocia. Tu tá um velho bobo. O que que? Gava, porra. Me deixa. Ah, eu hein. Não. Eu bebo, eu bebo. Não me dá lucro. Olha aqui, mocia. Eu bebo, eu bebo. Porra. Ah, tá porra. Quebra lá com a cabeça. Porra. Ah, chato pra cacete. Não tem paciência pra isso não. Eu não faz nada, mocia. Ô mãe, como é que é mesmo o teu nome todo? Maria da Graça Xuxa Me Inegal. Mãe, que maruquinha. Maravilha. Vou te explicar. Me explica, por favor. O que que tá acontecendo na história de filme? O que vocês tão falando? Eu vou te explicar, Maico. Eu vou virar, meu amor, artista de cinema. Já tô até treinando. Sabe o quê? A cruzada de perna da Charleston. Aqui, ó. Gente, o que que é isso? Era isso. Era exatamente assim que eu devia ter feito na hora que eu pude fazer. Amor. Mas não, eu quis virar o olhinho, quis virar o olhinho. Meninas, eu tô feito bala aqui no morro. Como assim? Perdida. Me dá um F5, me atualiza. Tá, vamos lá, vou te atualizar. Vou te atualizar. Então, é o seguinte. Tem um pessoal que eles tão selecionando uma atriz aqui da comunidade pra participar desse filme e eu vou fazer, Maico. Gente, que absurdo. Eu também vou fazer esse filme, então. Pronto, fechou. Querida, eu não sei se tu entendeu o que eu falei no início da FARA, que eu estou selecionando uma atriz. Querida, olha pra mim, você está diante de uma atriz. A tristeza da família. Oh, Romeu, oh, Romeu. Por que tens tanto ciúme de minha bereza, oh, Romeu? Eu sou tua, homem, acredita. E eis que, de repente, brota uma rosa. Ploc. Sim, porque sou uma roseira. Ai! Ai! Que foi, bicho? Eu tomei um susto. Uma abelha picou no meu botão. Olha, eu acreditei que tu era uma roseira. Você conseguiu visualizar a abelha? Querida, eu escutei o barulho da abelha. Tá aí, meu bem? É, naturalismo. É, televisão que eu faço. Deixa eu falar contigo. Uma raça. Tu tem, assim, uma ideia do tipo de cena que eles vão querer pra esse teste? Mesmo se eu soubesse, não iria falar. Assinei o contrato onde pretendo deixar tudo sigiloso. Ai, que sacanagem! Mãe, você entregou as inscrições lá que a gente fez todas? Pelo amor de Deus. Tá certinho. Fazer o quê? Entreguei, né? Ai, que bom. Agora eu vou lá dar uma aliviada aqui no cano de descarga. O que é isso? Soltar uma geosmina aí na água. Ai, querendo, mas... Ai, sinceramente, é muito nojento. Maiko! A cagona deixou os marotes tudo aqui, ó! Brite do céu! A gente abalhou tudo agora. O que são os contratos? Brite, olha o que tá dizendo aqui. Metade do filme vai ser feito no exterior e os atores terão que passar três meses no estrangeiro. Maiko, pelo amor de Deus, tu não conta nada disso pra minha mãe Catequinha, se ela souber o negócio dos três meses fora, ela não vai deixar. Ouviu isso que você falou? Não conta nada pra mãe. Não vai dar conta da mão dos dentes. Olha que a baba de quiabo aqui é tu no sonho. Ai, eu! Ai, eu que só falo a quebra nessa casa! Eu que não falo nada pra Catequinha! Eu não falo nada pra Catequinha! Ei, o que é que eu não posso saber? Olha que som gritando e quase que varou a agulha, hein? No dedo? Não, na minha chubaca. Olha, meu sonho é ser varado por uma agulha. Mãe, dá licença. Desculpa, Catequinha, a gente tá muito ensaiando. Ai, eu sou uma sementinha. E que agora vai... Dudu! Que bonitinho! Ah, Romeu! Ah, Romeu! Existe alguém mais bonita do que eu, Romeu? Ah, Romeu! Ai, mole! Que susto! Ora, Catequinha! Ora, Catequinha! Ora, sinceramente... Ô, filha, o cinema, ele é um negócio que tem uma tela grande. Então, assim, quando você for aparecer, evita a expressão. É bom. Tu já tem a cara que tem impacto. Minimalismo, sofrimento. Amei agora. Acabou. Meninas, eu acho que no fundo, no fundo, eu sou mais ator. Atormentado. Quer saber? No fundo. Olha só, eu não vou ficar aqui escutando bagoseira de vocês, não. Eu vou andar pra fora, que o ar aqui tá muito pesado. Eu tô sentindo que o meu talento tá incomodando. Não é só o talento, né? Ah, ou... Ah, vai mer... Tu não me responde, não, hein, Britney! Britney, um... Britney, dois... Frávio. Oi. Nossa, teu sarame é grosso. E só tem metade aqui, hein? Meu Deus! É sério. Serve pra mim uma dose aí. Peraí, não... Não, 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 não. Não importa dose nenhuma, não. A Britney não tem idade pra isso. Quer falar de idade, pai? Tu quer falar de idade? Então vamos falar de idade. Só não tem idade pra tomar cachaça. Vai pra dentro de casa, vai tomar uma canja, vai tomar uma... Opa! Bem, minha querida, vem cá. Opa, tudo bem? Olá. Olha só. Minha filhada, Janice. O que é essa, Janice? Horrorosa. Feia demais e esquisito. Um cão, essa garota, um cão. Britney, não faz isso com a menina, que isso? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. A Janice veio pra fazer o teste pro filme. Quê? Uhum. Eu sou atriz profissional. Já fiz teatro na igreja, já fiz teatro na escola e também já fiz figuração na TV. Querido, só te perguntar uma coisa. Por acaso eu tenho cara de RH pra tu tá me apresentando teu currículo? Britney, vem cá. Meu Deus do céu. Britney, não faz isso com a menina, Britney. Faça, senhora, que tu não vai se inscrever em nada. Cartica que tu não é da comunidade. Tu chegou aqui falando de novo com o assunto. Tu não é da comunidade. Não pode passar. Ih, que isso? Olha ali o cartaz. Não tem nada disso escrito ali, não. E eu não escutei nada disso. Tu não escutou, Cartica. Que eu tô forte é fará, não é escutar. Olha, Geraldo, eu vou te chorar. Eu sairia de dentro que tava o inferno. Eu vim pra fora. Tá outro inferno. Vou te falar. Vamos abrir. Ó, fica assim, não. Olha só. Que eles vêm atrás. De ladinho. Não, não. Olha só, eu vou te varar. Quando tu pensa que as coisas tão indo bem... Aí vem o cão atrapalhar. Pois é. É isso mesmo. Quase que eu farei isso pra Yara. Olha, querida. As feias que me desculpem, mas pro cinema a beleza é fundamental. Então tu corre pro teatro. Tá sentada, bonita. Ai, eu sento, tu sente-se. Vai, manda no Calombo que eu aguento, querida. Olha aqui, a Geraldo trouxe na filiada dela de Nova Iguaçu pra se inscrever no concurso. O quê? É, senta que tem mais. E outra danada ainda falou, sabe o quê? Que ela é uma atriz experiente, profunda. O quê? Porra, vocês tão surdas, eu vou ter que repetir. Não, é trabalho de corpo, porra. Pronto. Olha aqui, ó. Se ela é experiente, eu também sou uma barraqueira experiente. Eu vou lá fora. Que galinha de fora não vai ciscar no meu terreiro, querida. Ah, não vai mesmo. Ai, peraí, peraí. Não vai mesmo. Tá tocando aqui, mãe. Obrigada. Ô, Maicon, tocou aqui. O meu vibrota bem, eu adoro quando vibra. Tu viu aí? Menina, eu recebi. É o homem do concurso. Gente, nós somos selecionadas. Ai, eu não tô acreditando que a gente foi selecionada pro teste. E ele veio aqui amanhã pra gente fazer um vídeo. Tchau! Para! Forra! Você gritaria de maluco, porra! Meu Deus! Céu! Ai, meu amor! Que é isso, mãe? Estou agradecendo, meu Deus, agradeço. Obrigada, obrigada, meus filhos. Tá se encaminhando, que eu não aguentava mais ele até que Deus. Ai, eu descobri também que o cinema é putaria, eu tô doida pra fazer um negócio. Que comece logo o amém. Olha só essa aí, essa frescurada toda. Hashtag gratidão, Marrai, não sabe o que é isso? Olha o que é. Olha aqui, porque a tais irmã, ela vai fazer um negócio com o homem lá no filme, no cinema. É isso? É. Ah, presta atenção. Mas as sapatãs é muito insensível, né? Elas não vibram, né? Elas não vibram. Eu tô pensando aqui, e se a filhada da Geralda também recebeu essa mensagem? Ai, não, para, não. Não, calma, eu vou lá fora resolver. Resolva, vamos lá. Eu vou acabar com essa garota. Acaba com a garota. Eu vou destruir essa... Putinha. Putinha. E a filhada da Geralda? Não, não, não. E a filhada da Geralda que veio? A filhada da Geralda? Vamos lá, pega essa piranha. Cadê ela? Cadê ela? Larga a menina. Ah, esses velhos bobos que foram dando em cima dessas garotas, eu tô na raiva disso. Olha aqui, já dizia Jeremias do alto da montanha. Dizia não, gritava, que na época não tinha microfone. E ele falava o quê? Inveja uma merda. Pronto. Geralda. Quem é isso daí, tia? Quer saber da minha vida, vai pra macumba. Que isso? Vem cá, minha filha. Ô, Graça, pelo amor de Deus, você não lembra? Olha, essa aqui é Janice, minha filha. É minha filhada lá de Nova Iguaçu. Aham, eu devo estar com amnésia, né? Por quê, mãe? Então eu não te perguntei porra nenhuma. Eu não quero saber quem é ela, eu não quero conhecer, porque eu não quero dar intimidade pra foda. É isso mesmo, mãe, não dá more não! Gente, gente, peraí, calma, tá todo mundo nervoso aqui? Muita calma, gente. Ah, falou e mole, ela aparece, né? É broxa, hein? Já vou te avisando que é broxa. Isso, meu Deus, Janice! Sou eu mesma? Cara! Marraia? Sou eu? Carne, língua e veia, hein, bro? Pô, mano, tu deu uma encorpada, né? Tu tá gostona? Quanto tempo! Opa! Desculpa atrapalhar aí, porra! De onde que tu conheça essa mulher, porra? Isso aí é uma pergunta difícil, broda. Não se mexe na minha vida, não, porque isso daí tem muito tempo, né? O que é bom a gente nunca esquece. Pra que é esse tanto de fralda aqui, broda? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a chubá que ele tá sentindo. Ó, a última vez eu tava com um problema de dor de ouvido, eu fiquei falando, Gugu, dedá, 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 Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que é que mais me falta me acontecer? Ô, mãe! Ô, lá o ensino. Ô, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. O que é que é? Pai, deixa eu te varar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas freças, olha isso. Não, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. A menina na porta. Oi, gente. Quem é? Ah, ah, ah. Tudo bem? É um milagre do calmo, né? Vou pegar uma batidinha aqui. O que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Uita. Ai, não, menina. Nossa, tudo isso é fralda, menina. É, é fralda, porque eu não sei o que a gente tá mexendo, inclusive. Ah, mas você já se é a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizaram mais fralda, ganha. O que é que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso é bom, né, mãe? E é sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Ih, mas quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, vou cuidar do teu cabelo não é creme, é macumba. Tua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, meu filho. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, é boa, mamãe. Ela é gostosa. Que energia negativa, né? Que energia. Vou botar carvão na porta. Energia negativa que ela tem. Foi embora. Vai, vê como é que tá aí. Como é que tá no site da creche? Vê como é que faz coisa na creche? Nossa, tá atacada. Calma. Querida, vem tudo anotadinho detalhadamente aqui na agendinha da Subaquira. Basta você se inscrever no site, blá 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 blá, que eles mandam um fiscal em casa pra ver as condições das famílias participantes. E o que que tu vai fazer com essa quantidade de fralda? Eu vou esconder. Vai esconder aonde? No teu. Mãe? No meu? Aqui no meu não esconde não, porque isso aqui é só porta de saída. Esconde no do Maico. Ah, por que no meu, querida? Porque eu tenho um galpão onde acontece uma rave com balabar. Fogo. Olha aqui, vê aí como é que... Como é que eu vou ver, dona Graça? Se a gente tá sem internet, esqueceu? O que é que tá sem internet, cara? Ah, puta foda. Caraca. Vai fazer como agora? Não tem como. Arruma fora, ué. Não, mãe. Pelo amor de Deus, vai lá fora fazer o quê, mãe? Roubar a internet da Geralda de novo? Quem roubar eu tenho a senha. Ela te deu? Não, isso eu roubei. Vambora, vambora lá fora. Vambora. 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 Vambora, gente. Vambora, gente. Vambora. Vai lá pra fora. Vai lá pra fora. Vambora. Calma, mãe. Essa motilha. Mãe, essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Tenta aí. Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Não, não, não. Desculpa. Essa daí é meu nome no Tinder. Olha aqui, ó. Olha aqui. Está gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chega aqui, não quero saber. Vamos consertar. Mãe, a Sonaira, eu vou estar com aquela raba imensa que tapa qualquer vazamento. Pronto. Pronto. Consegui. Abraxas. O que é que tá havendo, gente? Que isso? Na verdade, a gente vai dar um mergulho. A gente vai dar um mergulho. Pronto, isso. Mergulho nessa piscina imunda. Tá escondendo o computador por causa de que, Maico? Não escondendo nada, meu bem. Tô com a mão livre aqui. Eu exijo um advogado, querida. É, né? Advogado, que mão livre. Cadê? Bota outra. Aqui, meu bem. Aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida. Aqui, ó. Vocês não estão tentando roubar o meu Wi-Fi, não, né? Geraldo. Sabe o que me chateia, Geraldo? Não. Você colocar o meu nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos se eu tô mentindo. Abraxas. Ah, é, cara. Abraxas. 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 Se for pra tu saber, a gente fala, a Flá, vem cá ver o que vocês estão fazendo. Ignorante, você? É, eu sou ignorante. Nossa, tá mais aqui quem falou, hein? Bora, vai lá, bora. Gente, Messias, calma. Não são roubados. Vai, vai, vai. Enter, foi. Já foi o terminal de trancemento? Eu coloquei tudo. Tentou de trancemento. Daqui a pouco aparece um fiscal aí. É bom. Tá, cara, cara. E aí como é que a gente vai fazer com aquela esfraldas? A gente vai lá pra dentro, vai resolver isso. Corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro. Atenção, atenção. Eu vou disser lá. MeWA carved귀al. Aproveita! Filha! Mãe, calma! Olha aqui, a gente vai colocar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, mãe, deixa eu falar contigo. O que é isso? Quer a roupa aqui? É essa que tu quer, né? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ó, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Pronto, acabou. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam em pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? De que eu não tô usando a roupinha surrada. Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Aqui, vocês tão reparando não? O quê? Esse vazamento tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? É ótimo, é ótimo que essa caatinga dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica com esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fraldas estão todas escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem, corre. Olha o capacete ali. Ai, porra! Calma, calma, calma. Ai, cacete! Para. Para que... Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, 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 vem. Acha natural, naturalzinha. Oi, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olá, Dona Graça, como vai? Olá! Opa! Por favor. Sim? Por favor. O seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece. Merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa? Pelo amor de Deus, Dona Graça. É do banheiro, menino. Oi! Opa! Você que ouve? É o vazamento da chubaquira. Isso. Entendo. Chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, Dona Graça. Fica à vontade. Explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela. A gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você está sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato, o mingau de aveia. Uhum. Aí eu coloco canela a gosto. E... Coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquira geralmente vem daqui. Ela começa a vai engatilhando. Ela chega no... No vasinho, né? Ela engatilhando. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ela dança... Axé. Ela sobe sobre o vaso, ela já pega o mingau, come ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora está sendo hostil comigo, Dona. Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade, não fui eu, eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva, ela é a lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui, eu desculpa a senhora. Ok, 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 sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano, por favor? Ela que lava não, é minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço, a gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Oi, eu faço uma centrífuga. Onde está? Isso é importante, onde está? Tá aqui, tô te falando. Aqui, ó, maquinão aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só, eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Sei fazer, quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês e volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, moço. Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não tava dormindo, essa porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. É... O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala, cara. Mas peraí, esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... De pano? É, é. Fala de pano. A graça detesta. Fala de pano. Aqui em casa só tem descartável. Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala a tua boca. Quem vai ficar descartável é você, esse porra. Até quando tu faz uma coisa útil é uma merda, né? Não, não, não. Ele não fez merda, não. Consertou o vazamento lá do puxadinho e formou a... Gratiluz, hein? Gratiluz. Eu tenho sido muito paciente, mas a partir de agora eu exijo uma explicação. O que está acontecendo nessa casa, tô na graça. Ai, meu Deus do céu. Depois eu... Eu sou uma burra. O senhor me der... Eu não percebi. O que que é? Eu tô perdendo as informações. Não, calma. Não, é que é... Lembra o que eu te falei agora na mediunidade? A família inteira é mesmo? A família inteira. Eu tava falando com a criança que ela tem que acompanhar ela. A guaxini, a indígena. Ah, entendi. Você dá perda. Ah, Crebinho! Oi, fala aí. Eu não consigo. Aqui. Vou te entregar os doces. Ah, ficou pronto. Que demorou, hein? Eu ainda vou comer. Tô cheio de fome. Ué, tu não me falou que tu tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não. Eu vou me adiantar. Você adianta. Quem tá tímido? Tá roco em mim, Maicon. Ô, Brit. Que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida. Esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida. Quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? E quem tá vencido é você, sua vaca! Ai! Fala de mim não, porra! Fala de mim não, porra! Fala maluca! Fala de mim não, porra! Fala maluca! Deixa a Sueli parar, foca no trabalho Foca no trabalho Tá, tá, vou focar O que é isso? Mãe, o que você tá fazendo? Ué, nego, não faz escaldapeito, faz um escaldapeito Calma, gente Ah, eu tenho flexão Não, a senhora ligou certo sim Anotamos já teu pedido Vai ser entregue tudo na data certinho Já tá pedindo? Tá, obrigada, mãe, pra amor de Deus A gente tem que irar A gente tá com muito pedido, vambora Vambora, vambora, vambora Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não Caraca, eu tô muito empolgada Por causa de que, ó A quantidade de encomenda que a gente temo Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso Eu tô sentindo cheiro de problema Não, esse cheiro é mergaz mesmo, nossa Tô com... Érica, muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro Mãe, eu ouvi o que você falou Não faz a maluca, não, viu? É, não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado Cuidado, mãe Que um V de visionária pra um P de presidiária É um pulo E cuidado Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa Na tua bunda é um pulo Gracinha Preciso falar com você Gracinha Eu quero uma explicação Que negócio é esse? De você tá vendendo doce de leite Eu não vou te explicar porra nenhuma Eu não devo explicação pra homem Porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto O boi tá tomando a cana Vai pra porra Ô pai Minha mãe agora é empresária Moacir Eu te explico Sua excelentíssima esposa resolveu agora Simplesmente produzir doces com o próprio leite Assim Você tá ficando doida? Tô doida desde o dia que eu casei contigo Ô Moacir Não adianta não Isso daí é uma cabeça dura Cabeça mais dura do que a bunda da soinária E a bunda da soinária Eu já quero andar Meu irmão Que doida Eu não quero mais trabalhar neste ramo Estou cansada Olha aqui Não vai ficar cansada não Não vai ficar cansada não Tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu Quando me deparo com o negócio do Moacir todo dia Agora a gente tá cheia de pedido A empresa tá indo de vento Coisa A gente vai ter que profissionalizar Eu fico com a parte das embarazes Acordou a garota aqui ó Chivaquina chorando Ah chivaquina chorando O que que é? Fala Uma coisa Isso tudo que tá acontecendo aí Não conte comigo Tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo Que dirá pra isso Ah sai sai Moacir A criança tá chorando Ferrou ainda Moacir Sim Faz de favor pra pretinha É dá uma mapa chuva Dá Vai lá Eu já deixo o leite aqui Que eu tiro pela manhã Eu tiro sete horas da manhã Eu já tiro Boto um bocadinho Eu vou só esquentar Porque ela não gosta de leite gelado Eu vou dar Pronto Vai gente Já Querido Isso aqui é micro-ondas Sete vento Tá Maravilhosa É maravilhosa mesmo Vem que eu quero ver você suar Hoje não tem hora Graça 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 Se a porteira tá aberta Não é pra vaca entrar Tá bom? Olha como é que eu tô Olha aqui minha cutis Toda me coçando Depois do doce Que eu comprei da Brit Ah é natural Porque meu doce Não é muito gostoso Porque a gente tá acostumado Quando come se lambu Ô mãe Pelo amor de Deus A cara dela tá toda Arambuzada Tô com comichão Eu tô sentindo Uma coceira Até lá Não Chato né É chato É muito chato Não não é muito Eu tô falando Chato bichinho mesmo Que dá na coisa Não eu sei Porque eu já tive Eu tive uma ocasião Dezembro de 87 Eu era amiga De um jogador De futebol Quem? O Marquinho O pé de bola E o Machadão E aí o Machadão Tinha uma vida Na verdade Que é muito diferente Da minha Não era tão Era muito mundana Então ele colocou Em risco Meu maior bem Quem? Um dos seus filhos? Não Minha chubaca Não me copo Graça Olha só Se essa coceira Não passar Eu vou te processar Tá bom Processa Tá? É a Suelen Que que foi? Ih, tá toda se coçando Eu tô com coceira Eu sei parar coceira Com a língua Sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira Com a língua Ela tem um esporão aqui Ela tem uma congência Que era só eu fazer aqui Uma palhaçada Uma palhaçada E o que que tem garota? É eu hein Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe Sucesso total hein Ah é sucesso? É cara que o dinheiro Tá aqui Cadê o dinheiro? Dinheiro Eita que glória Vendeu o estudo E glória Uma lista de novos pedidos Aqui ó E novos pedidos Deixa eu ver as novos pedidos Deixa eu ver Tá vendo pra quê? É, eu não sei ler Pois é O negócio é o seguinte agora Eu vou subir que eu vou descansar Não vai descansar não Não acabou o trabalho? Eu vou descansar sim Quero ver quem vai me pedir Ih, meu Deus Sapatão tudo invocada Eu vou Acabou? Gente Que isso, Bahraia? Porra Vai descansar Com licença Vai Vai me dar marra Porque ela acha que é a única sapatão do Brasil Ô mãe O que que tu quer? Te contar uma Sabe o Krebs? Ele teve seda aqui Tu sabia que ele nem me deu bola? Natural né Eu fiquei bem chocada Eu não acredito Maico Caraca Tu não perde tempo Né Olha aqui Tá vendo essas mercadorias? Tô fazendo aniversário aqui Ô dona Graça Desculpa É Aqui também É as encomendas Ah tá Desculpa Tá tudo indo até desenho É Tá bom Eu vou pegar aqui Pode pegar Vamos pegar pra vender Tá bom? Pega tudo É os doces todos Doce Deixa só um É bom Às vezes eu quero comer Eita É Desculpa É dona Graça Valeu Tranquilo Tchau Tchau Aqui ô putinha Enquanto ele tá com a casa entrega pra fazer Eu tava lá dentro ordenhando Né Isso mãe Eu já tava enjoado desses doces Fui atrás de outro fornecedor Para contigo aqui Fala com ela Vai lá Olha aqui ô Maico O Julio César teu namorado Não vai gostar nada de saber que quando ele não está Tem outro boi aqui pastando no curral dele Não se atreva demônio Olha aqui ô Maico Tu aprende uma coisa que onde se ganha o pão não se bebe o rei Querida Querida fica sabendo que eu descobri que eu sou intolerante à lactose meu bem Mas demorou pra descobrir né Deixa eu ver esse pedido aqui mãe Deixa eu ver esse pedido Ia demorar pra cacete Ô mãe olha só a encomenda tá muito grande Vamos ter que aumentar essa produção aí Eu vou aumentar a produção porque a partir de hoje eu não sou Antônio Fagundi mas sou nova rei do gado E meu nome mudou Meu nome é Grácio Verdinais Mezé Você quer meter rapalado Vai aquecer no gigado Vai deixar o negão tarado Delícia Mineira O que é Luiz Carlos? Ô Luiz Carlos Dá desculpa essa questão de que eu quero conversar com ela aqui rapidinho Ô Sueli que doces são esses? Que que é isso? É a verdadeira Delícia Mineira Sabe o que que é Brits? Eu tenho uns contatos em Minas Entendeu? E resolvi fazer uma parceria com a Sueli Ai que parceria linda né Qual o nome da empresa? Invejosas Ilimitadas? Olha aqui Sueli me dá um açúcar aí que eu vim aqui pegar só açúcar Tá 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 Me dá açúcar? Pega esse açúcar Vai embora criatura e se acalma Eu não tô nervosa Tu ainda não me viu nervosa Sueli Nem quero ver Olha aqui pai Se a minha mãe souber de eu só Eu não fiz nada Ô gente Que que é Brits? Olha só Vocês estão sabendo da novidade? O que? Tá grávida vai aparecer um Pokémon Não é isso não mãe Mas antes fosse Tá? Tu foi apunharada pelas costas Ou melhor Pelos peitos Claro que não Se fosse tu sabia que tava vazando Tô cheio de peleite Ô mãe Eu tô falando sério A Sueli e a Geralda Tão lá botaram a barraquinha Tão vendendo doce de Minas Viraram sua concorrente Meu Deus É Eu vou lá Eu vou lá Eu quase que eu desmaiei Mas não deixei Olha aqui Suas vacas me afrontando Suas vacas Mãe Mãe Calma Cara para com isso brother Olha o coração irmão Mãe calma Coração não né Os peitos né Se você ficar nervosa Seu leite vai empedrar Pois eu quero que vira pedra Vire dois pedregulhos Eu taca na cara da cara vaca Calma Olha eu vou te falar Mas eu tô com uma raiva Tem porra Olha Brite Não fica com raiva Que é pior pra você Deixa que eu fico com raiva pra você Não eu que vou ficar com raiva Sacou Eu vou enfiar a porrada lá Tu quer mão de obra Tu vai ter agora Porque eu vou Meu Deus do céu Gente calma Gente Mãe aproveita essa situação Sabe Pra você pensar melhor Coloca a mão na cabeça Mãe Elas tão me acampando com a minha vida Calma Que mulheres vagabundas Calma mãe Calma A gente vai encontrar uma saída Cara eu sou batalhadora pra caramba Calma Calma Pelo menos eu tenho cabelo com volume Então diminui o volume que tá atrapalhando os vizinhos Será que vocês poderiam ficar quietinhos? Ah Pô menos Sabe por quê? Porque eu não pode chamar atenção Pablo como não chamar atenção com a Brit do lado? Me diz Olha aqui Mike Eu sou mais eu tá Que tu com essa magreza toda de perfil parece até uma lapiseira de grafite 0.5 Brite vem pra cá Pediota Agora vou dar na cara Para O que é isso? Para Olha lá O que é isso? O Marraia Minha manga no chão Marraia Minha manga no chão Marraia Gente Para Aqui tremendo de medo Tremendo de medo Gente eu vou ter que me meter hein Ela acertou no teu piruzinho filho Certa pra mamãe fazer magra Não precisa Tô bem Tá Tá Falando um negócio com vocês A polícia aí tá procurando o Pablo hein Vocês tão aí brigando Poli... Oi? Oi? Polícia me procurando? Tá falando sério Marraia Olha aqui ó Eu não tô entendendo por que a polícia tá procurando o Pablo Se ele só pegou uma mudinha de planta O que que tá acontecendo? Mãezinha onde há fumaça há fogo Há fumaça Mais ou menos Que tu vive queimando teu chicote e eu nunca vi fumaça Mãe Pelo amor de Deus me explica o que que tá acontecendo Certo que essa história já tá cansando a minha beleza Amor Querida você pode... Você pode reencarnar 17 vezes que a tua beleza vai voltar cansada Parou? Honestamente a gente não parar com isso Eu tenho que resolver Eu vou resolver essa situação toda Eu vou lá embaixo com o Pablo e a gente vai resolver Cadê o Pablo? Ué? Ele tava aqui agora Pablo! Gente como é que pode? Ele desse tamanho sai sem ninguém vir gente Que dentro da casa ele não tá Porque não tem um lugar possível pra... Escondendo Não Mãe ele deve ter se escondido Com certeza ele se escondeu Puxadinho Puxadinho Vai lá Quase lá Quase lá Gente cadê? Pablo! Gente que mistério Pablo! Eu não vi Eu tava aqui Pablo! Marraia achou Marraia! Não! Pera aí Achei sim Vai lá 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 Mãe ele acabou de pular aqui Vocês não viram não gente? Ele passou ali agora Ali no bem Ai coitado Ele tá bem Ele passou correndo ali Que não eu tô falando do chão Mãe É muito impacto Tu sabe que ele pulou Quicou duas vezes Caiu de pé Saiu correndo Parecia um pogobom Meu Deus do céu Mas por que ele não foi rolando Ele nunca se deu com aeróbico Aí eu achei pouco pesado demais Gente do céu Onde é que tá esse menino Gente Eu vou lá embaixo Eu vou lá embaixo Ver isso Pablo 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 Pelo amor de Deus Pablo 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 Mãe calma Pablo Pessoal Pablo pulou ali Do puxadinho Peraí O Pablo vi pulando Puxadinho Você falou isso Você falou Pulou Pulou Cadê Quem sumir e ambrou Sabe o que é o pura-pura Eu adoro brincar de pura-pura De gangorra Então tu quer ser minha gangorra Se enxerga garota Ih para Michael Quem não chora Não mama Então tu se prepara Que tu vai ficar em pranto Tu não vai mamar nada Porra É verdade Sinceramente Gente agora que me caiu a ficha O que Só se ele pegou aqui Ele foi pela escorredeira da piscina Aí chegou Foi parar no outro lado da comunidade Mãe Mas será que ele ia entrar na tubulação Sem entrar lá Gente se vocês quiserem Eu coloco meu biquíni Vou pela escorredeira E vou procurar ele Não Ai tá Olha que eu te falava Tu não vai botar biquíni nenhum Porque senão tu vai parecer Um bicho de outro mundo Ah meu querido Só se for Ariel A pequena sereia Ai Olha o monstro do lago Ness Ô dona Graça Conseguiu aí a plantinha Olha aqui querido Eu não quero mais saber de planta Não quero mais saber de campanha Não quero mais saber de muda Mamãe ficou muda Ai não Para Gente ela ficou muda Mãe Três alterões e um bebê Ghost Lagoa Azul Minha mãe é uma peça Não Tô de graça no cinema Tô de graça no cinema Não é isso? Vamos embora Vamos embora Eu vou ficar aqui para liberar um negocinho Mas tem um iPhone aqui Se é policial Tá numa paz Não vou ser Quer levar? Leva Ah se policial Tô jeitadinho né Educado pelo menos Calma Meu Deus do céu Mas nenhum vai ocupar o espaço dele Olha isso daí ela tem razão Porque o Pablo ocupa um espaço muito grande Vai precisar de uns três no mínimo Isso é feio Mãe Mãe Porra já ouvi cacete Tô chorando Mãe é babado Descobri que a campanha de desmatamento era tudo mentira Caô Nossa eu vi que meu peito tava coçando mais cedo Cara Você acredita mãe? Era tudo uma armação da própria polícia Pra tentar descobrir quem era o bandido Que tava vendendo essa plantinha aí que fumando dá um barato Que plantinha é essa gente? Será que isso não é uma camomira? É sério que acho que quando eu faço um chá de uma camomira menina Eu fico que bate uma onda muito forte de mim Eu imagino Essa onda bateu e te estragou né? Você acredita? Mãe disse que já prenderam o bandido E tá até passando na televisão direto Glória a Deus que o Pablo não tá envolvido mais com nada Mãe Mãe Olha ali Meu Deus Olha o Pablo ali Gente Eu não sabia que o Pablo tinha virado artista de TV Sim Ele tá gravando aquela série Os Prisioneiros Ô Maico Tu não achou menino Que a televisão deixou ele enorme? É porque a câmera A câmera engorda Não no caso dele é comida Que saci Não é isso? O policial Para Ô Maê Ô Maê Parou né Mãe Mãe Para Já tá cansada de ver o Pablo na TV Com essas paradas Brite por favor Maico Fica calmo Para Ô Mãe Olha eu Porra Merda Tá aquela nervosa Coisa Obrigada viu Ai meu Deus Mãe fica tranquila Você não morreu Você tá vivi Não você tá vivíssima No céu tem pó No céu tem pó Ainda bem que tu não plantou nada né Porque senão a polícia ia te prender também né Não mas olha só peça a Deus Deus me manda um sinal Se o Pablo tá envolvido em alguma coisa Gente que isso Escutaram? Deus não brinca hein Foi rapidão Sacanagem Quando é dinheiro tu não manda sinal nenhum né Meu Deus do céu Eu não sei mais o que eu faço Com essa injustiça Mas pelo menos foi ele Não fui eu Acabou Gente É assim que você ama o seu filho Amar e ao próximo Como a si mesmo Ô mãe A polícia Ela tá aí na comunidade Ela ainda está aí E outra coisa que eu vou te chorar Responda com toda sinceridade A senhora fez alguma coisa de errado? Fez Você viu que o dedo dela apontou pra você aqui Fez assim Fez Você nega a canota Você nega a canota Ainda bem que tu não plantou nenhuma plantinha lá não né Eu fui procurar a mudinha do Pablo Alguém tinha sumido com ela Não sei quem foi Marraia nem pra chamar Eu tô Eu eu Tava soltando o Pipa Ah tá Por isso que ela tá esquisita Pelo amor de Deus O que eu vou fazer gente Eu não sei Eu roubei essa planta da casa da Keyla Se a polícia descobre Eu não posso ser presa Eu tenho certeza que lá Uma sapatão vai agarrar em mim O que? Ah tudo sapatão agarra né Ah tem sapatão agarrou Pronto Pegou Sapatão não faz só isso não Sapatão tem vida Sapatão faz balé Faz balé Sapatão costura Diriz caminhão Diriz caminhão Compra um sapatão em 44, 48 Tá bom Canta, canta Escreve música Canta pra caramba Eu tô com violão Tá, tá bom Gente eu não tenho problema não Pedilha besta Olha aqui Não tem problema nenhum Tá Eu preciso contar pra vocês Logo eu tava sentindo Isso tinha um incômodo Eu sou bi É que a primeira que eu me envolvi Era americana Ah Uma lista então de mulheres Era dezembro de 87 Fala Fala Eu era rainha de bateria Da viradora E eu falei Eu acho que é hora de virar E aí Uma menina Que toca raço surdo De três cordas Rony Três cordas Aham Aí ela chegou Ela viu Que o terra Sombano Ela falou Pô filé E aí Tá afim De ver o recuo Da bateria Eu falei Claro Te mostro Minha comissão De frente Eu vou falar no Vasco Fala Você é filha dela Chupa biomedicina Eu sou filha de duas mulheres Quero ver Eu passei 20 anos no laboratório Pra ser estudada Qual o laboratório? Que besteira O sorriso do lagarto Quanta besteira mãe Ai A gente para Meu irmão Tá soltando pipa Pra caramba Gente chega Chega de loucura Não sério Vocês estão pirando Nessa porra Desse episódio de hoje Olha aqui Vamos lá pra fora Resolver isso Vamos Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Resolver Não reclama não Eu vou virar Se tiver muxoxoxo Eu vou ficar bolada Michael Batatinha frita Eu falei nada Meu espírito O senhor é homossexual? Sim Ai com dor Eu tinha dor Olha eu fiquei toda arrepiada Ai eu também Estou escredo Michael Olha lá Toda felizona De que adianta Tem carro E não sabe dirigir Querido O melhor do carro Não é saber dirigir não Tá? É o que? Tem motorista? Não Transar com ele Ah isso aí é verdade Por que? Isso é verdade Porque eu acho que pra mim O melhor lugar pra fazer sexo É dentro do carro Brite Esse carro tem que ter vidro fumê Porque te ver sentindo prazer É assustador Ei vamos parar com isso Tá? Vamos pra que não tem nada Que ter vidro fumê no carro Ai toma Maico Tem que ter vidro fumê na cara dela Ai toma Brite Para de sacané com essa garota Para que O que você está falando? Que você é linda Mãe Como é que vai ser hein? Você, sua caranga e Moacir? Que Moacir? Acho que eu vou com Moacir Pegar carro com Moacir Tá maluco Eu vou é com Frávio O que? Com Frávio? Mãe Desculpa aqui Mas que história é essa De você com Frávio? Meu pai como é que fica? Brocha e corno Mãe Você tem idade Pra ser mãe do Frávio? Eu sabia Você sabia que o Júlio Teu namorado Tem idade pra ser teu pai? É verdade Ah é por isso que o Maico Não sai do coro dele Olha aqui E vamos parar com essa palhaçadinha Tá? Porque eu pego o homem Com a idade que for que eu quiser Tá bom? Porque os homens velhos Pegam essas meninas novinhas E aí ninguém fala Porra nenhuma Nós que a mulher não pode Por que eu? Porra Eu quero direitos igual Porra É empoderamento Tá? Passou dos 18 anos Eu vou lá e pego Eu também não sou felófila Ô mãe Você precisa tirar sua carteira Eu tenho carteira de vacinação Eu tenho carteira de trabalho Eu tenho pispazep Olha Pelo amor de Deus Não é dessa carteira Que o Maico tá falando Tá falando de habilitação Que precisa pra ter É Agora me responde uma coisa Alguma vez na tua vida Tu já pegou num vorante? Não Mas já passei muito amarro Ai cara Sinceramente mãe Olha só Tu tá maruca Cara Tá tendo brito Todo dia Não eu A brito Todo dia Era a subida da comunidade Tu tá arrumando ideia De passar na brito Sem perder o carro Tu não tá de todo errado não Sabia cãozinho Eu vou até ligar aqui pro Ligar a autoescola Crandestina Alô Jocélia Jocélia? Tu tá trabalhando ainda aí piranha? Tá tudo bom Jocélia? Então eu tava precisando de uma carteira Não Eu não tenho experiência de direção Não Não Já montei Não Na moto não Tô no mecânico com a calça enfiada Dá um barato delícia Então tu vê pra mim Então Então tu vê pra mim Ela quer falar da vida Nossa Então Depois eu falo do teu filho Beijo Taca o sinopo Opa Desculpa Caiu Corra Gente olha Cera da encarna Não Não merece aplausos Opa Opa Ô mãe Agora deixa eu te chorar uma coisa De que que adianta tu ter carteira Se tu não vai nem saber Tirar o carro do lugar E não precisa tirar o carro do lugar Pra brincar com cano de descarda Nova 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 Novinha da favela Ai nossa Tá um calor pra caramba hoje Que bom que o meu carro tem acondicionado De três volumes Meu Deus Meu carro não precisa de nada disso É só ficar com o vidro aberto É o meu também Se eu quiser eu posso ficar com o vidro aberto Que eu ponho a Britney no carona Ela afasta os assaltos Olha só querida Eu pelo menos Tenho carteira de motorista Sim que deve ter mais ponto que cartela de bingo Eu também tenho uma carteira de motorista Ai que descuido A minha carteira caiu Caramba Carteira de motorista Ai Caraca Meu Deus do céu Agora engraçado Eu não sabia Que dava pra tirar a carteira de motorista Sem saber dirigir Que curioso né Eu consigo dar trabalho pro homem Sem ser nem emprego Eu só trabalho Ai viu Dona Graça É uma mulher prevenida Se fosse prevenida Ela não ia ter 14 filhos né Não querida Eu tive 14 filhos Pra ver se algum me puxarra E puxaram? Todos eles Que vivem puxando meus mamilos Bom Você quer saber Eu vou pra minha casa Tomar o meu banho Trocar minha roupa Porque eu quero sair cheirazinho Cuidado com as partes Que tu vai colocar o perfume tá Porque a senhora não gosta de perfume não é? Não eu gosto do cheiro Só me incomoda com gosto Eu vou lá em casa também E trocar minha roupa Vou colocar poucas peças Que o melhor da vida Se faz sem roupa Com a sua licença Viu? Eu vou te contar uma coisa Não Agora é sério Porque agora A graça Cutucou a onça Com a vara curta Devia tá acostumada né Suelen Casada com um canário Tá acostumada com a vara curta Ah tá Engraçadinha Não mas você sabe Que eu também fiquei Cheio de inveja Desses dois Poxa O Fravio tava super na minha sua Não é que você não percebeu Ele tava louco por mim Desejo no meu corpo Mas sabe o que Eu não Se eu fosse você Sabe o que eu faria? O que que você faria? Eu falaria tudo pro Moacir Falar pro Moacir? Claro Que você me deu uma boa ideia Pois eu vou fazer isso agora Eu quero acabar com essa festinha Faça isso Ou eu não me chamo Suelen Suelen Maria Eu vou pegar tua prima aqui Vou dar uma voltinha ali No caixa eletrônico Eu já volto Tá querida pode ir Deus é mais Michael tá uma bicha suja Cara Vou falar com a minha mãe Maia Eu tô te ouvindo Olha só Eu acabei de escutar uma agora Que tu não vai acreditar Não Eu não quero nem saber Que eu tô muito feliz Nossa Olha Brite A minha carteira de motorista A foto ficou a coisa mais linda É deixa eu ver Que acho que é tudo difícil A pessoa ficar com o rosto bonito Em foto de documento Não 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 foi rosto não Ele pegou a minha melhor cruz É a Chewbacca Que isso mãe Olha Misericórdia Eu tô muito feliz Não consigo parar quieta Sabia Nossa Você que acha de que que tu tá assim Tu nem pegou no carro ainda mãe Ah mas só de eu pensar na minha noite com o Frávia Eu tô com um piscalhar Tá ligado Olha só Foi bom você tocar nesse assunto Eu tomei uma decisão Qual Eu vou comprar um carro também Que acho que eu vou ver se assim Pelo menos alguém se interessa E sair comigo Não vai sair Trancado no porta-mala Mãe Agora papo sério Meu pai não vai gostar nada De saber que tu tá saindo com o Frávia Tô cagando pro teu pai Teu pai está dormindo lá Desde antes de ontem Ficar de cachaça E tá bendo lá dentro Acorda ele Chama ele pra ir pro cinema contigo Isso que adianta Porque ele vai estar acordado O bingolinho continua dormindo Ô mãe Pelo amor de Deus Mãe Vocês são casais Vocês são parceiro há ano Você tem que usar o carro com o meu pai Eu vou usar Passar em cima dele Deixa Olha mãe Olha Sinceramente Eu não sei o que acontece com a senhora A senhora Comprou uma carteira de habilitação A sua consciência não fica Pelo menos pesada Ah que pesada Pesada tá a minha arvarice Tá igual o Zezé de Camargo e o Luciano Ai 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 Esse amor Nossa Olha A pessoa fala que eu pareço com a senhora Mas eu só pareço por fora Porque a gente fica aqui por dentro Quando eu for tirar minha habilitação Querida Eu vou fazer as coisas direitinho As coisas vão estar direitinho Que a cara só vai estar toda cagada Me economize Viu Me economize Meize Tô tem que ser palha Você acredita que eu tinha Três e cinquenta na minha conta? Tá Consegui sacar só dois Olha só Fui lá avisar o Moacir Que a Graça ia sair com o Frávio Ele tá dormindo Olha eu vou te dizer Não serve pra nada o Moacir Você não sabe Sueli Moacir serve só pra beber E levar chifre coitado E sabe o que eu ouvi também? Olha sim Vem cá A Brite falando que a carteira de motorista da Graça É falsificada Agora você imagina se a polícia ficar sabendo disso Ah querida Olha Sueli É muito fácil de uma polícia ficar sabendo disso Sabe? É só você fazer uma ligação anônima Ligação anônima Você tem toda razão Ai como eu tô bandida Você tá muito bandida Liga, liga Chamando, tá chamando Alô, polícia? Eu tô usando Calcinha Não, não, não Desliga não Não é brincadeira não Eu tô aqui pra fazer uma denúncia Isso, coisa séria Coisa séria Olha, vai passar aí um carro com uma carteira falsificada É a condutora Não, não é condutor não É condutor é ar É uma mulher e tem cara de pistoleira E é feia E é feia Feia Inxada Inxada E fez harmonização facial Tá, 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 ele já entendeu Tá bom? Tá certo, obrigada Agora é que eu quero ver Ai, ai Tô prontinha Oi, mãe Uma graça Opa Olha o que eu trouxe pra senhora Olha Ai, obrigada, professor Girafa Mas realmente eu não preciso de frô Eu gosto mais do caule E o que que é isso aí, hein? É pipoca, ué Ué? As combo tá para a hora da morte Eu tô levando de casa Não vou É uma pra mim, uma pra você E uma pra o chosse E eu vambora Divirtam-se, viram Tchau, querida A gente vai se divertindo Aproveitem o passeio Aproveitem o passeio Ai, fica chupando o dedo Carro zero Carro que tá, né, irmão Agora é que eu quero ver É o que vai embrasando Ai, paporra Eu, hein? Ai, papo E na rie E na rie E na rie E na rie Alelu Oi Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson Hum, vou ler Olá Te acho um gato Te fazia agora Aqui mesmo Deitado nesse momento Venha Meu telefone é Deitadinho na relva Te esperando o Marco Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça Eu esqueci total de me pintar Você não quer ir lá dentro Me dar uma pintada? Gente, me aceitou rápido Eu amo o Correio assim Olha aqui, puta Olha só, putinha Pode rir Ah, putinha Ai, desculpa Olha aqui, putinha Tá dando de lado Dando de frente Dando de quadra Por que que tem que ser tão sério? Não é policial Tá vendo que se tem uns homens aqui Tem alguma merda, porra Você não tá entendendo, porra Ai, desculpa, mãe Com certeza, depois de me inventarem esse condomínio aqui Toda hora parece uma merda Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio Caraca, compadro Pô, quase deslocou meu braço Querido, ó Tô namorando agora Cate que eu preciso do meu braço na hora do sexo Bom, bricho, ó Calma aqui Fica com o salsichão todo pra tu Pode comer Quê? Pabro Que que tá acontecendo? Cate que era fora Tu não tava querendo nem me vender direito Agora tá querendo me dar É que tá minha irmãzinha, boi Nossa, meu Ai, perdi até o fôlego Tava te procurando já tem um tempão Onde você é tarro Eu tava aqui Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina Aí achei que eu ia ficar rico, milionário Que o prêmio era um milhão Só que era um milhão cozido Eu fui trouxe Procê a comer, ó Amor Cate que eu não vou querer não Aqui Pabro me deu o salsichão tudo Mentira Tu quer um? Quero não Eu não posso comer salsichão não, Pabro A última vez que eu comi o salsichão Eu dei um problema no estômago Menino, tomei um pó de salsichão Que eu compus até uma música Você tá preparado pra ouvir? É assim, ó Ai, que dor Que mexe com minha barriga Me deixa assim Caetano Veloso até pegou ela Agora, amor Eu vou lá dentro rapidinho Pode ir Pode ficar tranquilo que eu acho que eu não vou comer tudo Eu vou comer uns quatro, cinco no máximo Tá? Tá E espera que eu já volto Beleza, então Eu vou lá pra fora Vai lá então Pega nada não, hein Vou pegar não Vai lá então, falou Parou, parou, parou Parou? Gente, parou, porra Ele tá pedindo Estátua Então A polícia foi notificada que roubaram um caminhão de salsichão Essa semana aqui na região Graçado, né? Que a política rouba uma cacetada de coisa E ninguém fala porra nenhuma Aqui na comunidade nós roubamos o essencial Nós roubamos o quê? É uma comida É um wi-fi É um marido A gente já confiscou alguns salsichões aqui na festinha do lado E nos disseram-nos que o vendedor tava nessa festinha aqui Vocês viram por algum acaso alguém vendendo salsichão? Vendendo salsichão? Amigo Pelo amor de Deus, amigo É uma festa de família, de vizinhança O máximo de crime que vai ter aqui é o quê, mamãe? Formação de quadrilha Qual começar a investigar aí, 02? Isso é paçoca, 02 Isso é paçoca, tá? É paçoca É paçoca não Porque o Moreira já não tá funcionando nada Você não quer me dar uma dura não? Porque o meu marido tá broxa Por quê? Foi a senhora por algum acaso que roubou o salsichão? Foi eu que roubou o salsichão? Foi eu? Não Não foi que roubou o salsichão? Não, não foi eu que roubou o salsichão Não, não foi, achei grosso Você é grosso Ah, senhora, olha Tô apenas fazendo meu trabalho, viu? Porque é... Mais tarde, com um cacetete desse também, né? Bandido Sofre, né? Não, ele... Olha, ia ser... É fastelar de alegria Com um cacetete desse Se eu tiver Ô, senhora Por gentileza É a senhora que reside naquela residência ali, certo? Sim, tá Meu comprovante de residência é aquela ali Nós vamos precisar dar uma vasculhada ali É procedimento padrão É procedimento padrão Você chegar na minha casa Você passar um pé no pano Porque ela tem porcelanato Se tu me risca aquela porra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vocês mandam... Eu vou mostrar meu conjunto do meu quarto Ah, ele dá... Ele é bom pra isso Tá? A gente tem cômoda A gente tem home sister É... Muitas coisas do meu Vem no armário Eu vou mostrar pra vocês Vem, o que é que é isso? Viu, só Bebeu muito, viu, só Salsas não, devo tirar coisa de mim Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste de xarinha? Ui, ui Levanta, ô curupira Ah, pra porra O que é isso? Festa rolando Festa rolando Eu chilei aqui do nada É, pode prender esse daqui, ó Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feiura Você é bonita não Ô, putinha, para de rir Você tem autoridade Autoridade aqui Desculpa Alegui, é, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial Não sei qual, mãe Você, ó Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade Ô, minha senhora Só vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí Então olha, querido Se tá precisando, você pode olhar Obrigado Só não vai pegar minha água, porra Que tá faltando Pega água dela, não Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água Porque o putão do Moreira, meu marido Olha, não faz nada Nem encheu uma garrafa de água Eu encho sim A porra do meu saco, puto velho Gente, a polícia tá na casa Queria agradecer a compreensão de todo mundo Pedir desculpa pelo transtorno Pelas palavras que a gente foi anunciada Se virem algum vendedor de salsichão aí Não deixem de nos comunicar Ai, 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 ai Ai, mãe, ai, mãe Ai, porra, porra Ai, por favor, por favor Ai, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo estava vendendo aqui na festa Salsichão? Ih, rapaz, agora você vê Eu sou o Pablo Não compro mais nesse fornecedor, não Isso aí, cheio de salmonella, coisa ruim Terce de preço Roubo e venda de mercadoria roubada Toma, meu irmão Pode trazer ele pra casa, eu não vou? Não, não, meu filho Que isso, que safado Não faz com o meu filho, não Meus filhos são meus bem mais preciosos Toma aí, o cacete Ele é forte Você varou? Meus filhos são meus bem mais preciosos Ai, cuidado, cuidado Isso, beleza Eu acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso, seu maior bem Benzeta seu Não, leva ele Meu amor de Deus, só segura direitinho Não, não! Calma, não! Não, não! Não, não! Calma, não, não! Calma, não! Calma, não! Calma, não! Ai, caixou minha mãe! Ai, calma! Aí, calma! Os rins de estranho Você já sabe que eu sempre volto. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Minha parte. A senhora também é cúmplice? Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Esse deu joelhada, deu joelhada aqui. Deu joelhada. Vambora. Não gostei quando você vai bater o Neide também não, porque sou eu, porque sou mãe. Porque ele me deu um monte de presente, tá? Tudo laticado que foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, home sent, o migrônio, a voz fria, e não vai pegar também não. Vai falar, ah, vou pegar, agora já passou cinco anos, já caducou. Tá? Com a minha gente senta. É, televisãozinha, home sent. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Olha, Deus te proteja, Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, vambora? Tira a dente? Ah, eu confundi, leva junto. Vambora, vambora. Vambora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai, ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba, isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, que melou teu esquema é você mesmo. As coisas que tu come que a tua cueca vive coisada. Tu me respeita, graça. Isso tudo aqui é meu, tá? É, é tudo teu? É, é tudo, a Chewbacca... Minha Chewbacca é tua? Essa não. É, não é a dele. Não, os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua? A maçã do amor, a porra é tua? Não. Então pronto, pô. Al cacete! Al cacete! Ai, gente, que tristeza, né? Que pena, olha o climão que ficou, acabou com a nossa festa. Não, acabou com a nossa festa mesmo, que eu não sou bobo, eu tenho experiência. Ih, com srugrinha. Ai, mãe, já até me confundiu demais. Oi, meu coração, vai com festa. Mãe, com srugrinha. Nós santinha aqui, ó. Como é isso? Tá bom, aqui. Mãe, como é que você conseguiu isso? Guardei aqui, ó, na dispensa. Graças a minha experiência De polícia e ladrão Ué, mas o que isso tem a ver com salsichão? Que não importa se é polícia ou se é ladrão Tem salsichão? Vem pro chubacão É uma manchina É uma manchina maravilhosa Amor, aí tem um quilo e meio de carne Onde é que tu tolou tudo isso? Ah Que é isso? Boa, né? Isso aqui cabe muito mais Ô, ô, graça Tem salsichão aí ainda? Caraca, levaram o salsichão, tá tudo conjunto Logo eu que amo salsichão Ah, que dó, né? Só me dá minha vista pra não levar um quebra-queixo Ah, pra porra Ah, mulher chata essa Deise Ô, amor, deixa eu falar um negócio com você Você fica tão bonitinha com essa carinha enjoada É bom que você já vai treinando Pra quando você ficar grávida de mim Nossa, chegou a me dar um enjoo aqui agora Esse papinho de vocês Ai, gente, eu acho que eu vou lá pra dentro Vou tirar o meu figurino, meu look Que acho que não vai ter mais festa mesmo, né? Acabou a alegria Não, 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 não Pablito, não Maiquinho, Maiquinho Vai ficar Porque vai ter quadrilha sim Porque eu e Gracinha vamos ser os noivos Eu tô animadíssimo Será que hoje tem? Fora, Nunes Isso aqui é igual política, né? A gente sabe que vai dar merda Mas vota por obrigação Vambora Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo Vamos lá Noventa e seis Noventa e oito Noventa e oito Ô, Maicon, tu é muito engraçado Obrigada Ai, Guia, tu tá contando o quê? Os homens que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Olha que eu peguei Mas não, tô contando o dinheirinho aqui Que eu vou lá hoje comprar um leite condensado Vou fazer a alegria do pobre Pra fazer um brigadeiro Opa! Você podia comprar aquele leite condensado Aquele que passa no comercial toda hora Sim, sim Eu amo Não, não, não Não quero Eu não quero Por quê? Ai, eu não quero estilete Estilete? Estilete? Estilete, ela quer dizer Estilete, o perfume daquela Olha aqui, eu não quero estilete Aqui dentro dessa casa Não, não vai entrar Este leite condensado Não vai entrar Eu concordo com mamãe Que a gente quer que este leite é muito caro Não, não é porque é isso É porque ele não tem selos Ele não dá selos Eu quero o leite condensado Que dá selos É aquele da marca do mercado Não E a gente tem que valorizar o que é nosso Não, 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 mãe, esse leite é muito ruim Engraçado, você também é muito ruim E um monte de pessoal usa Ai, como você é desumana, mulher Como você ousa falar assim com seu próprio filho, mãe? Pô, só logo eu que fui o enviado Não, isso ele foi mesmo Olha aqui Eu senti que ela vai Tomar o filho de irmão de você Não, enviado tu foi Porque, olha, e quando o Michael veio pequeno norte É que ele foi pedir uma papinha Foi quando eu descobri Ele falou Agora uma papa Ah, me dá uma papa de batata Batata Quando eu vi, eu falei Ih, hein, viado Eu gostei, mãe Era meu sonho ter uma filha gay Você realizou o sonho pra mim Que bom, que bom Felicidades Agora, com licença, eu vou lá no mercadinho Tchau, família Vai, viado Tchau, tchau, tchau Ai, vamos de pisona mesmo Tá, vai É liganete o tecido Ô, amor Ah, você tava pensando assim uma sugestão Eu acho que a gente, assim, devia virar pro meu quarto Porque a gente ficou um pouquinho mais a sós Será, mas eu fico assim, ó Paradinha, só esperando tu chegar Quando tu menos esperar, tu já estará dentro Eita Você não fala o trem desse, não Ô, bitch Já pensou, nós tá lá dentro do quarto De repente Chegou a pessoa E abre a porta E pega nós no pulo Nossa, quem vai dar um pulo vai ser a pessoa, né Ah, por favor, ô Ô, amor Não esqueça, né Eu acho que depois a gente fazemos um negocinho Então, beleza, tá combinado Tá combinado de fazer um negocinho Escondida de mim Ô, mãe, mãe Qual é o problema? Ô, mãe, olha só Eu tenho a minha individualidade Carro de que tu fica me contando as coisas que tu faz do sexo na Comoreira Claro, eu não faço sexo com o Moreira E não quero, tá Safadeza aqui Porque na minha época Não tinha safadeza Ah, tá Não tinha, né, mãe Tu teve 14 filhos Eu imagino se tivesse Safadeza era o nome da camisinha E não tinha Vem cá, por favor Deixa eu começar com a sua mãe aqui Cuidado Eu quero começar com o tio Que eu tô preocupada Não, eu posso até emprestar o meu quarto pra eles Eu tô com uma king size ali com lençol gelado É, eu fico um pouco chateado Que você maltrata demais a Brite, né, dona Graça? Não Maltrata? Não Eu trato meus filhos como Como se fosse rei Por isso que eu saio na comunidade e falo Ih, olha ela aí com o rei na barriga Então eu não quero mais ouvir isso Eu tô passando por um momento da minha vida A minha geladeira tem igual a igreja no carnaval Não tem ninguém Mentira, é sério que a geladeira da senhora tá vazia? Por isso que você tá com essa carinha assim, né? Dá vazia Eu tô fome Eu quero que Deus cheire a minha voz Se eu tô mentindo O que que o senhor quer? Pede, pede que o seu germe aqui vai varrumar pra senhora Você tem um lobo-guará? Ih, não tem Mas só se encontrar um lobo-guará aqui nessa sala do que dentro do meu bolso Então vai pra merda Mãe Não, quem não quer um lobo-guará? Mãe Você não tem nem dinheiro pra ajudar? A porra da sua... Não Ô mãe Não, 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 mãe Pera o amor de Deus Vai, vai Você não vai vir da minha cara, não Eu vou ou não vou? Não, você fica Quer dizer que eu moro aqui Eu tenho o direito também de decidir Quem é que fica aqui dentro dessa casa, gente Quem paga as contas sou eu, putinha Vai ficar defendendo o homem agora? Aí põe o homem na tua cama Vai querer que ele fala... Ah, não Pera que você não vai ficar rindo de mim, não Eu vou completar esse amo Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel Boa noite Ai, gente, bora Bora fazer um churrasco Não, Casey, não Churrasco hoje não Eu vou comer um brigadeiro hoje O que que tem? Você sabe que depois de comer um brigadeiro Eu vou ter que correr pelo menos umas 6 horas Nessa ciclovinha aqui pra emagrecer, né? Mais? Isso Da última vez que eu vi você correndo E você parecia que era um patinete Andando sozinha Ah, 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 ah Ó, que indícula Saiba você que eu quero chegar na academia Eu quero ver a galera toda falando Olá, chegou o monstro Chegou o monstro Você sabe? É assim que eles falam pros sarados na academia Ah, ah, ah Gente, nossa É isso aí, querido Tá vendo? Quando eu falo pra todo mundo Que eu sou sarada Ninguém acredita Mas eu quando chego no rurigar Todo mundo fala Ah, chegou o monstro Ela chegou o monstro Errada o monstro não tá Bem, deixa eu me adiantar Vou lá buscar o leite condensado Até esquece as suas Oi, gente O que é isso? Oi, Deise Deise de Deus Não é seta gatinha, viu? O que é isso? Ih, pode falar uma coisa Cuidado, hein, Deise Pra quem namora a Brit Eu não sei se isso é um elogio não, viu? Ô, patatinha, palhaça Vai onde toda maquiada assim? Vou no mercado, feia Minha tia Geralda depositou o dinheiro Pra comprar as coisas aqui de casa Ai, gente Então bora Bora fazer um churrasco Bora fazer um ratatá do churrasco Gente Eu não quero saber de churrasco O que importa É que eu vou completar meu álbum Ai, você pensa nela mesmo? Maiko Por amor de Deus E agora que a mamãeira aquece de vez, hein? Ai, impressiona Ih, menina Eu fiquei sabendo Que só resta um prêmio Ai, Maiko Vou no mercado contigo Mas tô com a dor nas pernas Tu me empurra no carrinho Igual tu fazia quando era criança? Tá doida? Você sabe que carrinha de supermercado Não tem suspensão Desce Ai, para de me agredir isso A gente é igual Deixa a vontade Pra ficar, pra ficar Só não vai te dar uma surra Oi, Almeida Você fala do seu irmão A pibra e se tocar no bote A pibra e se tocar no bote Agora tu chamou A garotaria de gata Vamos ver como ficou essa delicinha Ai, credo Que nojo Bem, tomara que tenha ficado bom Pelo menos, né? Ai É um frio Nossa Ah, que nojo Maiko É isso? Espera que eu tô com frio Tá raladento Tô com idade Olha aqui O que você tá botando Na panela, Maiko? Vai fazer no banho Ah, Maiko No banheiro Tá entupido Joga balde Ô, mãe Para de ser rendícola Você sabe que isso aqui É o brigadeiro Tá com essa aparência Rendícula Feia Por causa desse Leite condensado Vagabundo Que a senhora mandou comprar Ali, ó Sobrou três caixinhas ainda Ah, vai aproveitar Pra levar pro Jurandir Sabia? Eu acho que o Jurandir Vai tomar esse leite Ela tá preocupada De ele tomar leite Quero que ele coma vaca Eu, hein Sinceramente Ô, mãe Sério Já cansou dessa história De selo, né? Acabou, né? Esse papo Acabou Não existe, não Aqui, ó O que é isso? Dá um look aqui, ó Ó, e tá ficando bom, viu? Mãe, você não tá falsificando o selo Pelo amor de Deus Isso é crime, mulher Eu me falsifico desde jovem Olha, os 30 primeiros homens Que me pegaram Eu falava que era virgem No 31 Eu falei Ah, não Agora não dá mais pra Porque eles se conheciam É verdade, dona Graça Se eu admitir Então o que a senhora não pede auxílio, né? Auxílio é do governo, tá? E o governo não está me dando Meu CPF está bloqueado no auxílio Mãe, é aqui Fala sério Bem assim Não ficou a coisa mais linda desse mundo Olha, dona Graça Ficou igualzinho ao selo Mãe? Tá, saca Eu ia desmaiar Mas eu me recuperei na hora Que bom A sorte que eu tô com o oxímetro bom Olha aqui Como é que é assim que você tá causando? Que que é isso que você fez? Vocês fizeram Que que é isso? Hein, cão? Não, mãe, mas tava... Não, era você Era o outro cão Que que vocês fizeram? Aqui, ó Hein, cão? O selo? Não, não era com você Agora com ela É foto 3x4 Que vocês fizeram de vocês? É isso? Mãe, e agora, hein? Desde essa altura Já deve ter comprado todos os selos Isso Ela só tem que se preocupar com o estômago dela Com o estômago por quê, mãe? Porque a energia que eu mandei Essa menina tá com uma gastrite Não, só de leve aqui Só um negocinho aqui, ó Tira Ai Uma fisgueda É uma úlcerazinha de leve Coisa ruim, mãe Mãe não Ruim esses dois aqui, ó Isso é ruim Ô, sobe aqui, ó Você botar aqui, ó Igualzinho Fígado Vou botar Eu vou botar Isso aqui, sabe? Mãe Vou botar aqui o selo, ó Porque eu perdi, ó Com 18 Mãe Vou botar o selo aqui Ah, que porra Mãe, vamos maneirar, mano Ah, vamos maneirar o quê? Num palavreado Eles maneiraram na cara Porra Aí vieram em dupla Ah, porra Aí tá de sacanagem, né, Maico? Ignora, ignora, ignora Eu não esperava, não 50% de culpa é desse Tu já viu essa menina fazendo amor? Tá louca Mãe Batindo a voz do quarto Minha intimidade Batindo a voz do quarto Arreganhada Olha, ela com prazer É um des... Mãe Eu saio correndo Você fez uma coisa dessa Keziane Oi, Kez No Skype do controle Pode vir amanhã Tá bom? Pode vir você Mãe Brita, eu tô preocupada com a mãe Eu também Mãe, não entendi Chamou o Fravo Porque é o quê? Porque ele que vai fazer aqui A cavação comigo E aí eu vou dividir com ele Parte do tesouro Vai ser 50, 50 Mãe, isso não tá certo Porque é o que o Fravo Nem é da família Tá bom, mãe Tá bom, aqui, ó Tá de que eu vou cavar pra tu Não, Briti Não, Briti Não é necessário agora, cara dama Na verdade, vai pedir agora pra sua irmã putinha Fazer uma maquiagem em você Tá bom? Pede pra ela fazer uma serpente bem bonita em você Tá bom? Só cobra Cobra com Ai, eu já fui xingada de tudo agora Serpente é uma coisa que mexe Cara, não leva tão a sério, mano É uma coisa que magoa Serpente Cara, tá me servente Gente, eu acho que é verdade Se não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Olha só quem chegou aqui, gente Tá na hora de eu vazar, né? Por causa de quem não faz isso não, periquetão Que eu tava morrendo Só dá de tudo Você faz isso tudo comigo Dá sete facadas nas minhas costas E aí agora você vem falar que tá com saudade de mim Ó, Briti Se eu tivesse que te dar uma nota musical Eu te daria, sabe qual que era? Dó Ô, Catilane Bota na conta aí, viu? Eu preferi a ré Pariasso Quer dizer, Aninha Serve uma dose da cachaça Vai forte Que tu tiver cachaça O que que eu te fico? Ana, vai devagar Você sabe que você é bem fraquinha pra bebida Eu preciso afogar minhas mágoas Você viu? Aí eu vi isso O viço não olha na minha cara Falou que tem dó de mim Olha aqui Fechei com o Jailson Vou encontrar com ele Pronto Quê? Uhum, Jailson Ah, mas tu vai me deixar sozinha aqui nessa situação Cara, tu é meu irmão Minha querida, me desculpe Cada um afoga as mágoas Com a serpente que encontra, né? Vamos dar um áudio aqui Zailson, amor Tô indo pra tua casa Me pega lá no ponto de ônibus Tchau, menina Queziane Serve outra aqui Quer que tu venha com esses copinhos furados? Menina do céu Brite Furada Tá minha caixa d'água Com o tiroteio de ontem Cadê pra tua caixa d'água, Queziane? Quer saber tua caixa d'água? Vou aqui pra mim Vai lá e pega outra garrafa Olha aqui, olha aqui, Brite Eu só vou te servir alguma coisa Depois que você me servir A grana Pega outra bebida aí pra menina Que essa eu pago Vou pegar Eu não quero problema com a minha outra caixa d'água Nossa Mas tu é um anjo Que apareceu aqui na minha vida, hein? Anjo, eu não sou não Mas já mandei muita gente pra conhecer eles Aqui, Brite Pergunta uma coisa Pergunta, pergunta Como é que tá o encanamento lá na tua casa? Tá estourado, né? Tá estourado igual a paciência da minha mãe Tô estourado A graça tá estranhona mesmo, hein? Mas vem cá Chegaram umas encomendas aí pra tua casa ontem O que que era aquilo, hein? É igual umas pará As ferramentas eram potentes Lá pra gente fazer a capação lá Do negócio do tesouro Lá que apareceu um tesouro Um caninho de pôr Dentro da garrafa lá na parede Que tesouro é esse, Brite? Ah, o tesouro lá aparece com um tal do Ramiro Um pá do Pará Que apareceu aí, pegou, rolou um caninho lá com o mapa Enfiou dentro de uma garrafa com o mapa Que tem um tesouro Aí colocou lá dentro da parede Aí a gente vamo cavar Porque fica com o tesouro Agora eu queria só pedir a gentileza, Patu Patu não contar pro Pará Isso aqui é um Pará O Pará é o dono do bolso Se ele tá sabendo Ele manda cortar a minha... Pente! Que? Pará! Quem? Quer o Pará? Acho que eu falei bobeira Vocês tão mexendo com coisa séria, viu? E com coisa perigosa Porque, ó Além de bandido O meu avô era médio Era vidente Ele sabia de tudo Mas eu chego a me arrepio todo Pará, pelo amor de Deus Desde criança Eu já tive oportunidade de ver Com meus próprios olhos Nunca mais esquecer Eu tô toda arrupiada Para com isso, Pará Por amor de Deus Tu para com isso Porque com essas coisas Não se brinca, Pará Deixa teu avô descansar aí Pai, tu não vem brincar com essas coisas do arém Não, porque eu não gosto Que esse negócio do arém Eu vou botar Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma quezuma Pra te derrubar Caramba! Nossa, tá muito difícil realmente Olha, eu não sabia não Cavar buraco no Indiana Jones Era muito mais fácil Lá no Indiana Jones Do Templo da Perdição, né? É, mas aqui é bem diferente Do Indiana Jones, né? Mas tem o Templo da Perdição É Olha só A gente tá cavando também No lugar errado Na graça aqui Errado Tá de cabeça pra baixo Então onde é que é esse buraco? A gente buraqueou a casa Onde é que é? Tá aqui onde os canos quebraram Pelo mapa Então se os canos quebraram aqui Tem um ponto aqui E um ponto lá dentro A gente fez um queijo suíço na casa Foi bom? Porque há tempos que eu não vejo queijo Eu só vejo grunher Ou brinco Mãe, o que é isso? Mãe, você perdeu completamente acesso do rinco O que é? Mãe, o que você faz aqui dentro de casa? Com essa porta aberta Aqui entra qualquer um A qualquer instante Não, eu não tava fazendo nada não Não, eu não quisesse Na verdade eu tava aqui É, tentando achar o tesouro Tá preocupada com isso? Devia ter tapado a boca da sua filha Brite O que que a Brite fez? Ah, tava lá no bar da Keisiana Enchendo a cara Com a boca Soltando o verbo sabe com quem Com o seu bonito Do seu pá Aê, Graça Ah, não Quero saber aqui do tesouro Onde é que tá, tá? Fala logo que é melhor pra tu Oi, tudo bom? Sou Aurora Tô com problema sem nenhum Que tesouro, que tesouro Não adianta ficar mentindo pra mim não, tá? Eu tô sabendo Que o tesouro do meu avô Tá escondido aqui da tua casa É melhor me entregar por bem Ou por mal Tu acha mesmo? Pará Porque se eu tô com um homem gostoso desse Aqui nessa casa Que eu ia tá cavando coisas Se tivesse um tesouro Exatamente O único tesouro que eu carrego é Alice Alice? No País das Maravilhas Quer ver o coelhinho? Quer ver? Não Quer ver aqui, ó Peraí, Graça Para, Graça Para, Graça Gente, por favor Para, Graça Graça, no balanço Vai ver se é um monstro Quebrou as minhas unhas Ó, Graça Essa tesoura é meu, tá? Ramiro, meu avô Era meu avô de sangue mesmo Eu quero que teu avô vá Vá pra porra Porque se essa Você manda nesse morro Ô, seu cretino É da porta pra fora Aqui quem manda sou eu Ó, tu tá procurando problema Pra tua vida O problema sou eu Tá? Encarneou esse cutículo Que eu não tô tendo A fudida na podóloga Ó, olha Eu falei Eu te avisei E você não quis me escutar Agora eu vou ser Obrigada a usar de violência Gente Porra 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 é essa, meu irmão Periquitita? Meu Deus Periquitita é o escambau Pra quem não me conhece Fazer, Ramiro Vovô O bravo Vovô Vovô é o cacete, meu irmão Mando eu O bravo não parece nem Que é meu neto Me chamando de vovô Porra Jesus Maria José Desconjuro Ele é bravo mesmo, né? Isso Porque tanta gente Pra ele incorporar Incorporou no cão Pois é Ah, não Oi Eu sou a entidade da graça Eu sou O Quasqualino Quas, quase, quase Quasfundo Quasfundo Que palhaçada é essa? Porra Por que você tá aqui? Você tem alguma coisa importante pra me falar? Claro que eu não sou otário Eu não vim à toa Presta atenção Vamos parar com esse negócio Esquece esse tesouro Que só Tô se desgraça Com a nossa família O que o senhor disse é uma ordem Eu não quero nem chegar perto desse tesouro, não Oi Fala um pouco mais alto É que a gente fala por telepatia Oi, Ramiro Tá maluca Ele pediu pra você não usar nada Da Desconsiderar A multa Você tem que me cobrada braça Tá Esse mês eu abro mão Mas no próximo mês Eu tô aqui E eu quero meu dinheiro Isso é historinha De que não Não vai ter nada disso Não vai ter nada disso Uma ameaça Para hoje Ô Ramiro Vamos subir Vamos, Ramiro Vamos pegar o rebolso Eu vou a hora que eu quiser A gente pega o Rebouças pra ir embora. Por que que ela tá assim? Porque o inferno é depois do Rebouças. Foi embora, gente, foi. Voltou pra aqui, Tita? Nossa, que maravilha, hein, filha. Nossa, ela interpretou bem pra caramba, cara. Arrasada, arrasada. Mano, que trabalho de atriz, que performance. Meu Deus. Eu amei. Peraí, gente, tá acontecendo algum pobre a mim aqui. Qual é? Ô, mãe, eu não miramos de nada que aconteceu. Eu acho que de verdade esse velho, ele... É possuir o meu corpo. Não, não fala isso. Gente, será? Não, quem quer possuir teu corpo sem ganhar nada, Brit, né? Dona Graça, pelo amor de Deus, né, falar um trem dessa, Fia? Tita, vem cá conversar comigo aqui, ó. Eu tô um pouco tonta, eu tô um pouco tonta. Nossa senhora, eu achei que eu ia perder você. Ainda bem que você voltou, né? Ai, Felipe, então, que tá com saudade de mim? Eu fiquei cego. Ciúme, né? Ah, ciúme normal, eu sou muito turista. Você podia viver ciumento, né, pra poder não enxergar a cara da Brit. Achei! Aqui, ó. Achei, tá o tesouro! Achei o tesouro, mãe! Não é graça! Pai, pelo amor de Deus, meu irmão! Agora, não, chegou o tesouro, levanta, amor! Brit, faça alguma coisa devolver meu, mãe, meu Deus! É, eu, mãe! No último bloco, não faça isso! Mãe, olha eu! Peraí, Virso, vem dar o reforço! Pelo amor de Deus, esse baque vai ser mago! Um, dois, três, e já! É, eu, meu, 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 meu Deus! Nossa, mas é melhor que a ejaculação! Gente, é um susto tão bom, que é quase um pós-morte! Gente! É, o que que aconteceu? Eu tô completamente perdida! Mãe, o Fraga encontrou o tesouro! O tesouro! Aqui, mãe! Vamos abrir o que será? Tava no alçapão ali, no meio dos canos que estouraram! Eu não tô conseguindo! Tava no meio dos canos! Abre, abre, abre! Vai! Ajuda, gente! Calma, abre! Deve ser muito dinheiro! Ai, tô muito nervosa! Abre! Gente, cada vez menor! O que que é? Olha, pelo jeito, o dinheiro virou pós, gente! O que sobrou, eu não acredito! O que que é? O que que é? Um par de dentadura, gente! O que é isso? Dentadura! Que nozo! Não, mas é muito normal, quem usa dentadura sempre tem duas, que se uma quebrar, você já tem uma reserva! O que é isso, mãe? Vai usar o dente de um velho morto? Que nozo! Não, eu não vou usar na boca, eu vou usar no outro lugar, que eu sempre quis ter dente! Tipo, o que? Onde? Na minha chuvaca! Ah, não, não! Marquei, não é? Nossa, Sarah! Mas tá ganhando tanto presente, né? O Papai Noel deve ter um sacão enorme, né? É, eu tô achando um absurdo você, cheio de presentinho aí, não trazer nem uma lembrancinha pra mim, né? Eu trouxe, tá? Mentira! Eu trouxe! Ai, deixa eu ver! Agradece! Obrigada, irmã! Você me ama? Eu te amo, você é minha irmã preferida! Viu? Olha aqui, querida, que linda embalagem! Ué, mas tá vazia! É pra guardar sua inveja! Ah, não, olha, querida! Eu só não vou avançar em você e arrancar esse teu cabelo porque eu não quero amarrotar o meu look! Tá, sua cretina? Fui! Vai! Tu vai sair assim? Assim como? Com essa roupa horrorosa! Você tem essa cara horrorosa e sai todo dia na rua com ela? Você vai pra onde, Maicon? Não posso falar! Vou ao cinema com o meu bai. O quê? Com o que é o dinheiro? Com o dinheiro que a mamãe me deu. Tadio, o que a cara te deu? Porque eu mereci! Ah, essa ridícula! Maicon, o que que tu fez pra convencer ela? Eu não fiz nada. Quem fez foi ela, que escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ai, Maicon. Meu Deus, quem bateu na cabeça? O que que foi? Meu Deus, chama o Samu! Quem é essa que bateu com a cabeça? Chama o Samu! Meu Jesus! Jesus do céu! Agora eu vou morrer! O Betinho, por causa ideia, vai me arregaçar, mamãe! O que que foi, filho? Eu preciso saber onde a senhora deixou o pacote, mãe. Da farinha. Isso! A senhora lembrou! Lembrou. Que senhora? Agora, gracinha, gracinha, meu amor! Meu amorzinho, linda, linda, linda! Me diga alguma coisa aqui. Você esqueceu de mim mesmo? Tu tava de sacanagem pra cima de mim! Tava de sacanagem, quero fazer lá dentro de sacanagem. Como assim fazer amor? Sacanagem. Tem tanto tempo que a gente não faz uma sacanagenzinha, você sempre tá reclamando do meu desempenho, agora tu tá querendo uma sacanagem... Claro, que é falta de desempenho. Pô, quero ir lá pra dentro, vamos todos arrasados. Tô com dendinite. Amor, agora! Amor, agora! Eu sabia que um dia ela ia se declarar na frente de você! Água mole, empredadura, tanto bate até que fura! Nossa, então tô rochedo que não fura nada a tua cara! Vai! Vamos lá, meu amor! É hoje! É hoje! Vamos, minha mãe! Que graça tá tão esquisitão! Pra mim, ela ficou doida de vez. A Brice tava me contando, ela caiu dentro do banheiro, disse que se tabacou com a cabeça no chão! Ah, então o negócio é sério mesmo! É sério! Porque ela já me deu três bom dias aqui e não falou um palavrão! Ela não tá bem, não! Ai, porra! Porra, calou da porra, viu? Nossa, aqui é o chivaco! Ô, Danine! Porra, tomar! No... Porra, filho da... Ah, não! Tá bem, sim! Tá bonita aqui! Eu soube que tu levou um tombo, graça! Olha, melhor tu ir no médico, em cuidar da saúde! Cuida da tua! Tomar cor da tua vida! Tá boa, sim! Dá uma poção de linguiça, por favor! Ué, sogrinha! Mas você não tinha virado vegana? É, maluco! É ruim, hein! Eu não passo um dia sem botar a linguiça na minha boca! E a máquina? Que máquina? Uma máquina de bebida vegana! A única bebida vegana que eu tenho é a cachaça que o Moreira bebe aqui! Sério? Porque ele chega lá com as pernas vegana! Aqui, ó! Um cachaça! Essa é muito... Ô, sogrinha! Vamos falar uma coisa com a senhora! Você chegou com uma máquina de leite vegana que eu vi com esses olhos que a terra há de comer! Ela devia comer mesmo, teus olhos! O dia que eu tiver aqui entrando nessa comunidade com uma máquina de leite vegano, interna que eu tô maluca! Ah, não! Ô, ô, ô! E aí, e aí? Para, para! E aí, papo? Ó! Cadê a farinha do Betinho? Poucas ideias! Farinha? Ah, tá trabalhando de fadeiro, filho? Que bom! Que bom! Vou pagar a promessa que tu encontrou o caminho do bem! Mãe, para de brincadeira! Com o Betinho é poucas ideias! O Pará sabe disso! Eu preciso saber onde a senhora enfriou esse pacote, mãe! Eu preciso encontrar ele agora! Tá, tá! Ó, tô indo nessa! Os homens tão na área! Ixi! Os homens tão na área! Os homens tão na área, mãe! Os homens tão na área! Tão vindo tudo atrás de mim! Ah, virou gay! Que gracinha! Que bom! Parabéns, filho! Não, agora gordinha assim, ele chama de urso, não é, viu, senhor? Eu acho que é, viu? Ô, sogrinha! Mas no caso do Pabro, o zome que tá atrás dele é a polícia! Ah, é a polícia? Uhum! Mas por que a polícia tá atrás de você? Se for honesto... É, o problema é deles comigo, mãe! Exatamente isso! Agora eu preciso muito que a senhora me fale onde a senhora deixou o pacote de farinha! Farinha é bom até que você não coma farinha, porque cada cadeia, que ela tem cadeia de grútenes, é muito... Você vê que eu cortei... Eu não ia te falar isso, eu ia falar hoje! Eu cortei a farinha do meu... Do meu... Do meu dieta alimentar... Aqui, 27 quilos! Emagreci! Meu Deus, polícia! Primeiramente, vocês moram aqui? Sim! Tá, eu tô procurando o Pablo Escobar. Quem conhece? Não! Olha só, vamos simplificar. Acho bom não omitirem nenhuma informação. Positivo? Claro, positivo. O sujeito é perigoso e muito procurado. Vem cá, policial, eu quero falar contigo. Nossa, eu tenho uma tesão na polícia. Sempre tive, não é de hoje. Eu não vou mentir também, porque não tem necessidade de mentir, né? Minha senhora, porque na verdade que... Por favor, eu tô aí na fuça. Olha lá! O bandido, porra! O Pablo, corre! Coelho! 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 Coelho, coelho! Eu tava brincando! Família, família, família! O que que aconteceu? A polícia tá aí, tá vindo atrás de mim, preciso de cobertura. Não deixa esse cara entrar aqui dentro. Depende, ele é gatinho. Sério, o Michael tá pensando nisso agora? Não tá mesmo que eu tô nervoso? Eu também fico muito nervosa quando eu vejo um homem de fada. Pablo, pelo amor de Deus, se esse homem entra aqui, a gente faz o quê? Eu tô com medo! Oh, eu não precisa ficar com medo, não. Quando eu olhar pra tua cara, é ele que vai ficar com medo. Só me ajuda, tá bom? Bora, vambora! Se esconde, então! Polícia! Gente, desculpa, a gente tá entrando na casa dos outros. Essa casa é de quem? É da mãe, é da senhora mesmo, tá, mãe? Meu Deus! Tem bandido na casa! Para, mãe! Tá fazendo a maruca? Sempre teve bandido aqui, esqueceu do papo. Brincípio! Alelu! O senhor aceitaria uma água, um suco, um café? Um banho, um beijo? Olha aí, meu irmão, você tá louco? Ai, desculpa, tô um pouco desnorteadinha. Cara, tá querendo levar uma dura? Mas com toda absoluta certeza! Só que que é, eu, seu Santos, né? Eu tô me sentindo tão desprotegida, fico com tanto medo dessa violência, fico me tremendo toda hora, assim. Ah, bandido! Aqui, ó! Aqui o bandido, pega ele! Gente, ponte! Então tu tava aí, né? Tá preso, marginal! Não, não, devagar, moço! Não, não, isso que ele falou me remeteu muita coisa no passado, porque eu já fiquei preso na Marginal, Tietê. Para, mãe! Para! A gente não toma em São Paulo, tu nunca morou lá! Morei sim. Eu morei era em dezembro de 88, eu morei lá. Inclusive, eu corri ali na Paulista, no Ibirapuera. Eu falei, vamos embora no Ibirapuera. E aí, eu tomava banho nua no Rio Tietê. Ai, que nojo, pô! Aquele Rio Tietê é todo poluído. Então, foi isso que eu peguei uma bichera na bichona, e aí eu tive uma marca, eu passei a ter uma marca de nascença. Que que é isso? Que que tá acontecendo aqui? Que que tá rolando? Quem é? Quem é? Bom, gente, eu vou ter que levar um meliante, tá? Passei bem. Não, calma... Gente, calma aí! Que isso de levar um meliante? Isso aqui é propriedade privada! Propriedade privada, minha senhora, a senhora tá numa favela, pô! Isso aqui é tudo invasão, pô! Como é que é a propriedade privada? Tá doido! É privada, sim! É privada de dignidade, privada de luz, privada de saneamento básico, e eu estou privada de sexo, que meu marido não está funcionando, quer? Faça meu favor, eu tô indo embora com esse... Gente, vai fazer alguma coisa, porra! Pera! Seu policiales! Não tem desenrolo, não! Não tem desenrolo, não! Aqui é polícia, pô! É uma chuleta! Você faz alguma coisa, gente! É uma chuleta grelhada, ó! Porra, sinceramente, vocês também, sério! Ai, o que, mãe? Eu tentei! Porra, isso é igual a agenda de 2020, não serve para nada! Que nojo! Vou tomar um banho, hein! Não, é cuidado pra não escorregar, não é por causa do vazamento, hein! Que vazamento, hein? Ah, Brite, eu ia usar... Ah, é abrir mão, sem tempo mais, pra explicar, sabe? Ah, não, tô segredito, o calor! Gente, puxa os acertidos, é que me segue, ó! Eu tenho que tomar conta de mim, olha mais pra mim! Eu tenho um remédio maravilhoso, que tá deixando ela assim, no estral... Ai, mãe! Ai, meu Deus! Mãezinha do céu! Mãezinha! Mãezinha! Calma! Calma! A porta é pra dentro, mãe! Mãezinha! A porta é pra dentro! A porta é pra dentro, mãe! Vem, mãe! Pega ela! Ai, meu Deus! Tudo se repete! Venha, mãezinha! Mãezinha! Mãezinha, você esqueceu? Ai, que pesada! Ai, mãe! Calma, senta ali, querida, senta ali! Ai, eu! Calma! Ai, meu Deus! Ai, gente, que nervoso! A senhora tá bem? Tá tudo bem? Mãezinha? Nada ótimo! Mãezinha! Mãezinha, você não me parece bem! Você já está olhando no espelho? Nossa! O que é que houve, Gracinho? O que é que houve? Ah, não! Pelo amor de Deus! Não, não, eu também não tomo, mas tá tudo bem! Se você quiser, eu tenho um remedinho lá dentro do quarto. A gente pode repetir a dose de hoje de manhã. Ah, Moreira! Porra, que velho bobo! Ai! Ah, sinceramente, Moreira, eu que repeti o quê? O teu negócio parece até salário de pobre. Até entra na conta, mas não serve pra nada. Presta atenção no que eu vou te falar. Tu ainda vai se arrepender do jeito que tu fala comigo, do jeito que tu me trata, viu, Maiquinho? Ela me trata mais... É que me dá costume, senhor! Ai, eu não estou... Porra, babão da porra! Ai, você também escolhe os homens? Nossa, ele veja babando! Ai, que nojo! Eu acho que a memória dela voltou agora, né, Mami? Com esse acidente. Voltou, graças a Deus! Ih, voltou tudo! Graças a Deus! Nossa, veio como um filme! Parecia rebominando videocassete! Mãe, eu fiquei com tanto medo, sabia da senhora esquecer de mim! Não, tua cara é muito marcante, filha! Eu ainda preciso de mais cinco encarnação pra eu esquecer da tua cara! Pronto! Jack Nicholson, mas melhor é impossível! Lá vem! O que que ela tá pedindo? O que que ela tá pedindo? Dez minutos depois... Tudo desinezadinha! É graça! Pelo visto essa sequência de traições te deixou com sequelas gravíssimas, né? Isso aí é toque! É mesmo, né? Então tu deve tá com toque, né, putinha? Porque tu tá cheia de maneiro de ficar tomando na conta na vida dos outros, né? É! Isso que dá arranjar qualquer um! Por isso que eu tô com cara sério! Homem, pra mim, um detalhe mínimo, Moreira... A única coisa que o Moreira conseguiu pra mim foi levantar o grau dos meus óculos! Por quê? Porque eu ficava procurando na hora do ato, mínimo e tal, blá blá blá! É, mãe, olha só, a Deise agora, ela tem razão, tá? Desculpa! Eu falei com o meu cliente, né, que é psicólogo, e ele falou que a senhora precisa, assim, fazer alguma coisa pra liberar essa tensão, sabe? Aqui, ó! Concordo com a Sara, tá? Concordo, você tá precisando disso mesmo! Aliás, Deise, se você quiser liberar a tensão... Atenção! Eu posso te ajudar, porque eu... Pare de ser nozenta, Marraia! Não é! Você devia era se exercitar mesmo, saber que lá... Para! Lá embaixo, na praça, eles construíram uma pista maior que essa aqui! A senhora devia correr! Porque eu sou pombo! Eu sou! Fica correndo em praça! Se for pra eu correr atrás de alguma coisa, eu corro atrás da rolinha! Ah, eu também! É que agora eu só penso em você! Não é que eu esteja apaixonada... Ai, Deus! Obrigada, Senhor! Nossa, Sara! Quantos presentes! Quem te deu? Aposto que foi macho! É ruim, hein, meu amor? Trabalhei muito duro pra comprar isso aqui! Eu sei o duro que você deu, mana! Te invejo! Alegria! 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 Riosimo! Riosimo! Olha! Que maravilhosa! Vocês viram? Ela entrou sem purar o marinho do chão! Sério? Parabéns! Gente, que roupas lindas, Sara! Ah, um corpete! Comprei na voz da Sueli! Ai, que blusinha bonitinha! Eu não tô entendendo nada, hein? Ô, mãe! Esses exercícios que o psicólogo te mandou fazer estão dando efeito, hein? Acho que tu perdeu todos os estoques! Eu não fiz exercício nenhum, filha! Na verdade, é que eu encontrei um ex meu! O Samu-Ellington! Samu-Ellington? Que nome é esse, gente? O Samu-Ellington é essa coisa de pobre que tem maneira de chipar dois nomes! Tá! Mas, sua mãe, como? Samuel e Wellington? É, sim! Qual o problema? Eles são um casal homoafetivo! Até quando que o Brasil vai ter esse tipo de reação quando for dois homens que têm filhos? Tá certo! Tá certo! Vem cá, me conta uma coisa aqui! Vocês estão namorando, é? Na verdade, estamos! Mas ele ainda não sabe, brother! Ô, mãe! O que foi que esse homem te fez pra tu ficar tão apaixonada assim, gente? Me rejeitou! Quê? Ô, mãe, o que a senhora vai fazer agora pra ele olhar com outros olhos? Me depilar, né? Pra ele poder olhar com os olhos de ver, porque não tá dando pra enxergar! Nossa! O quê? Tô parecendo o Mar Vermelho! Tá esperando o cajado pra poder abrir! Vou lá depilar rapidinho pra correr essa cena! Ai, gente! Vem cá, vem cá, vem cá! Aqui, ó! Esse reencontro aí fez ela perder todos os toques! Eu preciso encontrar esse homem de qualquer jeito! Ele não pode sumir! Eu preciso da minha vida de volta! Eu também! Mas o que a gente faz? É o celular dela? É! Me dá o celular dela! Vamos pegar o celular dela! Vê o número do Samuélito! Me dá! Ah, que ideia genial, né, Sarah? Como é que tu vai saber quem é ele? Ô, Brite, se tiver dois Samuélito nesse planeta, eu viro hétero! Mentira! Nossa! Que meio da boca pra fora! Não tá certo isso não! Mexer no celular da mãe aí, hein, cara! Eu também tô com a marraia, tá, gente? Porque acho que eu não aturo esse tipo de coisa, não! Isso tá errado! Ai, tu também é toda errada e a gente te atura, Brite! Ai! O que eu entendi? Pelo que eu entendi, esse cara não quer falar com a mãe não, hein? Você quer o quê, então? Eu posso oferecer meu cofrinho pra ele! Ai, que legal, né, Sarah? Furar olho da própria mãe! Tô falando do cofrinho de verdade! O meu cofrinho que tá dentro do armário, cheio de coisas que pobre ama! Dinheiro! Ah, agora tu falou a verdade, Brite! É, gente, olha só! Mas se a mamãe descobrir isso, a senhora vai surtar, hein? Samuélito! Liga, liga, liga! Não, mas eu acho que eu não vou ligar do telefone dela! Ele não vai querer atender! É verdade! Eu fui ligada no meu! É, boa! Meu Deus, que sacada! Não, eu sou muito inteligente! Eu tenho essa coisa comigo, peraí, aqui! Aí passa o número... Aqui! Já passei, já passei, já passei! Não, a tecnologia... Já passei! Toma, segura aqui! Faz silêncio, faz silêncio! Dá licença! Tá chamando? Alô? Samuélito? Samuélito? Oi, a Sara, filha da graça que você levou na praça! Deixa o que eu falo, deixa o que eu falo! Tá! Prazer! Peraí, peraí, fala com a Mike! Sara, Sara! Calma! Gente, eu vou desenvolver... Alô? Samuélito? Hallelujah! Aqui é Michael Mahoney Jackson! Seguinte, querido, olha só! Quanto que você cobraria pra poder sair com a minha mãe? Isso! Fechado! Isso! Fechado! Nossa, ele tava com o orçamento pronto, gente! Aham! Vamos fazer o seguinte, então assim, o plano é o seguinte, você liga pra ela e marca o almoço com ela hoje, aqui em casa, aí a gente já aproveita e faz o pagamento, tá? Pix, vamos fazer um... Tá bom! Um beijo! Tchau, querido! Ele é muito simpático! Nossa, ela é uma bicha objetiva, né? É! Nossa, não! Ela não perde tempo, Marraia! A briga foi feia, teve dedo na cama... Aiê! Porra! Que dor tirar o pelo da virilha! Porra! Ai, porra! Que dor que dá tirar a virilha! Ah, não! Misericórdia! Meu Deus! Podia ser poupada dessa cena, hein? Podia mesmo ficar dentro de casa e me poupar pra tua voz, esquecida pra cacete! Graça, eu vou entrar porque daqui a pouco meu namorado tá aí e eu tô cozinhando! Tô com a minha carne no fogo! Então você até carne qual é? Sabe? O quê? Vaca atolada! Ah, porra! Vaca pra cacete! Tudo quer fazer, tudo quer saber, tudo quer sim! Ai! Se depilando aí, Graça! Ai, porra! Que dor que dá tirar a virilha! Ah, não! Vai sair, Graça? Oi? Vai sair? Eu não, mas ó, tá saindo por ali! O quê? O quê? A tua vida! Foi tomar conta da minha, aí a tua... Ó, meteu o pé! Ah! Ai, desculpa! Eu fui errada mesmo! Ai, tô com a cabeça... Olha, Cassie! Ó, um monte de coisa... Ah! Ventilando na minha cabeça! Inclusive, eu tô até pra fazer almoço que hoje vem um homem aí que eu pego! É? Aí tô fazendo minha carne de sol! Ih, Graça! Vai servir carne de sol? Cadê? Tá aqui, ó! Tá pegando sol! Tá bom? Mãe! Meu Deus do céu! Mãe! Que que é? Que que é, gente? Que cara é essa, mãe? Mãe, aconteceu uma coisa horrível! Arrombaram o cofrinho! Vai ser que tu gostasse! Pera, mãe! Ele tá falando do cofrinho de dinheiro, mãe! Tá vazio! Foi eu que gastei! O quê? O dinheiro todo? Aham! Ô, mãe, por amor de Deus, a gente tá guardando aquele dinheiro por causa de uma emergência de saúde mental, mãe! Exatamente! Por isso que eu comprei a Air Frye! Hã? Air Frye! Mas isso não é uma necessidade! Isso não é um problema de saúde, mãe! Como que não é? Eu vi aquela mulher falando... Ah, Air Frye! Meu coração palpitava! Eu falei, não, a taquicardia eu não vou comprar o Air Frye! Gente... Pelo amor de Deus, gente, vamos lá dentro contar pras manas o que que a mãe fez! Que coisa feia! Vai, mana! O que tu faz, mana? Graças! Oi, oi! Quer dar um tapa no vizu? Quero! Eu quero! Olha, tem uns cremes maravilhosos anti-age, sabe? Anti-age é negócio de antidade! Antidade, é! Tirar essas ruguinhas, essas manchas aí que tá tudo na sua cara, sabe? Passa esse cremezinho no teu hematoma! Eu não tenho hematoma! Não tem, mas vai ficar agora! Eu... Vai! Vai ficar agora! O sua vaca falando que eu tô velha, porra! Meu Deus do céu! Eu não sei! O que que houve? O que que houve? Sara, a mãe fez uma coisa horrível! A Brit? Não! Ela gastou todo o dinheiro do cofrinho! Como assim? Como é que a gente vai pagar o menino lá? Pois é, eu não sei! Sem grana ele não vai querer sair com a mãe! Agora eu tenho uma ideia! Se a gente fizer ele se apaixonar pela mãe de novo, a gente dá uma embelezada nela, dá um tapa no visual... Será a Brit? Bem, a gente não tem outra opção, né? Ele deve tá chegando já! E aí, qual foi? O que que tá rolando? Porra, qual foi? Nossa, mas raia! Que paro! Comer urubu, pô! Tá toque! Tu sabe muito bem que eu não como urubu, que eu só como xerelete! Ui! Meu Deus! Nossa! Eu fui roubar esse emgradar de cerveja! Caramba, fui ler o muro da Alzira que eu tô aqui, ó! Cheguei a abrir tudo aqui na chubaca! Ô, mãe, ó! Tivemos uma ideia maravilhosa! É, a gente... Sai de casa, né? Vai poder! Não, não, não é! Já saí! Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai te arrumar e te ensinar a ficar bem, né? Pro almoço lá com o menino, com o Samuel Alisson! Eu posso fazer a make, hein? Vou! Faço! Que a última que eu fiz, querida, bombou! Ai, Vitor, a cara tá toda explodida! E, querida, eu vou cuidar do figurino, vou separar uns tecidos, vou fazer um look pra senhora, Vamos lá, mãe? Vamos lá, vamos lá! Só um minutinho, mãe! Eu posso te ensinar umas técnicas de defesa pessoal! Tu pega ele aqui... Não precisa, Marraia! Não precisa! É técnicas de sensualidade que eu vou te ensinar! Ai, precisa um pouco! Não precisa precisar! Isso é só dos toques! Tá bom, senta aí! Não vai falar de negócio de toque, não, brother! Ô, mãe, assim... Mamis! Pera aí, ó! Fala baixinho! Fala baixinho! Oi, deixa o ar sair, ó! Oi, seu amor! Oi, seu amor! Isso, mãe! Assim, tá bom! Só faz sem eu fizer uma pulmonaca e acho que melhora! Ô, Brity, dá licença! E faz assim, ó! Aperta os olhinhos assim, ó! Oi, seu amor! Tá bom! Não, mãe! É um grau de sensualidade, não! 10 graus de miopia, tá? Tá bom! O Michael não precisa! Mãe, foca na sensualidade! É isso! A campainha, gente! Ai, meu Deus do céu! Caraca! Já! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ai, mãe! E agora eu vou ter que correr! Pra onde? Ai, mamãe! Não esquece, hein! Ai, minha barriga! Calma, respira! Mãe! Ai, minha barriga! Tá fedendo aqui já, hein! Ah, não! Foi porque acabou que deu uma borradinha, eu fiz a cicrista! Ai, não! Quê? Deu uma freada! Ui, credo, mãe! Veste isso, vai! Ah, veste isso! Passa esse batom que vai ficar maravilhosa! Ele é sumidicido, só pra... Faz a dúvida! Não esquece as técnicas, tá, mãe? Gente! Eu vou lá atender a torna! Ai, calma! Ai, deixa eu me preparar, Michael! Pera aí, Michael! Mãe! Alelu! Gente! O que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora! Como, seu Marco, ficou o tempo todo aqui dentro? Não, não! Eu tô falando de uma situação muito delicada! Eu não sabia que a Gracia Deise era vizinha! Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual é o problema? Sei, sei! Ih, tu conhece a gostosa dele também? Não, eu não só a conheço, como eu namoro ela! Ah, pronto! E eu achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal, desculpa mesmo! Bom gosto, hein? Bom gosto! Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo! Ah, mas a Maris que vem pro bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro! Eu tô me arriscando demais! Eu quero o pagamento adiantado! Ei, o dinheiro! Tudo bem? Vem cá, que eu vou te explicar. O dinheiro... Assim, o dinheiro a Brit vai pegar! Quê? A Brit vai pegar o dinheiro! Vai pegar o dinheiro! Vai pegar o dinheiro! Só um minutinho, tá, senhor? Não, não, não! Não, não, não! Samuel, então Sara, você controla também, né? É, eu tô nervoso! Tá? Aqui, ó! Tá aqui! Essa aqui é uma E-Fraith! Ela é maravilhosa, menina! Esse produto hoje em dia faz de tudo, até dinheiro! Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser! Ninguém tá de sacanagem aqui, não! Tu vai acertar essa praia aí, porra! Senão eu vou fritar tua cara e não vai ser com ar, bro! Não, mas o que? Vai! Peraí! Olha que linda! Tá linda? Que grossa! Ih, caramba, eu tenho uma E-Fraith também! Que loucura! Tudo bom, Sara? Tudo... Ah, tudo bom mesmo! Tá sentindo alguma coisa? Ah! É o tortezão! Psss! Mãe! Que insensível! Ai, ai, ai! Que insensível! Ai, 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 ai! Nossa, até eu senti, Marco! Acabou! Eu quero os dois! Acabou! Eu quero os dois! Os dois! No cantinho do pensamento! Ah, tá! Mãe! Eu não tô brincando! Caiu a porra da pedra que botaram na minha orelha! Olha aqui! Saco! Tá vendo? Tu também! Mas eu não queria nada! Tu também! Tão satisfeitos? Não! Ô, gente! Cara, que bicho mordeu ela aí, brother? O da insatisfação! Pois é! É isso que eu ia varar! Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe, que a cara tá passando por um momento difícil! Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo! O quê? Meu Deus! Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Ai, gente, eu juro, eu vou repor sua grinha! Eu estou varando do óvulo! Aqui! Teus óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho! Mãe, isso devia ser um motivo de comemoração e não de tristeza! Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados! Ai, mas olha quem fala! O coelhinho da Páscoa, que adora esconder os ovos e comer a cenoura! Gente, o que que é isso? O que é isso? Gente! Ô, filho, você não entende, filho, porque você não produz o óvulo, entende? Posso querer! Eu quero conversar contigo! Fala! Mas tudo tem um jeito na vida! Eu acho que tá muito nervosa! Ô, mãe, outra coisa também! Gente, a gente temo que respeitar isso! Ela tá ficando velha! É verdade! Entendeu? Os ovos estão enfraquecidos! Quem é que tá, velha? Aqui? Quem é que tá, velha? Aqui, ô, porra! Saindo a porra aqui, ó, porra! Aqui, ó! Aqui, ó! Velha faz isso! Velha faz isso! É só 100%! Calma! 100%! 100%! Ah, que ferra! Parou, mãe, parou! Parou! Vou te levar numa clínica de fertilização! Você vai lá, você congela seus óculos, toda mulher madura... Madura? Madura tá fazendo isso hoje em dia! Ah, então tá! Então vamos lá! Tirei do castigo! Ó! Tá? Ô, Britt, Michael... Eu tinha tirado o castigo? Não, mas eu não farei nada, mãe! Eu só vim pra ver o dilema aqui da família! Eu não te autorizei que eu vou até pra lá! Nossa! Tá bom? E eu, sagrinha? Ah, faz grude, faz qualquer porra! Ah, tu que sagrinha não quer saber! Pega, 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 pega... Ah, Michael, vem cá! Olha isso! Aqui! Tô a fim de fazer uma loucura com o Vilso! Não, Michael, escuta! Eu vou comprar esse jogo! Jampa de cama! De cama queen! Giratória! Também queria botar um espelho no teto! Evita o espelho! Não, Michael! A gente quer dar esse clima de motel! Não, mas evita o espelho! Ou faz assim, escolhe o fumê! Que é um pouquinho mais escuro, dá uma embaçada! Ninguém vê ninguém muito bonito! Sordar você não tá! Ué! Ué, mãe! Já chegou! Meu Deus! Tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo! Eu te falei isso! Que foi de graça, né? Eu fiquei chocada! Como que... Não foi, filha? O quê? Como que a medicina tá avançada, né? É mesmo? É, hoje em dia até a bisavó pode voltar a ser mãe! Saí do cachorro que tá de quebra! Então, mãe... Deixa eu sair do cachorro que eu preciso muito do banheiro que eu tô apertada! Deixa eu ver se tá urinando! Vai, corre lá! Tá! Da descarga com balde que saiba que tá entupido! Você tem que arrumar essa menina! Mas eu vou falar um negócio pra vocês! Tô pensando em congelar os meus também, sabia? Ah, mas eu também tô querendo ser mamãe! Eu tô pensando em vender! Olha aqui, ó! Dois meus ovos! Cuido eu! E você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos! Que é daquela batata doce chapiscada! Aquela batata doce chapiscada eu como bastante e me lambuzo toda! Tô cheio de forno, aliás! Vou lá comer! Tá, vai lá! Ih, homens! Olha, homens! Sinceramente, pra que tê-los? Deve-los? Sei lá que se vê-los! Oi! Oi! Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada, né? Não, mas esse ano eu abro mão da festa! Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim! Não, eu chorei assim! E tu sabe que te dá uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa! Não, você dá amor! Você dá... É! Dá mais do que amor também! Mas enfim! Olha, Maicon, você é uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor! Mas é um procedimento bem caro, então... Ô mãe, é muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei... A menina... Eu não lembro o nome dela, acho que era a Alessandra, a recepcionista! Tá! Ficou de mandar um orçamento, eu cheguei até passar no meu banco, falei com a minha gerente, a Juliette! Juliette? Aham! E aí ela falou, ah, não sei, graças, vamos ver os seus debentries! Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui só um instantinho, tá bom? Não, é WhatsApp! Aham! Tá! Tá aqui! Tu não é pra ver se vai conseguir fazer, o que que é? Que que é? Que isso, né? Meu Deus! Mãe, meu amor de Deus! Cadê você? Meu amor de Deus! Eu vou ter que resolver essa situação sozinha, não vai dar... Mãe, olha pra mim! Ai, eu não consegui levantar de susto, Michael! É muita beleza, né mãe? Não, é muito só levantar pra andar com a história! E aí? O que que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Michael, tu acha que é o quê? Mas calma aí, mãe, sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra poder fazer isso, realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas antes tem dinheiro, eu não sei, antes tem dinheiro, eu não sei... Tá quente, hein? Vou te dar uma dica, tá? Olha aqui! Ai! Ai, que piada suja! Gostou? Adorei! Ai, será que é uma boa ideia, Michael? Mãe, a senhora tá com outra ideia? Melhor? Mãe, como é que a gente vai coisar o porco, Michael? Dá uma... uma cesárea nesse porco aí, mãe! Então, uma cesárea nesse porco! Pelo amor de Deus! Que que foi, Michael? Menino, eu acabei de ouvir uma barata cascuda aqui! Olha, tava tudo aqui no... na cruaca do porco! O que? Que cheiroso! Ele usa tão quinho! Ai, se eu trazer o porco comigo, tinha sido marcado! Gente, agora esse senhor tá aqui comigo, Michael! Será que a gente tá fazendo a coisa certa, hein? Tadinha da Brite, hein? Tamo roubando ela, né? Mas ela me rouba também! Ela pegou três mamilos meu, né? Três? Sim, porque meu mamilo é igual o rabo de lagartixa, ele cresce de novo! Aí depois ela me tirou minha elasticidade da minha chubaca, porque depois dela eu não urinava, fazia cachoeira! Tchá! É... Tadinha, mãe! Ela tava querendo esse dinheiro pra reformar o quarto dela, fazer uma coisa de motel, sabe? Espelho no teto e tudo! Ah, então eu tô fazendo caridade! Espelho no teto com eles transando, pelo amor de Deus! Era a hora do pesadelo, né? Mãe, será que daí vai sobrar dinheiro pra comprar também o meu óvulozinho? Não sei, Maico! Calma! Tá? As coisas tem seu tempo das coisas! Não, a senhora tem prioridade! Exatamente! Tem prioridade! Exatamente! E eu vou fazer os procedimentos! E eu tava doida pra sobrar um dinheirinho pra poder fazer a harmonização facial! Menina, pra quê? Eu quero ficar com a cara do Bob Esponja! Ai, olha! Mas já voltou já? Que rápido! Não, tô sendo leve, sabia? Ai, foi maravilhoso! Nossa, que experiência barato, sabe? É mesmo? Não, rapidinho, gente! Como é que foi o procedimento, mami? Tiraram com a pinça? Não, não! Você abre as pernas, aí ele já... Tum! Foi! Acabou! Agora, o mais legal, isso foi especial na clínica, que eles deram que a gente tá fazendo o jejum por causa do exame, né? Que você não... Não pode, né? Não pode comer nada antes de fazer o preparatório. Aham! E aí eles falaram... Ah, dona, aqui tá um jejum, tá? Pega um biscoito. Só que eu não tava de bobeira, né? Eu não tava de bobeira, não. Não, fiquei até... Eu tô rindo que eu me lembrei da situação. Que a Alessandra, ela tava atendendo o telefone, falando comigo. Ela falou assim... É clínica antes da certificação? Boa tarde! Nisso... Peguei... Oito biscoitos... Dá um biscoito pra mim, por favor! Gratidão! Acabou! Ah, que delícia! Olha, é coisa chique, querida! Eu nunca aguardeço! Ah, então toma, que sedate! Tá chorando por quê, filho? Emocionada! Ah, que bobeira! Não, acabou, não vai comer isso. Aliás, agora depois que eu fiz esse negócio, eu vou fazer minha dieta da fé. Ih, mãe, que dieta é essa? Que você come, 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 rezar pra não engordar, entendeu? Ah, entendi, mas funciona? Funciona pra ter teu corpo, né? Pra ter o da sonaira e não sei mesmo. Aliás, esse grúcio... Eu fiquei com uma curiosidade que todo mundo me pergunta aqui na comunidade. O grúcio é de verdade? É de Deus? É. Não é? Ele é muito de Deus. Ele é tão de Deus que é um grúcio ecumênico, que é um abrange. Aliás, eu vou fazer um investimento, porque tem que botar no seguro, né? Foi muito dinheiro ali. Tava querendo colocar meu bumbu no seguro também. Ei, vamos fazer um plano família? Tá quer uma bunda magra dessa? Ai, mãe, não precisa humilhar também. Mas me conta, como é que foi lá o procedimento? Os óvulos congelou? Não, eles ficam ali no freezer. É um freezer bem bonitinho, assim, com gavetas e tal. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se eles estão congelados, será que lá tem microna? Meu Deus do céu. Ai, mas sinceramente, eu não tô nem um pouco preocupada com isso, porque eu tenho outras questões mais importantes. Sabe o que eu vou fazer? Pegar meu porquinho, que a gente vai ter que pegar dinheiro pra pagar a prestação do espelho no teto que eu mandei colocar pra mim. Viu? Olha, vai ficar ótima essa obra. Pega ladrão! Meu Deus, que perigo. Gente! Olha! Oi! Ai, meu Deus, tadinho. Gente, vamos fazer um bocado de silêncio? Vocês não tá vendo que pra poder fazer uma crochê... Coisa? Gente, vocês não escutaram eu gritando, não? Mas estamos achando uma alteração muito demasiada. Olha aqui, gente! Roubaram meu dinheiro tudinho do meu porquinho! Nossa... Coitadinho... Não, mas doideira. É, eu vou... O que eu falasse pra uma raia? Ô, uma raia? Só aquele menino, o Tuninho, da porta, que faz biometria. Pra gente botar a fechadura de biometria aqui na porta. Por que tu vai trocar a fechadura e não roubaram porta nenhuma? A gente tava aqui. Cala a boca. Porque, pra tu ver como essa fechadura é tão ruim... E tá com lad... Aqui, bitch! Ah, não chora não, filha. Isso acontece mesmo. No Brasil todo dia alguém é roubado. Deixa eu ver que estão roubando coisa aqui na comunidade. O quê? Roubaram as galinhas do Dalzira. Será que o ladrão de galinha veio aqui e roubou o dinheiro do meu porco? Ele tem pira com o animal, né? Mas isso é muito justiça, mãe. Cátia, eu tô um tempão juntando esse dinheiro pra colocar no meu porco. Agora vieram e pegaram. Sacanagem. Não tem nada, não. Cátia, que eu não vou descansar enquanto eu não descobrir quem foi que fez isso. Eu vou te ajudar, filha. Eu vou descobrir com você. Alelu, tão bonita? Nossa, tá lembrando muito aquela menina Rui Barbosa. A menina? Não, não. A filha do Barbosa, aquela que tem a cara ruim pra cacete. Tá bom, gratidão, mãe. Nada. Essa grinalda aqui é de uma noiva que eu tô preparando que vai casar hoje. Queria muito que fosse minha, mas o parar é um lerdo, né? Ô, Michael, olha só. Quando você se casar, promete que eu vou ser o seu padrinho. Vou considerar. Ai, gente, meu sonho, sabe? O que, mãe? Nossa, pegar uma filha minha, assim, toda... Ai, eu toda vestida de lantejolas. Ai, um paetê, assim, bem na chupacona, assim, de piercing. Ai, uma coisa, uma pulseira, um colar vermelho rubro. Você se imagina assim, linda? Eu me imagino, nossa. Você tem tanto filho, mãe, esse sonho vai se realizar. Será que... Sim, algum dia vai. Vamos lá pra dentro discutir isso lá dentro? Mãe... Vamos lá pra dentro? Ai, mulher... Ai, não, baixei, baixei uma vibe, nossa. Isso, que emocionada. Licença, canada, eu vou atender. Vai, entrei numa puta bad, sabia? Não, porra, entrei real, real, brother. Sério? Nossa, ela me tocou também. Lá com essa língua pra fora, vai, tesão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Que dia? Sol maior. Quero te beijar. Eu te desejo, 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 todo dia. Quero exorcizar a condução da vida. Ah, pra porra. Que susto. Que susto, mãe. Não, eu vou ter que explicar. É que eu não posso ficar sozinho com o Brit, entendeu? Que aí eu fico sozinho com o Brit. Vai me dando um negócio, tesão, né, Brit? É, deu tesão? Subiu o piruzinho? Então sobe a escada da tua casa. Tá bom? Tá? Vocês casaram, vivem aqui? Que isso? Querida! Que casaram, mãe? É, tá, maruca? Que acho que é que eu e viu, se a gente não somos casados, a gente somos ajuntados. É. Não é? Que acho que a gente se amamos, querida. E quando a gente se amamos, a gente não precisamos de papel. Querida, até minha bundinha precisa de papel. Falar nisso, mãe, te dá um toque, tem que trocar esse papel higiênico do banheiro. Tá deixando minha pele pinicada. É mesmo? Ai, amor! Eu comprei o papel áspero pra pinicar minha bundinha. Ai, você gosta? Eu gosto que tá pinicada. Qual que é o problema? Não está satisfeito com a porra do papel da casa? Vai pra tua casa e compra uma porra no papel de folha dobra. Nossa! Ai, que fofa! Que hora! Mãe, tive um insight. O que que é? A Brit podia ser essa noiva que a senhora tanto sonha. Mas aí não é sonho, é pesadelo. Mãe... Talvez, Brit, não é de todo ruim, não, hein? Brit, olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Forra! Forra! Que é, mãe? Ah, vai com calma, cacete. Eu acho que ela podia ser assim. O que que é que eu achei que... Ela tem potencial. Hã? Agora tu não... Agora é que tu não se incomara que tu casas ao invés de estar com o véu? Tu botar um capacete de MDF? Acabou a pareçadinha? Acabou. Acabou? Acabou. O que que tá pegando, gente? Tô entendendo nada. Brit, mãe abriu o coração lá fora. Ela disse que o sonho da vida dela é ver uma filha casando, entrando na igreja de noiva, sabe? Aham. Não, não, não. Pera aí, gente. Agora cê senta que eu vou falar um negócio. Pra mim não dá pra casar agora, não. Porque meu... Não. Meu testamento já tá comprometido. Minha herança também já tá toda comprometida. Minha raquete de mosquito. Minha coleção de revistas de sacanagem. Porque agora eu faço minha sacanagem. É ao vivo, né? Para com isso! Não, mas é mesmo, né? Olhar pra cara da Brit e falar, porra, sacanagem. Amor! Aqui! Vamos então aceitar essa proposta? Não, cara, vamos. Assim, a gente vai se casar e aí a gente vai o quê? Será de uma vez por toda essa nossa união, esse nosso amor? Pera aí! Cê tá falando se era um trem desse, Brito? É, eu tô. É o que eu mais sonho na minha vida. Ai, depois, Michael, a gente podia fazer aquele nosso projeto de termos bacuris. Claro! Correndo! Nossa, esquece a coisa do projeto do bacuri. Não tem filho, não. Queridinha, cê tá muito enganada. E como diz aquele poeta, me desculpa, é bonita. Marcarismo é fundamental, querida. Uhu! 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 Esse foco nasce tudo. Recebeu, recebeu. Olha aqui. Na verdade, a fraternidade me convenceu. Eu vou fazer esse casamento teu, tá bom? Ah, que bom! Grossinha! Vai ser legal. Ah. Eu vi uma coisa ali. A Brito vai casar? Você fique sabendo, então, que eu não tenho dinheiro. Novidade. Tu nunca teve dinheiro, sua porra. Meu Deus! Por que que é novidade agora, se não tem dinheiro? Eu quero saber quando vai ser esse casamento. Amanhã. É? Vai casar? Gente, comigo é tudo papum. Tá bem? Agora eu gosto mais de pá do que pum. Até eu tô com uma vontade de pá, sabia? Mas o pênis do Moacir tá pum. O que que é, Cacete? Eu quero falar do casamento. Fala, fala. Eu quero ficar ali, Andá. É, mas... Vamos focar no casamento. A indença que a santa aqui faz verdadeiros milagres. Tá. Você conhece meu trabalho, né, Brito? Não, claro, claro, claro. Não fala comigo, não, Marraia. Não fala comigo, sua canalha. Não fala comigo, sua canalha. Deixa eu te explicar, Brito. Não tem canalha. Que canalha, Brito. Sonaria cismou que eu traí ela, Brito. Ah, e teu celular cismou em receber mensagenzinha, né, Marraia? Sim! E o quê? E o quê? Deixa eu te explicar, Pepecuda, por favor. Vamos conversar? Me poupe, Marraia. Me poupe, ô sogrinha. Não. Dá licença. É, sogrinha, viu? É. É. Não é, não, Sonaria. Meu gigante amigo foi embora, Brito. Eita. Marraia. E aí, Sonaria? Fala comigo aqui, Sonaria. Agora a vaca com o Exo Green tá subindo a minha casa, né? Tá, mesmo. Tô achando estranho. Agora a sapatão é dramática. É, gente. E eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. Perante a Jesus Cristo. Pra mim, dessa vez, Marraia fez uma merdona grande e grossa. E fedendo. Ai, meu. Ai, bicho. Ai, eu imaginei aqui agora. Vai babar. Vai. E eu vou beber. Toma. Vai, pau d'água. Se tirar a água, o resto mesmo não sobe. Ai. Cês não têm que se meter na vida da tua irmã. Gente. A Marraia e a outra putona são crescidas. Uhum. Por isso que eu não me meto. Prefiro meter em outras coisas, né, bicho? Ai, para com isso. Toda hora, delícia. Chega a voltar meu almoço quase mesmo. Não, então, para não voltar meu almoço, eu vou lá fora para resolver esse negócio. Esquitudes, preparações, salgados, entre outros. Isso. Entre outros. Etcetera. Resolve esses detalhes. Então, Brit, eu pensei em você. O que é que tu pensou? Canário. Oh, que beleza. Canário. Hã? Eu queria ver se podia encomendar contigo uns salgados para amanhã tu dar conta. Mas salgadinhos para quê, Graça? Para o casamento da Brit, Canário. É? E quantos salgadinhos você vai querer? Ah, dois ou três. Centos? Não, dois ou três para cada um. Oh, mãe! Mãe, tu tá encomendando um negócio de salgadinho? Acho que eu tava falando com o visto, né, viu? Se a gente pensar no... Olha aqui, querida. É... Quem tá pagando? É tu. Então deixa que eu penso. Não, peraí, sogrinha. O casamento é nosso, uai. Mas o dinheiro é meu, uai. Gente, gente, eu tava organizando aqui, eu tô pensando. Se é pra fazer, vamos fazer bem feito, né? Canário, anota aí. Nós vamos querer canapéses, tá? Croquetenses. Ô, Maiko, vem cá deixa eu tirar uma dúvida com você aqui. Maiko. Por acaso, é você que vai fazer a maquilaje da minha futura esposa? Olha, querido, eu vou dar o meu melhor, viu? Eu vou tentar, eu vou fazer tudo o que eu posso, mas essa vai ser minha prova de fogo. Então é o seguinte... Não! Ai! Ai, credo, chegou. Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te envolver, porque eu não posso ficar sem a minha pebecuta, eu tô sofrendo muito. Adora, bisavam no meu coração, nunca mais sei ir embora. Meu Deus, pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Você não vai encontrar uma outra Brit, não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher, nem cor nele consegue ser, tá bom? Ô, sogrinha, olha pra mim. Eu sou, ó, eu sou vesguim de amor pela Brit. Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, tô tão nervoso. Eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para, não vai se usar a roupa. Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato. Que isso? Naira, tu não pode me dar um abracinho, bro? Não! Não me abandone. Mãe, mãe. Oi, oi. Quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do ramo? Não, é de Ramos. Ela é do piscinão, mas ela tem muita sua figuração em casamento da Grobo. Tá apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá ok, não vai me... Ai, por favor. É o casamento da minha irmã? Por favor. Tá? Nossa, tu vem grite. Aí, vem grite. Aí, vai pra noiva, noiva. Meu Deus. Ali, não. Meu Deus. Chegou a minha filha. Vamos, vamos. Não posso pegar ela? Não posso pegar ela? É minha filha. É minha filha. É minha filha. É minha filha. Ai, meu Deus do céu! Ela tem uma balinha de coco! Olha, tá linda! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu vejo no jardim, eu pensava que era despacho de cor-me da Vião! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! Ô, bicho! Eu também, Brite, olha! Você é a noiva mais... Me faltou palavra. É linda que diz, linda! É, é, é teu dia! O importante é que é teu dia! Tô uma filha, tô uma filha! Minha filha, papai, tá muito emocionado! Calma, pai, calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Tô, papai, minha filha! Ai, marido! Ela vai... Ai, eu preciso dizer uma coisa olhando nos teus olhos! Pode, pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brite, e você também, tiranidite, afrodite e... Como é que é o nome da outra? É... Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brite! Ah, tá! Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Ai, bora começar? Ai, que senhora! Ih, eu vou ser rápida, hein? Eu preciso de mercado ainda! E outra? Ih! Não, não, não! Vamos, vamos, vamos! Se você não tem alguma coisa contra esse casamento, a hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O quê? É isso, né? É isso, né? Você conhece? O quê que é isso? Eu tenho! Você conhece? Tu... Mira! Ele é meu namorado! Oi! O quê? Ai! Segura! Ih! Vixe! Segura! Ai, Deus abrigo! Ai, Deus abrigo! Deixa eu no mal aí! Me deixa eu no mal aí! Ih, você não tem... Deixa eu lá pra casa! Deixa eu lá pra casa! Deus, é o senhor? Meu Deus, eu sou! Tá me dando mal! Meu filho, tá me dando mal! Nossa, quanta coisa! Mas esse lance de influencer tá dando super certo, hein, mãe? O único dia que eu dei errado foi o dia que eu te fiz. Você, tua irmã, tua outra, tua outra, tua outra. É, querida, vai pedir dinheiro depois pra mim. Maico, por favor. Amazor, relegado, querida. Maico, vai tipo parar, liberar um negocinho pra mim. Por parar, querida. Sou eu que libero alguma coisa, tá? Porque a senhora já não paga mais nada, né, mãe? Da nossa parte, chega de caridade. Quem dá dinheiro pros pobres empresta pra Deus. Adeus? Não, adeus. Como é que você vai pagar todas essas coisas, hein? Isso que eu quero saber. Parceria, né, querida? Parceria! Parceria! Ai, meu Deus! Por amor de Deus, tá fazendo um negócio com o morro todo! Mas é claro, filha. Eu vou fazer um negócio e você vai ficar no sigilo, vai ficar na fila. Tá, mãe, mas tu já pediu tanta coisa. O que mais tá faltando pedir? Uma escavadeira pra tirar esse reboco da tua cara. Porra! Eu sei que foi o Michael, fiz pra ele te dar um tapa no visual e te deu uma surra, cacete. Por que você não me espera, Michael? Gente, sabe aquele velho deitado que diz assim... Se não melhorar, estraga. Sabe? Pois então, não melhorou. Não, sério agora. Eu tô achando que tu tá me explorando. O que explorar, Verite? É. Ficou só nove meses fazendo o que era no meu útero, hein? Sugando tudo que tu me alimentava, se comia, comia. Aí depois tu foi, tu nasceu, tu ficou agarrado nove meses aqui, ó. Feito uma mamute, chupando o mamilão da putona aqui. Aí vai, 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 vai. Aí na hora que eu for tomar banho, que eu preciso, eu faço embaixo o dinheiro com a porra da minha mão, uma cacete. GOOOOOOOL! Meu Deus, de novo! Que isso, bicha de Deus! Meu Deus do céu! Amor, mas você tá irreconhecível! É ótimo, que a Brite irreconhecível gera engajamento. Ué, isso eu for reconhecido, eu já era o quê? Estranhamento. Ah, não é graça, para! O negócio é o seguinte, eu fiz um curso de fotografia e eu vou captar toda a essência da beleza de Brite, né, Brite? Tá, captura e deixa guardado no lugarzinho. Vem que eu... Vai aí! Não, vai aí, agora vai ser sério, e essas sacolas aí? Recebidos, querida. Amigo, isso tudo? As sacolas, sim. O que tá dentro que eu vou tirar pra mim. É... O quê? Não lhe serviu. O que é que aquilo me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você. Senta vocês dois. Ah, ela vem desculpa. Ela vem desculpa. Não vai ficar... Se não lhe serviu, não lhe servido está. Mateus, versículo 7. Gastão mais tempo sentando que era varano. Ah, mas me poupe. Vamos lá, vamos lá fazer nossas coisas. Não me responde não, hein? Eu estou com o meu marido. E eu tô cagando pra tu e pro teu marido, porra! Já entra no clima que a gente vai fazer um ensaio. E saio fotográfico. Isso. Eu fiz o curso... Peraí. Onde é que liga? Peraí que eu sei. É aqui. Isso. Vamos lá. Fogo cagando. Isso. Nossa senhora! Olha! Nossa! Tem que até trocar aqui o cartão, que é uma foto pra cada cartão. Isso. Bom, essa pose tá bonita demais. Que isso! Olha a cara! Ô, Guilherme! Tava reparando aqui. Você tá igualzinha àquela atriz Ellie Roche. Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo! Ô, garoto, mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellie Roche? Eu também acho, amor. Tu acha? Eu acho. Ai, amor, mas olha só. Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer esse ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor. É claro. Eu não sei. Sustentabilidade gera engajamento. Engajamento gera sustentabilidade. Vamos passar pra privada? Vamos! Mas esse negócio que tu varou aí, cardique que gera sustentabilidade? Cardique, meu amor. Agora a gente vai chocar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois, entendeu? Faz aquele oiá 43. Isso. Nossa, bitch! O que é que tu vai fazer a gente fazer um aria? Vamos fazer lá. Eu gosto daquele cantarinho que eu acho que pegando a façota que tá... Mas, amor, deixa eu te varar um negócio. E aquele teu trabalho do negócio das mídias sociais? Pedida-me só, amor. É melhor eu focar agora, entendeu? No seu conteúdo. Então segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan. Amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Não fica assim, não, bicho. A internet hoje não tá perdoando ninguém, não, meu bolso. Ô, 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 sagrinha. Fala meu jazinho. Cara, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Os haters, tá tudo falando que Brit é feia demais na internet. Eu vou meter-lhe a porrada nesse hater. Por que o Messi que fala assim da minha filha? Você acredita? Eu não quero que eles falem... Eles não têm o direito de falar assim da minha filha. Porque quem ama o feio, o bonito lhe parece. Tu sabe disso. Sei. Tu ama a Brit, nem por isso acha ela bonita, mãe. Porque coração de mãe não se engana, tá? Só ingrata. Ingrata? Eu por quê? Porque depois que você se envolveu com o Pará com o dono do morro, você fica aí, só vem aqui pra encher meu saco. Mãe, menos drama, viu? Gente, parece que já estão fazendo meme com as fotos da Brit, tadinha. Mas, meu Deus do céu... Mas isso viraliza, não viraliza? Estão falando que ela é tão estranha que só pode ser um vírus. Não é certo fazer isso com a minha filha, esses puto... Olha... Não tô acreditando nisso, viu? Nessa mãe... A culpa é tua. A culpa é tua, seu puto. Eu falei, você vai fazer as fotos? Faz as fotos com cuidado. A Brit precisa de uma luz especial, precisa de uma coisa. Aí foi querer fazer com 4K, quando na verdade tinha que ser 4km de distância. Olha as fotos aqui, ó, sogra. Olha as fotos aqui, ó. Você acha que é fácil pra mim? Olha, sogra, eu fico chateado quando alguém vira e fala que minha mulher é feia. Eu não vou nem te criticar, que tu tem lugar de fala, tá? E eu vou falar uma coisa pra você. Fala, fala. Eu tive uma conversa séria com o Brit, ela não tá querendo ser influência, mas não, hein? Não, não vai ser. Ela ficou traumatizada, ela não quer ser mal, não. Meu Deus do céu, eu fiz parceria com o Morro todo, gente. E agora, Brit? É isso. Ô, Jamila. E disfarça. Aí tava vendo, vai que eu colo. Oi. Ó. Vim cobrar meu publi post. Sem descobrir a da Brit, né, que é quem tá fazendo o trabalho. Tá, mas e cadê a Brit? Tá aqui, guardei aqui dentro. Pergunta, né? Será que eu não sei que ela tá com febre? Ai, tadinha. É, tadinha. Então você pede pra ela melhorar logo, tá, graça? Eu quero o meu anúncio. Tá bom. Eu não tenho cabelo muito. Vagabundo, gente. Eu vou furar uma banda da bunda dela pra ela ficar com a penga de bunda. Eu falei pra vocês, a Brit não serve a ser influência, porque a única coisa de influência que ela tem é a gripe. Influência. Dá licença. Dá licença, hein. Tô entrando, graça. Ai, eu... Oi, Gê, amor. Ai, eu... O que foi, graça? Você tá bem? Péssima. Ai, me acometeu uma febre. Eu sou com uma febre altíssima, 42 graus no subágua. Gente, mas eu pensei que quem estivesse com febre fosse a Brit. E é, é, ela sim, disse que é super contagiosa, né, essa gripe. Que loucura. Bom, eu só passei aqui pra deixar esses remédios, tá? Que o Claudio da farmácia pediu pra entregar. Como é que o Claudio sabe que... Ai, ai, ai. Como é que o Claudio sabe que a Brit está com febre? Porque a Jamile contou. Que fofo. Hoje em dia é tão raro alguém dar alguma coisa de graça, né, gente? Que isso, tu não olha pra tua mãe? Eu vivo dando de graça. Às vezes eu cobro um auxíliozinho só pra passagem pra eu voltar pra casa. Só um minutinho, Geraldo, eu vou lá agradecer o Claudio, tá? Ah, sim, sim, meu Deus. Cara, já... Bom, mas a Brit vai ter que pagar, tá, meu bem? Ela vai fazer o pub frust. É... Assim for possível, porque no momento ela tá um pouco... Calada, né? Calada. Por que ela tá calada, meu? Ô, Geralda, deixa eu explicar uma coisa pra você aqui. A minha cliente está poupando as cordas locais. Eu espero que ela não poupe demais, né, porque eu quero bombar aí no stories de vocês. Ok, querido, então passar bem, tá bom? Você também. Tá bom? Tá. Tá, papaporra, então. Você também. Fique com ela. Fique você também. Tá. Ô, Britney, para com esta palhaçada de ficar com... Ah, agora falar com cartaz. Sabe que a cartulina vai fazer o trabalho da escola. Quem é? Pensei que a gente falava com essa filha. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, siga. Perdeu. Onde que ela tá? Brit. Brit 1. Brit 2. Brit 1, 78. Que é a minha altura. Dura. Ai, vou te falar, viu? Sogrinha. Oi. Vem cá, vamos ter conversa sério aqui. Fala. Negócio é o seguinte. Os haters traumatizaram de verdade a Brit, hein? Ela perdeu a voz mesmo. Perante a Jesus Cristo. Meu Deus. Ela tá sem voz. Mas será que a gente não tá vendo, Wilson? A maldade que eles fazem desse hater. Ele tá acabando com a vida de um ser humano. Ele não se preocupa. Pelo amor de Deus. Gente, ô, Brit, vamos fazer esses pobres. Vamos, mãe, vamos. Hã? Pra que você gastou? Pra que gastou uma cartulina pra escrever? Não, ô, Brit? Podia fazer com a cabeça assim? Que nós que é pobre, nós aprendemos o não desde pequeno. Tu fala, mãe, me dá um iogurte. Não. Mãe, queria um tênis novo. Não, porra, não sei dinheiro. Não. Ai. Gente. Vocês não vão acreditar. Os comerciantes do morro estão tudo aí fora na porta. Meu Deus do céu. Eu lavo mesmo as bruxas. Ela lava com álcool gel, que é bom álcool CT. Calma. Ai. Cuidado, cuidado. Devagar. Meu Deus, um monte de gente. Eu falei, devagar, gente. Meu Deus. Nossa, vocês estão indignados. Meu Deus. Ô, Graça, é o seguinte. Eu quero os meus direitos, ok? Ou a Brit faz o publi post, ou você vai ter que pagar a cerveja, você vai ter que pagar o salgado. E você vai ter que me pagar também. Eu quero o publi da minha lingerie. Não vou fazer. Tá enchei de mistério, querendo saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo que eu fiz um negócio pra ele? Não vai deixar eu dormir no meu quarto? O que eu vou fazer, então? O que você vai fazer? Eu não sei que você tá fazendo. Todos eles querem que eu resolva. Mãe, olha aqui. A tua sorte é que eu sou uma mãezona pra vocês. Sou uma puta mãe. E eu vou botar um quarto pra você. Aquele quarto que tem jornalinha ali pra auxílio. Quarto da galinha, mãe. Ai. Tem que botar rede porque eu tirei as camas de lata. Tá tudo bem. Eu adoro armar um vucu-vucu balançando na rede. Mesmo comigo, eu tiro de letra. Ah, eu vou até aproveitar que eu vou lá pra dentro. Eu vou tomar um banho de sais, tá? Fá até bom que você me botou aqui. Mas querida, isso aí é sal. Não seria banho de sais? Sal no plural é? Sais? Obrigado, querida. Não, sinceramente, porra. Ah, não. Sacanagem. Não, vai pra porra, né, Maiko? Não, por favor, mãe. Me deixa, porra. Eu quero usar iodo. Eu vou usar iodo, porra. Usa o iodo, então, pelo amor de Deus. Ô, Maiko! Zé, me corte. Ô, Masha, eu já vi que tu lá atrás desse pano aí, ô, pai. Farda! Deixa eu chorar um negócio. Chorando sério agora, hein? Geraldo me falou que tem uma murete catana aí na comunidade. Briti, se for da imprensa, fala pra procurar minha assessoria primeiro. E deixa eu contar que tu tem assessoria, Maiko? E deixa que eu virei a primeira dama da comunidade, querida. É, eu primeira dama da comunidade. A Geraldo falou que a murete chegou, acho que o nome dela é Dora. Ai, meu Deus. A murete foi lá no sarão te procurando, mas falou tão mal de tu, mas tão mal de tu, que eu até fiquei com inveja. Briti, ela é mulher de um deputado. Tá pegando o deputado, ó, da putinha. Toma vergonha na tua cara, Maiko. Não, Briti, eu sou um profissional, me respeita. Eu fui chamada pra ir na casa do homem cortar o cabelo dele, aí fui lá, cheguei lá, coloquei uma música, ele baixou a luz, aí ele foi tão legal comigo, eu fui legal com ele, rolou... Enfim, eu sei que acabei fazendo o trabalho completo. É barba, cabelo e bigode. Aí a mulher dele chegou, te viu fazendo massagem na cabeça do marido dela, né? Como é que você sabe? Viu nas cartas? Não, querida, eu te conheço. Caraca, Maiko, coitado do Pará. Ai, coitado é de mim, que Pará foi viajar e deixou a gatinha com sede. Ai, mentira, Maiko, deixa ela lá comigo, que eu cuido dela. Não, Briti, fala sério, não. O que? Para, levanta, vem me ajudar, vem ajudar a sua cis. Ah, cis, não passa agora não, querida. Mas por quê? Não, tem hora marcada com views. Ué, onde vocês vão? Pra cama. Ah? Querida, a gente vai não produzir nosso filho. Ai, que pena dos dois. De mim, do Vilso? Pra cama e do filho. Ah, é? Ah, fica de marrinha comigo, meu. Ô, Dora! Cala essa tua boca. Quer saber onde tá o marco? Cala a boca. Sua ridícula. Ai, Mocci, pra quê? Que coisa chata, não sei por quê. Não sei por quê que foi invadir meu banho de sais. Não sei por quê, Mocci, que saco. Graça, mesmo você coberta de sais, você continua doce como mel. Quem é que tem tesão no homem que fala uma frase dessa? Ah, porra, Mocci, coisa chata, sinceramente, me deixa. Mocci, você tava linda. Você parecia ser até uma sereia evoluindo. Fazia, uh, uh, uma coisa linda. Mas não era pra tu olhar meu baiacu, uh, uh, uh. Gacinha, senta aí. Fala uma coisa pra você. Fala. Daqui a mão. Quanto mais você me maltrata, mais você me ama. Não é, gracinha? Fala a verdade, gracinha. Hein? Não, não é verdade. Eu vou falar uma coisa, então, pra você sobre a nossa tatuagem. Aquela linda que você fez em homenagem a mim. Eu não sou agrião. Ah? Mas eu estou tatuado na sua rabada. Como assim, Mocci? O que você viu aqui atrás, Mocci? Olha, eu vi um M em alto relevo. Uma coisa assim enorme. Mas tava escrito teu nome, Mocci. Mocci. Puta merda. É Mocci. Mocci? Ah, não. Ah, mas você vai pra dentro. Vai, me deixa em paz. Porra, me deixa em paz. Seriamente. Eu vou te... Não era pra ter tatuado Mocci, porra. Gacinha, eu estou te esperando aqui. Ah, me espera. Me espera assim. Vem, amor. Vem, amor. Meu Deus do céu. Não era pra eu ter tatuado Mocci. Era pra ter tatuado Moreira. Porra, vai dar merda. Meu Deus do céu. Agora como é que eu faço pra apagar uma porra de uma tatuagem no meu cócci? Porra. Ai, eu estou vendo um teto preto, porra. E nem o mofo da... Eita, porra. Mas se desmaiei. Ai. Ô, gracinha. Ai, meu Deus. Pera aí. Oi, oi, oi. Ai. O que é isso? É Halloween, é? É... É Halloween. Ah, que abruxona aqui. Quer ver? Opa, daça. O que é que tu quer? Querida, olha só. Eu estou procurando um oferecidinho que andou se engraçando com o meu marido e parece que ele mora ali. Ali? Aham. Ali é impossível, querida. Eu acho que quem mora ali é a minha mãe que os dois maridos deram. Nem os 14 filhos deram moram a Marconheira. 14 filhos? Já falei que é 14. Meu amor de Deus. Bom, eu devo estar com o endereço trocado, tá? Dá licença. Toda licença. Agora deixa eu te falar só um negocinho aqui na tua cara. Halloween é um cacete. Tá, querida? Eu acho que aqui a gente valoriza uma cultura nacional. Se é parceiro, eu quero ser a cuca, né não, tia Anastácia? É o que, Brite? Manda o morinho de chuva aí. Vou fazer pra você, minha... Não, eu tô fazendo o negócio só pro moci, né? É, não, amor. Me abarro na tia Anastácia, eu me abarro nele. Beijo pra ele, hein? É, amor, é a burzada, vem com graça. Me abarro na tia Anastácia. O que que houve? Pai, o que que houve? O que que ela tem? Foi pressão? Não, depressão. Garcinha. Caralmente. O que que é, Mati? Você tatuou o meu nome assim? E depois você desmaiou de emoção? Não, foi de raiva. Por que que eu não fui? Eu não... Por que que eu não pedi o tatuador pra conferir? Eu falei, me dá um espelho, porra, pra eu conferir o que que tu escreveu no meu derriê. O que que é derriê? O que que é derriê? Bunda em francês. Mãe, eu vou tatuar o nome do vilso no meu derriê, que acho que o meu derriê é grandão, vai caber. Olha, eu acho que até que cabe, só nome, sobrenome, tudo, porque realmente tu tem um rabão. Mas eu te tô falando, Brit, que... Vem cá, mamãe, eu te dou um conselho. Não tatua nome de homem. Melhor que as coisas que você faz, dá o cru, o kibe. Porque pelo menos o kibe acaba. A tatuagem fica registrada no teu grúcio. E, cara, de que tu tá varando isso? Pra você entender, querido, se você quer fazer uma homenagem pro homem, pega um cachorro, compra um cachorro e dá o nome dele. Tá bom? Ah, tá. Tá bom? O nosso amor é como tatuagem, está indo ajudado e palado, o coração está no coração. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, não sei mais o que eu peço. Você vai fazer água raspa, vai ser água sanitária, vai ser sapole, não tá saindo, meu Deus do céu. Como é que é isso? Você tá falando sozinha? Não. Aqui quem tá falando é a entidade da garça. Ai, tá amarrado. Nós estávamos fazendo home office. Tudo bem, querida entidade? Tudo bem. Você só é bem-vinda. Pois nada. Aqui também está trabalhando com bluetooth. Tá bom. E aqui também tem wi-fi. Que maravilha. Só que ela subiu. Olha aí. Michael, para de... Ó, que é isso? Pegou o bonde. Tá bom. Olha, Michael. Menina, eu te vi numa cena ali que eu fiquei realmente... Ai, tô pegando o ar de novo, viu? Olha, sinceramente, eu tô arrumando sarna pra me coçar. E não é nem sarna que eu peguei na creche da Chubaquira, viu? Porque essa eu tenho anticor. Não, deixa eu ver isso, que de sarna eu entendo. Vem aqui, vai. É nas costas? É aqui, é no cópice. Meu Deus do céu. Meu Deus, mãe, uma tatuagem? Por que você fez isso? Eu tô falando, é porque foi nome errado, do coisa errado, nome errado. Aí a gente foi, aí ele coisou, fez a tatuagem toda. E você sabe quando eu bebo, eu falo minha vida pra todo mundo. Eu sei, mãe, tem que controlar isso. Aí eu fui, contei pra ele, falei, ah não, não sei o que, eu moaciro um bundão. Eu acho que ele tatuou, moaciro, meu bundão. Ah, como é que a senhora vai esconder a tatuagem do Moreira? Tive um insight, vou me enrolar numa faixa. Como que eu vou botar na faixa, Maico? Vou botar a faixa no meio da faixa de gato, ele é fogo. Ok, não, você fala que é uma fantasia sexual, tá? Que a senhora quer transar vestida de múmia e ele de faraó, não é? E se ele quiser ver minha tumba? Eu vou falar hoje, o sarcófago tá fechado pra obra? Não, então o importante é você ficar distante desse homem. Tá. Tá? Mas não, não dá, tá porra nenhuma. Porque o Moreira, ele tem o olho de sandera, ele sabe enxergar além do alcance. Não sei, então faz tudo no escuro, com a luz apagada. Ele não gosta, ele vai querer, ele vai pegar, ele vai ver, ele vai tocar, ele vai sentir. E então, pra resolver isso, ele vai ver a tatuagem. E aí? Descotendo, descotendo, descotendo! Descotendo. Alelu... Meu Deus. Alelu, dona Geralda, por favor, fica à vontade. Alelu, essa é a dona Dora, tá procurando um tal de... Uma tal de Michael. Ah, é? Nossa, mas ô dona Geralda, a senhora não estava com a memória um pouco fraca? Ó, eu estava, mas é que essa minha amiguinha aqui, sabe? Ela sabe valorizar uma memória assim, que está enfraquecendo, entende? Ah, entendi, que generosa. E você não conhece um tal de Michael? Claro que conhece, quem não conhece Michael Marrone Jackson, é uma das empresárias mais respeitadas de toda a comunidade. Nossa, ela vive distribuindo produtos, inclusive pra todo mundo. Geralda! Nossa, engraçado, porque parece que a gente está falando de Michael diferentes, sabia? Será? Porque o que eu conheço é uma piranhinha oferecida. Gente, estamos falando de pessoas diferentes, porque o Michael que eu conheço é um ser religioso, sabe? Muito, ele dá, inclusive, não é? Sem olhar, ok. Não, ele dá sem olhar, ok mesmo. Por que você está defendendo tanto ele? Eu sigo ele no Insta. Oi, desculpa, posso saber? Porque eu tenho duas piranhas na minha sala? Não, porque vai ter invadido minha casa sim. Quem está atrás do Michael, posso saber? Prazer. Dora. Dora o quê? Dora Aventureira? Não, porque pra ter subido a comunidade, tem que ter muita coragem pra ver atrás do meu filho, né? Que não é esse? O filho, o Michael. Mãe, a mulher veio aqui, caso de quê? Que é a Michael? Ela está ficando com o marido dela, o deputado dela veio cobrar, entendeu? Olha aqui, Aventureira, só quem pode cobrar nessa comunidade aqui, eu não sei se tu sabe, é o marido desse realmente pessoa que a gente está falando, que é o Michael, que é o dono do morro, chamado Pará. Minha senhora, eu não quero papinho não, tá? Porque eu estou com sede de vingança. Nossa, virou Valsinha Carrasco que está querendo escrever verdades secretas? Ok, então podem sair. Mas não vai ficar assim não, tá? Pode, mas não vai ficar assim. Pode achar que eu vou botar a chuva fora, hein? Pode ela fora, amigo. Vaza! Cada hora você dá uma coisa, uma hora você te der. Eu não esqueci do Haroim, não, ô. Ah, maluca. Ela está ridícula, é ridícula mesmo. Eu acho que eu tinha de fecho de fregar no muro de chapisco. Esquece esse negócio de colcha, Brito, esquece, você é bobeira, eu, hein? Deve ter feito igual filme, a colcha deve ter sido igual filme. E o vento levou. Ai, vai, que desgusto. Ai, gente, peguei o rabicho da conversa de vocês, estavam falando de filme, né? Meninas, eu amo um filme romântico. Ah, é? Mas gosto de ficção científica também, né? Ué, como é que você sabe? Que a última vez que estava comparado, eu vi você falando, vem, exterminador do furo. Que isso? Ele falou. Eu não fui eu, não. Bom, ele está me espiando, é. Olha, eu vou fazer a Carrie estranha, vou revirar o olho para esse teu comentário, tá? E vou lhe devolver com um lindo elogio. Menina, que coisa mais linda essa cortina que pusestes aqui em casa. Você gostou? Uma graça, eu amei. Você gostou mesmo? Eu gostei, mãe. Eu achei a estampa bonita. Eu fiz um anti-anti. Você que fez, mãe, a cortina? Eu fiz anti-anti, que eu botei tudo na maquinazinha, eu peguei os tecidos. Ah. E eu costurei, porque isso aqui é organza, né? Ah, é organza. Aqui é a beirinha que é liganete. Então se dá uma rota. Nossa, deve ter sido bem caro, né? Foi caro? Parcelo, a gente fez. Em 20? Tudo isso? Sem juros. Oh, mãezinha, tantas parcelas, você está passando por dificuldades. Eu estou, você acredita que eu falei até para o Moreira um dia desses, falei, estou com dinheiro tão curto, amor. Poxa. É, que eu ia pedir você usar a camisinha nos dois lados, no curto. Está tão apertada de dinheiro assim? De dinheiro eu estou, porque aqui já dá um... Oh, mãe, olha só. Ih, que massa pesada. Eu tive uma ideia aqui. De que que tu não vende a tua máquina de costura para, ó, tomar um dinheiro? Como é que eu vou vender, Evrit? Como eu posso vender um artefato? Se eu acabei, eu acabei de falar que eu estou, é... A ver com uma abertura grande. Eu quero poder fazer um cirzinha um pouquinho, fazer um reparo. Querida, eu já fui virgem sete vezes, que... Ai, que medo. Ai, que medo, mãe, que dor. Ei, querida, eu estava lá na área que eu estava procurando o meu avental. A senhora não viu que eu coloquei ali para lavar? Não achou ele? Eu devo estar com algum problema. O que que é isso, mãe? Eu estou precisando de um óculos ou de uma lente de contato para eu poder conseguir ali a placa ali da porta. Mas que placa? Lavanderia? Querida, você não está me fazendo favor nenhum, porque a senhora ganhou uma lavagem de cabelo lá no meu salão em troca de eu lavar a roupa aqui em casa. Que lavagem, Maico? Ué? Que é aquela vaca daquela menina que trabalha para você? Mãe. Aquela mulher que trabalha. Eu não vou com a cara de uma mulher. Ô, mãe, eu não tenho culpa se o seu cabelo é cheio de ponta dupla, viu? E depois a minha funcionária disse que a senhora é a única mulher do morro que não dá gorjeta, sabia? Ah, falo mesmo, Brite. E até parece que o pessoal aqui dá gorjeta, Maicon. Não. Olha aqui, vamos parar com essa palhaçadinha desse salãozinho de coifeco e não sei o quê? Porque, lembre-se, querida, tá? Que o seu salão é em frente a um lixão, porque a piscina virou lixão. Querida, eu não esqueci disso. No entanto, eu já providenciei um lindo banner, tá? Com uma imagem de uma montanha de neve para esconder esse lixão da senhora. Caraca, Maicon! E essa neve é feita de quê? Da água da Baía de Guanabara? Porque o cheiro... O cheiro não muda a imagem. Ah, mãe, você é muito debochada, viu? Ah, não. Ah, não. Isso eu não gostei. E eu não gostei mesmo. Pegou pesado, Maicon. Mas você é debochada! Eu quero os dois caladinhos agora. A mamãe tá muito louca, Brice. Eu quero saber... Na verdade, eu quero saber do meu avental, que eu deixei lá para lavar. E eu das roupas que eu coloquei lá no varal que sumiram tudo. Delícia, né? Que delícia de calor, né, não? Uma geladinha agora? Uma lourinha gelada, hein, Jamilão? Bora! Vai querer uma? Hã? Se for igual a você, pode trazer duas. Ih, olá! Quem é que já tá trabalhando desde cedo na comunidade? Esse não é? A Marraia Carey, hein? Trabalhando em cima da mulher dos outros, né, Marraia? O que que é? Comprou a paper view pra saber da minha vida ao vivo? Tá louca, né? Eu tô aqui pensando em me refrescar com uma loura gelada, quer dizer, tomando uma loura gelada aqui com o Jamilão, né não? Mas já falei pra ela que pra me refrescar eu prefiro chupar picolé. Ah, tu não passa a ver... E eu não sei a tua laia. Tu acha que eu só não notei que você... Então eu vou falar, Marraia. Tá doidinha pra passar língua no meu partner, né? Que absurdo! Onde é que você tá indo com tanta pressa? Fala pra mim. Eu não sei te contar minhas coisas pros outros, não, Brice. O que que é isso? Não, não, eu chego e faço. É só me dar condição. Jamil, abre teu olho. É. Se não pegou, vai pegar. Marraia, pra casa. O que que foi? Já pra casa, senão eu vou ter que denunciar pra só... Sonaira! Para! Eu falo. Eu falo. Sonaira! Fala, vai pra casa! Beijo. Eu tô de olho do Jamil. Lourão. Quase cá. Vai. Peraí. Adoro, fica de olho. Aeleque! Aeleque, leque, 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 leque. Ai, cheguei nessa joce, hein? Eu queria ouvir o... Tô com saudade da momoi. Saudade de quê? Da centrífuga? É? Trouxe pelo menos amaciante? Tinha um cheinho aí, outro dia. Brice usou tudo. E usou pra quê? Pra lavar a roupa dele, do Vilso? Não, pra fazer moqueca. Ela achou que era leite de coco. Meu Deus, ele não deu uma indigestão. Não, tu acredita? O Vilso só ficou uma semana arrotando bolinha de sabão. Olha, meu sonho... Não tô mentindo, não. Meu sonho é tropeçar e cair. Cair aonde, mãe? Em cima de um velho rico pra ele me dar uma vida boa e me der... Ó, transformação. Estou indo. Estou coitado. Vai lá, mãe. Vai logo. Vai logo, vai. Meu amor de Deus. Falando um monte de besteira. Ocupou a nossa estocana aqui. Marraia. Ô, marraia. O quê? Tu sabe muito bem que a nossa mãe não gosta que fique atendendo o terceiro jadera. Vou falar que foi você que mandou. Ah, palhaça. Chegou chegando, né, ô palhaçona? Alô? Caraca, igualzinha a nossa mãe. Tô pouquinho roca só de tanto gritar com esses filhos imprestáveis. Ela faz bem. Que atriz. Quer encomendar pano de chão? Pano de chão? Pano de chão. O que é que você tá fazendo? O que é? Sai do meu caminho. O que é isso? Sai do meu caminho. Sai do meu caminho. Fazendo. O que você tá fazendo? Para! O que você tá fazendo? Mãe, para! O que você tava fazendo? Meu Deus do céu, mãe. Para, coitada da... Foi a Brit que mandou. Eu falei, não vou atender. Insistiu, falei, não vou atender. Marcos, tá de prova. Ô, mulher. Você não tá percebendo que a gente tá fazendo bullying comigo? Por que você se acostumou, filha, com isso? Que você é um mundo cretino que só sabe viver de bullying atrás de bullying? Chega não ao bullying. Meu Deus. O que você veio fazer aqui, hein? Eu tô fazendo aniversário de namoro com a Sonaira. E por que você veio só com ela no aniversário de namoro? Ela pediu pra ir no aniversário de namoro com a bermuda que ela me deu no nosso primeiro encontro. Qual a bermuda? A bermuda dela, mãe. A bermuda que tem um rasgadinho de negócio. Que é uma lista de amarelas e brancas. Essa? Cadê a bermuda? Não, não vi, não. Ela tá andando sozinha nessa bermuda, né? Ó, corre lá. Deve estar lá fora. Deve estar no bonde, já. Ô, parou. A bermuda carona. Me deu com o maior carinho pra eu usar. Se eu não encontrar essa bermuda pra sair com ela no nosso encontro, meu irmão, ela vai acabar comigo. Aquilo ali é o Optimus Prime, eu transformo. Aquilo ali me pega de jeito que ela fica no meu braço. Então, mãe, é que história é essa que tá vendendo pano de som agora? Estou vendendo pano de som para recolher, ajudar com os meus atrasados. Estou, estou com orgulho, trabalhando para uma empresa de limpeza. Pra mim. Parabéns. Jura, deixa eu ver. Não, não trago pra casa, porque seu papaizinho está bebendo água raiz achando cacatuaba. Que estranho. Eu não vejo a senhora fazendo demonstração nenhuma. Eu não trabalho no lar, eu trabalho online. Eu estou trabalhando, eu faço todos, um dia eu faço todos os vídeos e depois eu vou em fascículo. Ô mãe, não acredito, tu tá se prostituindo com essa idade, mãe. Meu sonho. Não sou porque não estou podendo, não porque não tenha corpo. Ô mãe, agora falando sério. Oi. Tu não arruma pra mim um emprego nessa companhia de limpeza que tu tá trabalhando, não? Não! Não tão precisando de modelo pra papel de lixo! Arrar! Ai, amor! Gente, olha, o ritmo tá incrível, vocês tão hilárias. Mas eu vou deixar vocês sozinhas, olá, porque o subaca tá aberto. E olha, o meu salão tá bombando, viu? Vai, vai trabalhar. Vai, querida. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai com Deus. Bom, gente, eu vou continuar investigando esse sumiço das minhas roupas que eu botei pra secar no varal. Boa! Minha bermuda pode estar nessa leva aí, quero saber onde é que ela tá. Eu vou lá dentro, continuar nas minhas viandas online, que estão dos vento em popa, e vou comprar coisas que faço print, ter um tênis, um sapatênis e... Olha, show. Vocês, querida, passar bem. Passamos. Se tu emprestar o ferro, a gente passamos. Tu viu a bermuda? Eu não vi uma raia. Isso tá muito estranho, uma raia. Tu deu pro teu marido... Tu deu pro meu marido, tu acha que tua bermuda dá no vício? Nossa, o sol tá castigando hoje. Eu só acho que eu tô com um raios do VA e um VB. Não tô com o fio do solar. Assim, senão minha pele fica castigada. Gente, que luz, né? Caramba! O que que é isso? Vem cá, vem cá. Foi, graça. Não, você tá uma coisa boa, sentindo uma coisa dentro de você. Sério? Caramba! E mim? É? E assim, cara... Nossa, tua luz interior que tá brilhando, né? Legal. Caramba, acho que se beleza desse em ovo, tu era uma granja, viu? Que mulher, que mulher. Ai, fala o que você tá precisando. Não, então. Tô precisando do seguinte. Eu manchei uma bermuda do Moacir. E eu queria ver como é que eu conseguia voltar com a cor, sabe? Tu sabe como é que eu faço pra dar uma... Ah, dá outra roupa. O Moacir bebe tanto que não vai nem reparar. Eu não gostei da maneira que falou do meu marido. Porque se ele bebe ou não bebe, o problema não é teu, né? Da tua conta, tu não paga as contas dele. Falando nisso, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Aham. É, você vai mostrar. O Moacir tá me devendo. O Moacir tá me devendo. A conta dele tá pendurado. Ah, por favor. Eu não vou esquecer. Mas eu estou esquecendo, porque eu estou usando substâncias que fazem esquecer. Mas eu não vou esquecer. É, Maré-Ruana! Deveia estar mais calmo, então, né? Meu Deus do céu! É respeito, é respeito. Ô, Marraia. O quê? O que tá acontecendo aqui? Estura aqui, mamãe, por favor, vai. Caramba, de novo! A galera que está ali, a galera que assinou a petição para parar o funicular porque está sem ar-condicionado. Ponto. Querida, o meu CPF está sujo. Se eu não fizer deste esquema de gatos, eu não vou conseguir pagar essa conta. Resumindo. E se eu perder o meu emprego, eu não consigo levar a Pepecota no show da Pochete Sangalo. Aderir à greve. A quem? Greve. É pra falar de greve? É. Uou! Um beijo do gordo. Não quero. Tá bom? Eu não quero falar de greve porque você sabe que greve é uma coisa que você domina porque você é a greve dos caminhoneiros. Foi uma coisa que só prejudicou o país e você sabe disso porque você é o quê? Caminhoneira. É esse lado, Ibino. Canário, me ajuda a botar esse fogo pra fora. É isso. Não é isso, não. Nada feito. Nada feito, graça. Essa greve bombou. O meu bar, o volume aqui aumentou a beça. Vocês estão preocupados com o teu volume, né? Tá preocupado que o teu volume é... Piruzinho. E olha lá. Vai pra porra. Vai pra porra também, camara de... Vai pra porra, seu escão. Tá nervosa, né? Não conseguiu, não. Mas eu vou conseguir. Conseguiu, não. Eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Ameneghel. Valeu. Sou o Maicon Marrone Jackson, proprietário do Chubacas Coenfer. Eu estou aqui pra dizer que eu apoio inteiramente a greve do funicular. Hashtag greve já. Hashtag greve agora. Hashtag greve quando quiser. Tá? Pode... Pode cortar. Cortei. Acabou a palhaça. Querida. Acabou? Mãe, deixa eu te explicar. Negócios são negócios. Eu sou empresária. Sabe? Eu sou a primeira dama do morro. Eu tenho que me posicionar enquanto pessoa jurídica que sou. Ah, é pessoa jurídica mesmo. O que tu vive é com o teu órgão público. Mãe, é? Meu Deus, chega, mãe. Eu acho que você já passou dos limites com as coisas que tu vara. Exatamente. Eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não quero crítica construtiva, querida. Eu vou te ficar pra você, tá bom? Construtivo não consigo. Eu quero uma reforma. Eu quero fazer uma reforma íntima. Inclusive, queria ver se alguém tem um design de interiores. Ué, Sagrinha. E tu tem dinheiro pra fazer reforma aqui no interior? Não, não é da casa. É da Chewbacca. Ai, é? Eu quero fazer uma coisa de interior. Eu quero reorganizar aqui o túnel rebolso. Eu vou te botar uma perimetral mais bem costurada. Fazer um rodoanel bem bonito. Gente, a greve tá bombando. Olha seus seguidores subindo, menina. Tá vendo? Faz público. Faz, faz, pobre. Eu tô bombando. Tá bombando? Eu sabia que isso era coisa de marraia, sabia? Eu vi isso na borra. No café? Não, na borra do teu rímel. Porque eu falei... Nossa, a cara dela vai dar merda. Vai dar merda. Olha aqui, o manhê. Manhê. Parou, tá? A cara diz que é que eu com maquiagem, eu sem maquiagem, eu sou rinda de qualquer jeito, tá? O Vilso mesmo, Erivaro, é sempre pra mim que eu sou a princesa da torre dele. A torre de sope, né? É a única torre capaz de transformar ela numa princesa. Vai, vai, pô. Ai, me arrependi. Não gostei. Eu não só não gostei, como vou te dar uma repreenda. Ai, meu Deus. Não quero que fale dessa menina, não é nada, tá? Desculpa, Bri. Por favor, por favor, deixa eu... Seu tempo. Ok, gente, eu vou lá fora, eu vou lá fora rever essa história da Marraia. Eu vou rever... Não, eu não vou lá fora, não. Acho que eu vou ler em cima. Agora eu vou ler em cima. Eu não vou nem me comprometer com essa vez. Eu vou te acompanhar, que é o que eu quero ver com isso. Vamos fechar esse funicular, meu povo! É isso aí! É pra fechar! Cabe a animação aqui? Vamos fechar, acabar com esse funicular! O que tá acontecendo aqui? O que é isso, Marraia? Tu acha que vai me calar? Vai me silenciar? Não vai, é um preço muito alto! Eu sei que é difícil silenciar, porque quando você está com a sonora lá no Coisa de Vocês, parece que é a locação de caráterquídica. Oi, mãe. Gente, sério, vamos parar de brincar, que a gente quer que a gente são família! Eu vou continuar gritando, porque a minha língua não nasceu pra ficar dentro da boca! Ah, isso aí é verdade, porque acho que a língua de Marraia parece um chicote. Marra, repete essa língua que eu quero fazer uma selfie! Faz um bumerangue! Ah, pelo amor de Deus, se dá pra ajudar não atrapalha, pô! Querida, desculpa, não estou do seu lado dessa vez, não, mãe. Ah, isso que vocês querem? Ver a mãe de vocês, a luz de velas? A luz de velha, no teu caso, né, amor? Amor! Perfecosa! Ai, perfecosa! Você já conseguiu as entradas do show? Porque, ó, eu estou aqui atualizando a minha marquinha pra você, viu, amor? Eu vou atualizar a tua marquinha é com essa porra... Tu quer ver aqui? Isso! Eu vou me jogar, chega! Eu vou me jogar! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Nossa, para que a gente tem o direito de lutar pelos laços dos direitos! Aqui, pessoal, como é que a gente ensaiou? Funicular! Pega esse ar! Enfia no funicular! Funicular! Pega esse ar! Enfia no funicular! Pega esse ar! Enfia no funicular! Vai, 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 vai! Gente, as hashtags da greve estão bombando! Mãe, tem que ter gente famosa compartilhando! Ah, eu já vi, Zoró, que se subir a comunidade, eu quero autógrafo na camisa! Sem ignorar, eu cheguei na camisa! Tem que autografar a tua carteira de trabalho! Já garante que os FASAP décimo terceiro! É verdade! Gente, o que é isso? O que é que houve? Ih! Desliga! Vai dar ruim! Vai dar ruim, que acho que a gente está geral descendo, ó! Vamos cortar a energia central! Ih! Desliga! 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 Eu vou lá ver isso! Eu vou lá ver isso! Vamos lá ver isso! Ai, pela misericórdia! Eu vou lá ver isso! Mãe, essa aí vem lá! Pera lá! Pera lá! Pera lá! Desliga! Desliga! Ok, bandeira branca! Ok, paz, paz! Gente, é o seguinte, olha só, a gente quer acabar com essa greve, a gente quer trazer paz, eu vou doar o meu ar-condicionado! Oi? Não! Porra, eu vou... Estou surdo, porra! Eu vou doar o meu ar-condicionado e vou funicular! Pronto! Pera aí! Graça! Eu não estou entendendo! Você estava tão apegada nesse ar! Aí, do nada, tu quer doar? Isso daí não está entrando na minha cabeça, não! É muito chifre, né? Corno! Ah, eu nunca tive chifre! Minha Chewbacca é virgem! Ah, por favor! Canário! As coisas não fecham! As contas não fecham! Eu vou doar o meu ar! Acabou esse... Esse impasse! Eu gosto de trabalhar com essa palavra! Palavra linda! Aham! Palavra muito bonita! Mãe, mamãe! O Pabllo chegou! Problema resolvido, mamãe! Então esse o Carniça é o nosso primeiro formado do curso? Porra! Carniça? Tô com uma Carniça aqui pra reviver, quer ver? Pabllo, eu tô ouvindo aqui essa bagunça, mas como é que ele vai resolver esse problema? O que é? O curso é de eletricista, Sonaira! É que você não falou isso antes, Pabllo? Porque ninguém me escutou! A apresentação do produto é a terceira parte da abordagem! Ninguém quer me ouvir! Eu não acredito! O que é isso? Atenção, galera! Atenção, galera! Esse aqui do meu lado é o Carniça! E ele vai consertar o lado funicular! Viva o Carniça! Viva o Carniça! E lembrando que tem 10% de desconto os alunos te chegarem em 20xcensuros no cartão de crédito Curso Vem Comigo! É! Que atitude bonita, hein, graça! Aham! Agora que tá tudo resolvido, pô, dá uma moral aí! Pega esse A, bota lá no bar, pô, pra pagar a dívida do Moacê! Pô, tá grande a beça! Eu não vou pagar a dívida de um homem, porque se um homem proferiu uma dívida, ele se responsabilizar de íades pela própria dívida que ele mesmo fizeste! Porque eu não sou babaca para pagar dívida de outra, em Mateus, versículo 7! Ah! Tadinho do meu pai! Tadinho do Matheus! Gente, eu não sou mãe que tem filho velho e tartaruga, tá bom? Que põe a cabecinha pra fora e põe pra dentro! No jornal! Vamos pra dentro da casa e põe pra dentro? Vamos! Então eu acho justo! Só quero ver quando vai pagar, poxa! Ah, vai pra porra! Valeu, obrigadão, mãe! Vai! Ai, nossa! Tá na centrífuga! Ui, saiu sequinho! Essa máquina é ótima! Olha aqui, você tem como fazer... É, pedir um frango pra mamãe! Por favor! Frango? É, porque mamãe tá comendo sem grúte... Oh, mãezinha! Sem glúten! Não, é sem grúte mesmo, aquele frango que a Alzira tá vendendo, uma bunda magra... Ai, credo! Sem grúte nenhum! Fala aí, família, abelha, dona Graça, aqui ó, sem ressentimento, viu? Tá bonito. Tudo certo. Nossa, Marraia, você tava tão tristinha com a do trabalho, agora tá mais animadinha, que bom. Pois é, a pessoa do funicular gostou de mim, me chamou pra fazer um show musical lá dentro, acredita? Eu vou fazer vocal, tocar violão e tocar o sininho do triângulo, o teu é mais tarde. Isso ela faz bem. Eu toco bem tudo sininho. Olha, Marraia, agora que você já conseguiu os convites pro show, a grave de sexo acabou, viu? Que coisa boa! O show que você vai assistir é meu, né? Oba! Que alegria, gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso em toda a minha vida, mas tudo deu certo graças ao Pablo. É, meu Deus! Ah, eu falei agora, meu Deus! Eu escutei, eu aqui! Eu te falei, minha família, eu falei, esse curso é tiro e queda. Que que é isso? 30% da luz. 30% de saúde. Que que é isso, gente? Uma televisão? Meu Deus do céu, será que é espiritual? Não, não, calma aí, carniça me ligando. Fala, carniça. É carniça. É, teve um pico aqui de... Ah, não, deu coisa boa, você não deu nada. Não, eu já vou fazer uma coisa boa, você não deu nada. Não, resistente no funicular? Sim, aguentou? Aguentou? Beleza. Tamo junto! Manda beijinho. Ó, o Maqui tá mandando um beijo pra você, porque eu tô mandando um beijo pra você. Isso. Valeu, tamo junto, beijo, dá tchau. Aí, ó, deu certo. A resistência do funicular aguentou. É, ô gente, a resistência do funicular pode até ter aguentado, mas a do ar condicionado da mamãe, ó, foi com Deus, hein? Como é que é? Acho que é todo. Tá calor mesmo. Alex, liga o ar. Calou. Ai, não funciona essa porra de... É? Ah, não acredito, meu ar condicionado tá, bro. Mãe, a curva do aprendizado do curso é demorada também, né? Olha aqui, tá... Ei, 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 ei. Ah, beijo de língua, porra. Ô, mãe, ele tá se adaptando ainda toda... É que se adaptando, porra, lá dentro faz coisa pior do que beijar. Vai lá dentro. Caramba, deixa ele. Vou botar na água. Bota na água. Eu tive uma ideia. Teve uma ideia? Eu tava vendo os Rony, eu tive uma ideia. A gente vai arrumar uma maneira, só um chatinho, de ganhar dinheiro com todos os utensílios que estão na casa que não têm mais utilidade pra forra nenhuma. A gente vai pegar esses gringos e vai vender esses utensílios e vai arrumar uma maneira de ganhar dinheiro. É, agora tu só explica pra gente uma coisa. Como é que tu vai vender coisas pras pessoas que falam inglês, cara, de que nem em português tu sabe falar direito? Como? É sem falar o chinelês, tu quer ver? Chegando e vai. Tapa, 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 rarada, tapa, tapa, tapa. Caramba, Marcos, esse cinto é meu, cachorro. Eu tenho certeza que eu não arqueiro aqui. Marcos, essa ridícula é meu esse cinto. Seu cachorro não cabe nem na sua cintura, você tem que andar pra lá na boca. Gente, mamãe tá aqui, tem atenção. Ah, vai arrebentar. Gente, sabe quem engravidou? Quem, mãe? Mas a revista é fofoqueira, né? Impressionante. Olha aqui. Não, ninguém engravida não. Só queria saber do meu cinto, tá? Meu cinto, esse cinto é meu. Tá bom? Eu já fui expulsa de uma festa por causa deste cinto. Como é que é, sogrinha? Você foi expulsa da festa que você tava usando esse cinto? Não, você tava usando só ele. Gente. Tá bem. Ó, deixou embora. Ô, Brite, eu preciso continuar procurando meu violão, né? Que eu perdi. Ah, amor, mas a gente não vamos assistir um filminho hoje? Eita, minha gatinha. Pior, Brite, que do jeito que eu tô, nós não vamos assistir filme, não. É o filme que vai assistir nós. Tomara que o filme goste de terror, né? Desespero, pan... Ai, que lento. Ué, tá muito violenta. Não liga não, amor. Não liga não, Cati, que você inveja. Inveja, inveja, Cati, que a gente tem o Química. Inveja, Cati, que o nosso santo bateu. Nossa, mas tava sem airbag, né, que bateu. Descarrilhou os dentes. Não liga não, Brite. Não liga não, viu? Não liga não, vocês é um casal lindo. Ah... É, a coisa mais linda da... Da... Coisa linda. Vai com Deus, vai. Mãe, senta aqui, Brito, senta. Vamos falar sério. Não, gente, agora assunto de família é coisa séria. Vai, quer um mamãozinho, cara. Quer um mamão que... Assim, mãe, você não fica preocupada que de repente o Pará possa descobrir tudo isso, ver que a senhora tá querendo passar a perna nos turistas. Isso é perigoso, mãe. Mãe, mãe, o Maico tá certo, mãe. Caso que aqui é a primeira vez que tem um evento desse porte aqui na comunidade. Se ela falou de porte, até me deu vontade de trazer um cachorro, viu? Ah, que fofo! Que tipo de cachorro? Um de 1,80, com uma tatuagem na virilha. Mãe! Eu adoro se desfazer, né, dessas coisas. Eu não sinto, não. Wow! That's what I'm talking about. Look at that amazing view. Come on. It's so fantastic. Brasil, Brasil. That's the favela. That's the favela. Alelu. Bem-vindo. Eu sou o Maico. Você é gringo, né? Não, eu sou o guia da excursão. Ah, o guia é você. Que tipo de recepção é essa aqui de vocês? Isso aqui é o quê? Tranquilo. Um lixão? Não gostei só do seu tom com a gente, tá? Mas isso aqui é um lixão, mas é cenográfico. É... Avenida Brasil. Novela, porra. Sof-ópera. É... Avenida Brasil. Tá? Isso aqui é do lixão. Inclusive, eu sou Lucinda. A mãe é Lucinda. A Agatha, o cão. E esse daqui é a Nina. Eu vou levar um papinho com a diretoria do Morro pra ver se eles resolvem alguma coisa. Você pode ficar aqui, gostar desse momento and take a picture of everything, ok? Oh, thank you very much. That's amazing, amazing. Aproveitem essa maravilha de cenário. Tá, tá bom. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Ah, pra porra. Vai gastar teu tempo. Vai gastar teu tempo. Vai, guia. Vai, guia. Ó, melhor esse guia rezar, hein? Que a energia que eu mandei pra ele quem vai precisar de guia é ele. Ai, mãe, eu vou te falar também. Cara, de que eu não curti. Não curti. Não fui com a cara dele. Também ele não foi com a tua, porque também é difícil. Não, ele errou no tom, mas eu achei ele gato, gatinho. Tem uma personalidade forte, né? Todo mundo acha gatinho. Mijou em pé, tu acha gatinho, pô? É verdade. É verdade. Mãe, eu acho que eles levaram a sério essa coisa de cidade cenográfica. Estão fotografando tudo. Pode fotografar. Pode fotografar. Eu, hein? Hello, Harry. Harry, Harry, hallelu. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Eu sou uma morena querendo você balançar, menino. Você vê? É, entendeu? É, peça esbanca da graça. Aqui é da graça, mas não é de graça. Excuse me. Vai pra você, pra porra. Vai pra você, que eu não te xinguei, cacete. Queria isso, senhor. Cara. Ele pensa que eu não entendo tudo, porra. Mãe? Aqui não, meu irmão. Mãe? Aqui não, parceiroite. Para. I'm sorry. Tá bom, ó? Aqui, ó, porra. Mãe? Mãe? Ele pode estar querendo saber alguma coisa dos seus produtos. É isso. Zé? Nossa, ela se acendeu. É que eu tô tomando remédio pra dormir, então tá mexendo com o meu estado de humor. What? 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 Mãe, ele tá pedindo o teu zap. Zap? Eles são modernos, né? Querida, até o meu vale-transporte antigo tá aqui, né, mãe? Descara a boca. Tá sempre fazendo de tudo. Isso daqui é o Chubacard, que é o que te dá direito pra conduzir na comunidade, entrar em todos os lugares e tudo mais, fecha do aloque e tudo mais. Você não tá com vergonha de enganar os pobrezinhos, não, mãe? Que pobrezinho? Caraçada. Que isso? Essa ou é? Essa ou é? Caramba, tá? Ai, desculpa, vou te falar, se isso aí é pobrezinho, eu sou o quê? Terra capada, morta de fome. Terra capada. Pobre, miserável. Terra capada. Hello! Let's go lá na casa. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Olha aqui. Quer entrar? Você falou, e é porque você entendeu só isso? Não. Ficou um pouco confuso. Mas não é rola, deixa eu descansar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem cá. Vem entrando. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Fica aqui, por favor, cara da pia. Aqui, ó. Engraçado que vocês não entendem português, mas vocês fazem tudo que eu mando. É... Vamos aqui. Fica aqui atrás, por favor. Você coroa. Tá? Tudo bom? Coroaia bonitinho ele. Olha aqui. É... Eu vou abrir aqui pra vocês. É um tipo de jogo que a gente faz aqui na community. The Game. Você cata aqui uma vasilha, aí você tem a surpresa. O que que tem dentro? É o quê? É um sorvete? É o quê? É um feijão? É a comida de ontem ou é a minha calcinha? Vamos ver? É a minha calcinha. Minha calcinha. Que legal. Mãe, com licença. Só uma coisa de minuto. É minute, é minute. É time, é time. Será que a gente não tá indo longe demais? Mãe, se eles descobrirem isso, capaz da senhora ser cancelada. Querido, quem me cancela é aplicativo de carro. Quem não quer subir a comunidade, cancela quando descobre. É uma raiva. Pare por você. Por quê? Porque os meus motoristas que me pegam, por mim, eles vão até em área de risco. Mas é claro, com tudo lado não tem risco certo. Tem que te... Ah, é? E tu que os motoristas não pegam? Porque olha essa cara de pobre coitada que não tem um real no bolso. Bitch! Sua mãe é uma senhora de idade, fala aí. Olha aqui, eu tô rindo porque eu fiquei um pouco chateada. Ah, desculpa. E você sabe que eu esboço a minha irritação com sorriso. É. Olha aqui, Britney. Tá bom, mãe, tá bom. Já entendi. Quer saber? Eu vou embora porque acho que eu não tô mais aguentando. Não sou obrigada a ficar olhando pra cara de vocês. Vou procurar o Wilson. Que ele sim, ele me ama, entendeu? Ele faz tudo por mim, ele me cuida, ele toma conta. Querida, o Moreira sabe tomar conta pra ele... Ele chega aqui e faz a mesma coisa, faz assim, ô Graça, toma conta. Ah, mãe, dá licença. Ah, por favor. Dá licença também, né? É tudo piadinha, né? Se eu não for descontrair o universo, o universo só me foca. Para. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer show a capela, Fravio. Ah, esquece a capela, Wilson. Esquece a capela que eu já tô pagando todo o meu pecado. Que que foi que aconteceu, meu amor? Ai, cara, eu tava lá, Deus, eu não falava agora. Ai, cara, eu tô me escuraçando. Tá, 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 olha só. Wilson, pode fazer a capela, mas eu vou ter que entrar aí com meia comissão, irmão. Ei, 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 tá me estranhando, Fravio? Que entrar aí com meia comissão? Eu não sou dona graça, não, entendeu? Você me respeita. Shhh, shhh. Para de bobeira, Wilson. Entra com... Para de bobeira. Eu, hein? Quem é? Onde come um, come dois, quiçá come treze. Entendeu? Tu nunca ouviu falar em core, amor? Fica tranquilo, tá fechado que eu acho que tem brite pra todo mundo. Não é nada disso, não. Que se ele vai cantar sem o violão, então eu vou só dar meia comissão pra ele. É só isso. Meu cachê vai ser de quanto? Metade. Ah, eu acho engraçado é isso. Esse cachê, sabe, tá igual cachumba. Começa lá em cima e vai só descendo. É. Ouviu, sô? Tu lembra? A última serenata que tu fez pra mim não foi lá no quarto da minha mãe? Brite! Agora que eu lembrei, véi. A última vez que eu peguei meu violão foi lá no quarto da sua mãe, hein? Bingo! Você me abandonou, você me deu fora, não vem pagar de arrependida. Não, e que tarde, né? Que coisa mais... O que que tá acontecendo aqui? Hã? Eu posso entender o que que tá acontecendo aqui, Gracinha? Nossa! Por quê? Tu tá com os gringos sozinha no quarto, é isso? Ainda chega aqui na minha cara, na minha lata! Por que que você tá gritando comigo, putal? Porque você tá exagerada comigo! Eu, hein? Que exagerada é você que não faz nada, com essa sua anteninha de guaxininha aí que tá com a rádio AM, SM funcionando, né? É FM? Não, é SM mesmo, sempre mole. It's brunch. Como é que é, meu irmão? Ai, meu Deus. Tá me chamando de bruxa, parceiro? Eu sou de cascadura, porra! Entenda... Só a casca mesmo, que o resto é tudo... Porra, Moreira, tá vermelho, porra! Você tá me ofendendo de novo, é isso? Tô, claro, porra! Tá me maltratando, é isso? Porra! Eu não preciso sofrer esse tipo de maltrato! Tá, então vai pra porra! Eu vou-me embora daqui! Ah, vai mesmo! Isso é um exagero! Você fica... Tá me olhando o quê, parceiro? Calma! Calma! Calma, meu irmão! Calma, amor! Eu vou dar na cara dele, hein? Qual é, Moreira? Mas depois tu fica pedindo pra dormir de contigo! Ah, tem que se ouvir, tem que ouvir, porra! Tá gritando, porra! Dá uma educação pra esse teu morrido! Moreira ficou todo vermelho igual o Pimentel, porra! Puxa aí!